Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Tia Ju. Alana, Célia, Renata, Marta Rocha. Marcelo, Adriana. Luiz, Dionísio. Carlos Macedo, Marcelo, seu Dino. Gustavo Schmidt. Boa tarde a todas e a todos. Nosso amigo. Nosso amigo Bom Tempo. Boa tarde, presidente. Jaumir. Boa tarde. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 1º de julho de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 50ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas e 52 minutos, encerrou-se às 17 horas. Vamos, deputado Samuel. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, querido presidente. Vamos à última sessão plenário do nosso querido Palácio Tiradentes. Anuncio, em discussão única, veto total, aposto a projeto de lei complementar 4021 de autoria dos deputados. André Siciliano, Luiz Paulo, subtenente Bernardo, Lucinha, Célia Jordão, Carlos Mink, Marta Rocha, Samuel Malafaia, Carlos Macedo, Rosenberg Reis, Valdeci da Saúde, Anderson Alexandre, Giovanni Ratinho, Tinha Ju, Valdeciazio, Dionísio Lins, Jorge Felipe Neto, Marcelo Dino, Eurico Júnior, Elton José, Sérgio Fernandes, Marcos Miller, Atila Nunes e Marcelo Cabileireiro. que altera as leis 287, de 4 de dezembro de 79 e 6.338, de 6 de novembro de 2012. Dependendo de parecer, da Comissão de Emendos Condicionais e Vetos, para emitir parecer pela comissão, o nobre deputado, senhor presidente, Marcelo Dino. Senhor presidente, pela derrubada do veto. Com o parecer emitido, em discussão. Eu queria sustentar a derrubada do veto, senhor presidente. Obrigado. Para encaminhar, uma bancada que deseja encaminhar. Para encaminhar pelo PDT. Então, vou fazer o seguinte, vou abrir para encaminhamento e, enquanto isso, vou anunciar, a votação está aberta, o painel, a votação é nominal. Votando sim, rejeita o veto e aprova o projeto. Votando não, mantém o veto. Então, vamos usar o painel aberto e o grupo aberto, enquanto isso, para encaminhar pela bancada do Cidadania, nosso decano, segundo decano, Luiz Paulo. Seguida, Marta Rocha, enfermeira, Carlos Macedo e Renata. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, as que estão remotamente trabalhando, senhores deputados. Não preciso ler o projeto, senhor presidente, porque eu o conheço, decore salteado. Quero caminhar favoravelmente a derrubada do veto do PLC 40, que é de vossa autoria e também de autoria de diversos parlamentares que aderimos ao seu projeto. O governo vetou, senhor presidente, o governo vetou. Fizemos antes uma audiência pública, deputada Marta Rocha esteve presente nessa audiência pública, onde também veio a representante da Secretaria de Fazenda, onde esteve presente a douta Procuradoria-Geral do Estado, onde esteve presente, como ouvinte, representante da Casa Civil. E na audiência pública, deputado Chico Machado, ninguém obstaculou o projeto. Apenas disseram o seguinte, deputada Marta Rocha, testemunha, não temos que discutir a constitucionalidade, porque a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, já deu o parecer pela constitucionalidade. Aí o projeto vai à sanção e é vetado. A primeira objeção, senhor presidente, é que a emenda, a primeira objeção, desculpe, a primeira objeção é que poderia estar este projeto de lei afetando o regime de recuperação fiscal. segundo concepção da Subsecretaria de Finanças, da Secretaria de Estado de Fazenda. E aí, cita um trecho de uma nota técnica do Ministério da Economia que diz na sua linha D que serão aceitos aportes que sejam gerados para o RPPS que estejam previstos em leis do ente federativo. Deputada Marta Rocha, o PLC 40, ele define as receitas que serão utilizadas para a contabilização dos gastos de poder todas as receitas vinculadas ao Rio Previdência. Contribuição patronal, contribuição individual e, especificamente, receitas de royalty e participação especial. Poderia ter vinculadas outras receitas que lá estão também, até mesmo do imposto de renda. Mas quis o deputado André Siliano citar essas três receitas vinculadas por lei e não criou um critério novo. Para contabilizar as receitas, ele usa os mesmos percentuais proporcionais da lei de responsabilidade fiscal. ou seja, 6% dessas receitas contabiliza-se para o Tribunal de Justiça, 2% para o Ministério Público e 3% para a LERJ e o TCE na proporção aproximada de 1,6% para a LERJ e 1,4% para o Tribunal de Contas do Estado. Então, simplesmente, PLC 40 disciplina de como vão ser contabilizadas essas receitas, que são receitas de todos os poderes. É claro, se as receitas forem insuficientes e o Tesouro aportar a fonte 00, aí, isto não é contabilizado, porque, quando aporta a fonte 00, o Tesouro, essa receita tem que ser computada como despesa de pessoal. Então, precisava, senhor presidente, ter esses esclarecimentos, porque, necessário, obrigatoriamente, esse veto tem que ser derrubado. E acho, senhor presidente, que a Fazenda tem que aduzir, propor emendas e etc., quando o projeto tramita, não aguardar tramitar para depois dizer que vai afetar o regime de recuperação fiscal. Aliás, aliás, senhor presidente, para concluir, o Parlamento Fluminense, sob a sua direção, o seu comando, sobre a nossa, mas sobre sua presidência, vai demonstrar que tem autonomia em relação ao regime. Porque a última manifestação que eu vi do triunvirato do regime, dirigido ao chefe dos poderes, se eu tivesse que dar algum parecer ali embaixo, eu diria assim, o presidente triunvirato, passa a ser o ente soberano e máximo do Estado. Feche-se todos os outros poderes. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns. deputada Marta, nós, chamar a atenção dos senhores parlamentares, nós estamos colhendo o voto no sistema aqui, no painel e no WhatsApp, no grupo, tá bom? Deputada Marta, por favor, depois. Boa tarde a todas e todos. Presidente, antes de fazer o encaminhamento pelo PDT, eu queria fazer um agradecimento especial a todos os servidores que nos ajudam diariamente na condução das sessões legislativas. Quero fazê-los na figura do Marquinho, da Aline, da Milena e ao cumprimentá-los, cumprimentar todos aqueles que na retaguarda das nossas sessões fazem acontecer o processo legislativo. Eu não vou fazer aqui uma análise jurídica do texto da lei que aprovamos aqui porque me sinto muito contemplada com o nosso decano Augusto Paulo que ontem recebeu a nossa homenagem com a designação de uma sala das comissões com o seu nome. Mas eu quero chamar a atenção para dois elementos trazidos na fala do deputado Augusto Paulo. Primeiro, o compromisso dessa casa em manter o diálogo e o debate e assim foi feita uma ampla audiência pública com a presença de todas as representações do governo do Estado e naquele momento os representantes do governo foram simplistas em dizer que não fariam qualquer tipo de análise porque a questão da constitucionalidade já estava sendo analisada, já havia sido analisada pela CCJ. Quanto a nós, deputados, nos cabia fazer análise do mérito e o que esse projeto traz é garantir transparência, garantir exatamente que aquilo que foi apurado entre outras coisas na CPI da Previdência que a gente possa ter critérios objetivos que possam ter a análise e o controle e não só por parte do Legislativo mas também o controle social. Por isso, não nos resta outra conduta entendendo que não pode ser o regime de recuperação fiscal o condutor das ações do governo e sempre me pergunto, deputado Carlos Macedo, até onde será bom para o Rio de Janeiro ter ingressado no regime de recuperação fiscal. Tenho muitas dúvidas se isso verdadeiramente trará benefícios para o Estado do Rio de Janeiro. Portanto, quero encaminhar pelo PDT o voto sim, considerando aqui sim ao projeto e rejeitando o veto. Muito obrigada. Deputada enfermeira Regiane, Valdeque, Renata e depois Alexandre Freitas. Som no microfone da tribuna, por favor. Alô? Obrigada. Senhoras e senhores, deputados, senhor presidente, demais telespectadores, nós estamos aqui discutindo o veto do governo ao PL 3166 de 2020 que estima a receita e fixa a despesa no Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2021. Na realidade, o que nós estamos tentando aqui derrubar, deputada Renata, são alguns artigos que foram vetados pelo governador e que dizem respeito ao controle não só dessa casa, mas de toda a sociedade ao orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou ler aqui os parágrafos que foram vetados. O artigo 14, ele diz o seguinte, fica vedado o contingenciamento dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então, o governador está vetando esse artigo que diz que ele não pode tirar o dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza para usar em outras coisas que ele queira utilizar. Nós achamos que o dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza não pode ser mexido, né? Então, nós queremos aqui derrubar esse veto. O artigo 18 diz o seguinte, o Poder Executivo deverá enviar à Comissão de Orçamento da LERJ semestralmente a relação de todos os incentivos fiscais concedidos por meio de renúncia de receita no ICMS para a transparência de todos os parlamentares. Então, o governo está vetando o que nós estamos pedindo que é a transparência quando ele quer isentar alguma empresa. Então, não dá para a gente no orçamento a gente aceitar que o governador vete o artigo 18. O artigo 21, companheiro, diz o seguinte, para fins de transparência e legitimidade no processo de execução orçamentária que é o que nós estamos discutindo aqui, o PD Executivo fica autorizado a realizar audiência pública na LERJ com ampla divulgação e incentivo da participação popular nos termos do artigo 48. então poderão ser realizadas audiências públicas com os secretários e secretárias dos órgãos estaduais com o objetivo de discutir e elucidar as ações prioritárias de cada pasta. Ou seja, nós queremos garantir a prerrogativa da Casa Legislativa. Os secretários do Executivo tem que vir aqui na Casa e o Governador quer vetar isso. É um absurdo, né, nós achamos que essa Casa tem que sim, senhor Presidente, derrubar esses vetos assim como o artigo 23, o artigo 24, o artigo 25 e o artigo 26. São questões importantes para a sociedade, são questões importantes para o Parlamento Estadual onde a gente garante a prerrogativa de construir, né, construir junto um rio mais saudável, um rio mais capaz de gerir as suas políticas e garantir a população fluminense, né, garantir melhorias concretas tanto em termos do orçamento quanto também, deputado Chico, da gente garantir que esse Estado cresça politicamente, socialmente e economicamente. Obrigada, senhor Presidente. Deputada Renata, olha só, nós estamos encaminhando a votação, por favor, tá bom? Votação nominal, votando sim, derruba o veto, votando não, manter o veto. Três minutos para encaminhamento de bancada. senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estou encaminhando aqui enquanto líder do PSOL o voto da nossa bancada com relação ao projeto de lei complementar 40 de 2021 de autoria do presidente desta casa, André Siciliano, com contoria de outros deputados e deputadas dessa casa. Nesse sentido, senhor Presidente, alertar que esse PL ele altera o cálculo de receita previdenciária por poder. Então, nesse sentido, o projeto de lei complementar foi vetado pelo governador do Estado com um argumento que eu considero absurdo para aquele que está no poder executivo. O argumento é justamente motivações técnicas. Quando a gente tem o poder executivo dizendo que vai vetar um projeto por motivações técnicas, seria razoável apresentar quais características seriam impossíveis para adequar ao projeto. mais na justificativa do poder executivo, ele diz que o PL se trata de alocação de receitas para cobertura de déficit autorial no plano financeiro do regime próprio de previdência social do Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, esse não é o objeto do PLC em voga, visto que não é definida nenhuma nova receita de fato, apenas é apresentada uma nova metodologia de um rateio desta própria receita, de forma que cada poder tenha uma parte computada. Assim, se antes as receitas previdenciárias eram computadas apenas na contabilidade do poder executivo, passará a ser contabilizada também na receita dos demais poderes. Então, tal medida foi provocada pela alteração da LRF pelo LC 178 de 2021 ambas são leis federais que determinam que os gastos com inativos e pensionistas mesmo que arcados com recursos de outro poder ou órgão serão computados no cálculo do limite de gasto do respectivo poder ou instituição constitucional. Então, senhor presidente, destacamos inclusive o termo escrito contabilizado uma vez que o fluxo financeiro se mantém inalterado sendo o poder executivo o responsável pela despesa. Nesse sentido, senhor presidente, nós encaminhamos pelo pessoal o voto sim ao PL e não ao veto do senhor governador do poder executivo que apresentou motivações técnicas para não arcar com o projeto que essa casa aprovou. Muito obrigada, senhor presidente. Eu, na verdade, depois da deputada enfermeira estava escrito deputado Carlos Macedo e aí eu chamei o nome do deputado Valdeque Carneiro. Sem problema nenhum. O Macedo está abrindo mão mas o Alexandre Freitas pediu para encaminhar a votação. Também é o presidente. Então é Valdeque seguido a deputado Carlos Mink porque o Alexandre não está no plenário. Valdeque, três minutos para Valdeque. Mais uma vez estamos em processo de votação, votação nominal, veto aposto ao projeto de lei complementar 40 de 21. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero fazer encaminhamento pela bancada do PT pela derrubada do veto a esse projeto, ao projeto de lei complementar 40 de 2021 que na verdade como disse a deputada Renata não institui regra nova alguma mas apenas faz a modificação dos critérios de rateio das receitas que alimentam os regimes previdenciários do Rio de Janeiro. Quero lembrar deputado Flávio Serafini quero lembrar do trabalho de fôlego de muito fôlego feito pela CPI do Rio Previdência presidida por vossa excelência que foi a fundo foi a fundo para entender as contradições e os problemas decorrentes de algumas decisões graves tomadas nos últimos anos pelos governos servidores estaduais em relação a previdência social e consequentemente em relação ao direito à aposentadoria e ao direito à pensão de servidores estaduais. Quero lembrar por exemplo da segregação de massas em 2012 que instituiu dois regimes e um deles fadado à insolvência em função do fato de que desde então só um outro regime novo criado passou a ser alimentado mais regularmente. Quero mencionar sobretudo a grande contradição da antecipação de recursos de royalties com operações bilionárias mas muito lesivas pelas condições em que foram contratadas muito lesivas até hoje e nos próximos anos até 2028 para os cofres estaduais. Então é curioso que o governo do estado vete esse PLC com uma alegação técnica superficial sem uma discussão a fundo da matéria e ao mesmo tempo não tem até agora um plano claro delineado sobre como vai fazer para resolver as condições dracodianas injuriosas lesivas que esses contratos de antecipação de royalties no mercado internacional deputado Márcio Pacheco as chamadas operações Delaware como que isso vai ser equacionado nas contas públicas do estado e notadamente em relação às receitas previdenciárias por isso o encaminhamento do PT em relação ao PLC em relação ao veto é por sua derrubada e pela manutenção do projeto. Agradeço o deputado Valdeck com a palavra o deputado Carlos Mink e vou fazer a chamada nominal em seguida e pedir aos parlamentares presentes que ao final das sessões extraordinárias do dia de hoje a gente possa estar aqui no plenário e tirar uma foto aqui para ficar para a história do parlamento ok? Também com os assessores como fizemos no final do ano passado Deputado Carlos Mink Presidente Espera aí Espera aí um instante Mink Oi Samuel Está baixo o som Samuel Um pouco Não, não terá mas aí eu vou abrir eu vou abrir ao final tá ok? Vamos dar uma saudação para cada parlamentar que desejar o final tá? Ok Samuel Malafaia já está escrito Deputado Carlos Mink Presidente Democrático André Siciliano pela bancada do PSP eu queria encaminhar o voto sim pela derrubada do veto total aposto ao projeto de lei complementar 40 de 21 do qual eu sou autor e como já foi dito aqui pela deputada Renata Souza pelo deputado Valpeck ele corresponde a um acúmulo desse parlamento houve uma CPI sobre a questão previdenciária essa proposta tem doastra legal em leis federais se nós queremos clareza transparência e justiça que cada poder arque com seus gastos e também receba as receitas correspondentes fica fácil ver aonde há equilíbrio aonde há déficit e os esforços que tem que ser feitos por cada poder para equalizar para fazer face a essa despesa quando tudo está no mesmo saco ou quando você separa responsabilidade mas não separa a receita você não permite que cada poder se responsabilize e tome medidas por isso que pelas razões apontadas por Renata e Valdeck o PSB vota sim pela derrubada do veto e a favor do projeto aproveito presidente dentro do tempo ainda a declarar também o voto sim ao PL anterior que teve veto parcial que estima receita e fixa despesa pela derrubada desse veto parcial a enfermeira Rejane ela foi feliz ela elencou cada um dos pontos que foi que o projeto da pauta é outro eu sei tudo bem então tudo bem esse projeto da pauta o PSB declara o voto sim pela derrubada do veto só antecipei que no outro também vamos votar sim pela derrubada do veto parcial pelas razões da Rejane e outras mais inclusive a questão da transparência nos incentivos fiscais e vários outros pontos obrigado presidente bem o deputado Anderson Alexandre ele quer declarar o voto eu entendi isso na fala dele nós estamos fazendo encaminhamento pela bancada deputado deputado Anderson o presidente vai proceder a chamada nominal sim Anderson eu acho que não sei se o Wando está eu não posso encaminhar pela bancada pode claro que pode dois minutos então gostaria de encaminhar pela bancada de solidariedade já votei lá no grupo o voto sim pela derrubada é lamentar como eu tenho falado infelizmente a equipe técnica do governo continua frágil e fraca para uma gestão com a quantidade de investimento que o estado do Rio pode fazer então queria declarar pela solidariedade aproveitar agradecer a indicação do Wando Família o novo líder de solidariedade a minha indicação como membro efetivo das normas internas e proposições externas o orçamento finanças fiscalização financeira e o controle também como membro efetivo agradecer o senhor e aproveitar para dizer do meu voto da minha satisfação com relação ao Luiz Paulo ontem eu escutei a homenagem terá meu voto e meu apoio tá bom acho que a homenagem tem que ser feita em vida realmente muito obrigado deputado Alexandre Freitas dois minutos presidente quando eu entrei aqui nesse parlamento já era notória a crise fiscal que o estado do Rio de Janeiro vem enfrentando por diversas vezes vejo vejo colegas falando que o Rio de Janeiro tá no buraco que a gente precisa sair precisa se recuperar mas esse projeto vai botar o Rio de Janeiro num caminho muito ruim a gente vai criar uma manobra fiscal pra que poderes que durante anos não fizeram seu dever de casa vai ser muito ruim pro estado do Rio de Janeiro que o judiciário não olhe pra dentro e não vejo o quanto que ele precisa economizar a gente chegou a uma situação tão insólita e tão irreal que o judiciário hoje é credor do executivo e a gente viu isso na nossa CPI do Rio Previdência é algo completamente absurdo que o dinheiro da população fluminense seja usado por um poder pra ele se tornar credor de outro e é sempre bom lembrar que o parlamento ele é fiscal da atividade de fim do executivo mas ele é fiscal orçamentário de todos os poderes e órgãos autônomos mas infelizmente caso seja derrubado o veto do governador nós não vamos estar cumprindo com o nosso trabalho então por isso o novo encaminho é pela manutenção do voto ok o presidente irá proceder a chamada deputado Alexandre Quinoploch deputado Alexandre Quinoploch deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes deputado André Correia deputado André Correia deputado Charles Batista deputado Charles Batista deputado Coronel Jairo deputado Coronel Jairo deputado Coronel Salema como vota Coronel Jairo sim deputado Coronel Jairo vota sim deputado Coronel Salema deputado Coronel Salema deputada Dani Monteiro deputada Dani Monteiro voto sim presidente deputado Eliomar Coelho voto sim presidente deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Fábio Silva deputado Fábio Silva deputado Felipe Soares deputado Felipe Soares deputado Felipe Poubel deputado Felipe Poubel deputado Flávio Serafini aqui desculpa um instante Flávio Samuel seu som está aberto Samuel ok Flávio sim pode ser presidente o projeto de forma alguma significa nenhum tipo de responsabilidade com o Rio Previdência o que ele faz é regulamentar porque como a gente tem receitas acessórias ao Rio Previdência principalmente os royalties do petróleo que são para compensar uma poupança anterior que o Rio Previdência tinha que ter formado com a contribuição dos poderes e essa poupança foi usada pelo próprio poder executivo essas receitas elas servem para compensar o que os diferentes poderes já contribuíram então ao fazer essa distinção ao fazer o que esse projeto faz o que ela faz é deixar mais nítido o que essa receita representa sendo proporcionalmente dividida como contribuição entre os três poderes então sou favorável ao veto a derrubada do veto porque o que ela faz é regulamentar um processo que contabilmente já acontece dessa forma Obrigado deputado Flávio Presidente você acabou de me chamar eu estava subindo da escada sim hoje é o primeiro dia que eu vejo o encerramento da sessão é o primeiro dia que eu vejo o deputado Alexandre de Máscara parabéns é parabéns viu como é você nota deputado Eurico Júlio ok deputada Felipe deputada Franciane Mota deputada Franciane Mota deputado Jorge Felipe Neto deputado Jorge Felipe Neto deputada Lucinha deputada Lucinha deputado Luiz Martins deputado Luiz Martins deputado Marcelo cabeleireiro voto sim senhor presidente deputado presidente Luiz Martins Luiz Martins voto sim deputado Luiz Martins vota sim deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Marcos Abraão deputado Marcos Abraão deputado Marcos Miller deputada Mônica Francisco voto sim presidente deputada Mônica vota sim deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo deputada Renata Souza deputada Renata Souza deputado Renato Zaca deputado Renato Zaca deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputada Rosane Félix deputada Rosane Félix deputado Samuel Malafaia Samuel Malafaia vota sim deputado Sérgio Sérgio Fernandes voto sim presidente pela derrubada do vento deputado subtenente Bernardo deputado subtenente Bernardo o homem hoje está de terno novo deputado Vandro família deputado Vandro família deputado Valdeque Carneiro voto sim senhor presidente para derrubada do vento deputado Wellington José voto sim senhor presidente obrigado meu irmão presidente irá proceder a segunda chamada deputado Alexandre Kinoploch deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes deputado André Correia André Correia deputado Charles Batista deputado Charles Batista deputado Fábio Silva deputado Fábio Silva deputado Felipe Soares deputado Felipe Soares deputado Felipe Paul Bel deputado Felipe Paul Bel deputada Franciane Mota deputado Jorge Felipe Neto deputado Jorge Felipe Neto deputada Lucinha deputada Lucinha deputado Márcio Canella, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Pedro Ricardo, deputado Pedro Ricardo, deputado Vando Família votou sim, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rosane Félix, deputada Rosane Félix, Charles Batista votou sim, deputado Subtenente Bernardo, deputado Subtenente Bernardo. A presidência irá proclamar a votação. Votaram 55 senhores parlamentares, dois não, 53 sims. O veto foi derrubado. Retorno ao governo. Anuncio, veto, passeio, aposto ao projeto de lei 588 de 2019, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei 6.165 de 15 de fevereiro de 2012, pendente de pareceres da comissão, de pareceres da comissão de meios constitucionais e vetos. Deputada, deputado Marcelo Dino, projeto da deputada Marta Rocha. Pela derrubada, senhor presidente. Queria encaminhar, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo vai encaminhar antes, porém, anuncio que o painel... Quero encaminhar também, presidente. Painel, por favor. Quero encaminhar pelo PDT. E os grupos lá para recebimento de votação. Votando sim, derruba, rejeita o veto e aprova o projeto. Votando ou não, mantém o veto. Para encaminhar pela liderança de governo, presidente. Então, para encaminhar, deputado Luiz Paulo, deputada Marta e depois deputado Márcio Pacheco. Penderia dois, três minutos, por favor. E o sistema já está aberto para votação. Senhor presidente, deputado André Siliano, senhora deputada Marta Rocha, autora do projeto original, senhoras e senhores deputados. Deputado Valdez, presidente da Casa, deputado André Siliano, propôs ao Parlamento o plano de cargos e salários simplificado da saúde. Que é fazer justiça a um segmento do Estado que, há duas décadas e meia, não teve nenhum auxílio, aumento, correção de remuneração nem plano de cargos e salários. Esta Casa, no acordo com o presidente, já acordado com o governo, não emendou o projeto, não emendou e aprovou o projeto. Era o segundo plano de cargos e salários. E no primeiro plano de cargos e salários, que não houve acordo, tinha um dispositivo dizendo que ficava aquele primeiro ao talante do triunvirato de imperatrizes e imperadores do regime de recuperação fiscal. E o segundo projeto, não revogou aquele dispositivo. E aí a deputada Marta Rocha conseguiu colocar em pauta o PL 588 de 19. E no projeto da deputada Marta Rocha, nós produzimos uma emenda para revocar, revogar o dispositivo do PCCS da Saúde, o primeiro e não o segundo, acordado com o governo e acordado com o conjunto das lideranças da saúde. Onde a deputada Marta Rocha, a deputada Rejane participaram efetivamente. Então, suprimimos essa emenda. E o que vamos votar agora é que o governo vetou, deputado André Siliano, e vetou com três justificativos. A primeira é quase irrisível, porque que é o Executivo nos ensinar a legislar. Em linguagem popular, diz que a nossa emenda é um bacalhau. Deputado Valdeck, se contar quantas emendas nós já fizemos desse tipo, para ajudar o governo, não seria mais bacalhau. Seria uma bacalhoada completa. É muito comum se fazer isso quando há acordo entre as partes. E o plano de carbo-salário foi acordado, já devia estar sendo pago, já devia estar sendo pago. Mas, segundo a deputada Marta Rocha, até a semana passada, nenhum real caiu na conta dos funcionários. Então, a primeira justificativa é absolutamente desproposital. A segunda, a segunda, é que teria vício, deputada Marta Rocha, vício de iniciativa, porque caberia ao governo ter essa iniciativa. O projeto, deputado André Siliano, originou aqui, não originou lá. Então, a segunda hipótese é ridícula. E a terceira, vou ler o que está escrito. Não é demais consignar que tais medidas poderiam incorrer em afronta às regras impostas pelo regime de recuperação fiscal. Ora, se o plano está aprovado por acordo e sancionado, evidentemente, se o regime vai querer obstacular, vai querer obstacular o plano e não a derrubada desse veto. Agora, disse no meu encaminhamento anterior, se o parlamento fluminense, se o poder executivo, se o poder judiciário se renderem ao triunvirato do regime, não tem mais poder no Estado do Rio de Janeiro, serão eles governadores, legisladores e poder judiciário concomitantemente. E nós não vamos nos render a uma intervenção no Estado do Rio de Janeiro, visto que estamos lutando para nos mantermos num regime democrático. Por isso, senhor presidente, estou votando pela derrubada do veto e pedindo o voto sim, sim ao projeto e contra o veto. Muito obrigado. Ok. Para encaminhar, deputada Marta Rocha, está conosco o vereador de São Gonçalo, o Juan Oliveira. Seja bem-vindo, meu irmão. Deputada Marta, em seguida Valdeques, depois Carlos Mink. Presidente, eu fiz essa opção de fazer o encaminhamento pela derrubada do veto desta tribuna, talvez porque hoje seja um dia muito especial para todos nós, o dia que nós vamos deixar de estar nesse belo palácio, esse palácio que se chama Tiradentes, esse palácio que, pelo seu próprio nome, já nos lembra quais as grandes lutas que se travou no Brasil e se continua lutando. E eu faço, presidente, nesse momento, lembrando aqui dos momentos de debate, dos momentos que travamos aqui, seja na defesa dos servidores ou seja na defesa do povo desse Estado. E eu quero saudar aqui os servidores da área da saúde. Veja aqui conosco a nossa queridíssima Marileia, André Ferraz e tantos outros servidores que caminharam pelos gabinetes para nos mostrar o estado de abandono que sofriam diante daquilo que recebiam como fruto do seu trabalho. E assim nasceu o PCCS, uma luta de 30 anos que foi consolidada na legislatura passada, mas que, por si só, a lei não foi capaz de dar o devido reconhecimento que mereciam esses servidores. Foi fundamental a intervenção feita por esta Casa, foi fundamental a liderança do presidente André Siciliano e eu quero agradecer aqui ao líder do governo, Márcio Pacheco, dizendo que não faço parte da bancada do governo, que sou uma das deputadas mais críticas ao governo do Estado. Mas quero reconhecer na figura do deputado Márcio Pacheco a sua capacidade de ouvir, a sua capacidade de construção de pontes, mas nós não podemos aceitar que ainda hoje, 1º de julho, nenhum dos servidores da saúde tenham recebido o aumento que foi devido. Eu quero agradecer, presidente, quando a V. Exª utilizou um projeto de nossa autoria, que é um projeto que tratava da área da saúde, que tratava do reconhecimento aos trabalhadores que atuaram no atendimento à ranceníase e com a sabedoria que é comum ao deputado Luiz Paulo, aglutinando o mesmo interesse da defesa do servidor do Estado, aglutinando aqui uma estratégia que não é um bacaréu não, governador, pelo contrário, é a união de propósito feita pelos parlamentares que defendem o serviço público nesse Estado. Então, presidente, hoje, que bom que nós vamos encerrar a nossa caminhada nesse belo palácio que passa a ser um centro cultural, mas que nós vamos encerrar cumprindo a nossa missão de proteger os servidores desse Estado e de reconhecer e valorizar e garantir aquilo que foi acordado neste plenário, que é nada mais, nada menos do que dar a esses servidores um plano de cargos e salários que não está à altura do que eles merecem, mas que foi uma construção daquilo que foi possível para que, de uma vez por todas, esses servidores possam ter de todos nós o reconhecimento pelo papel importante, pela dedicação, pelo compromisso com o povo do nosso Estado. Acho que é importante dizer, viva o Sistema Único de Saúde e viva os servidores da saúde do Estado do Rio de Janeiro. Assim sendo, encaminho o voto sim ao projeto pela derrubada do veto. Muito obrigada. Deputado Valdeque, em seguida, deputado Márcio. Presidente, eu pedi até antes da Marta. Valdeque, perdão, é a deputada enfermeira aí já. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado Valdeque, também pela gentileza. Na realidade, nós estamos aqui, mais uma vez, discutindo uma coisa que tem décadas dentro dessa casa. Uma discussão de décadas, que é uma valorização dos profissionais da área da saúde, dos servidores da área da saúde do Estado do Rio de Janeiro. O plano de cargos, carreiras e salários, que começou, deputados, num processo de discussão, desde o governo garotinho. Desde o governo garotinho. E de lá para cá, esses trabalhadores nunca foram contemplados com plano de cargos, carreiras e salários, que deveriam, né, da condição financeira e de progressão na carreira para esses servidores. Na realidade, mais uma vez, estamos aqui para derrubar um veto de um artigo que foi colocado na lei em 2012, que naquele momento garantia a aprovação da lei do PCCS. Foi colocado na lei uma emenda que, naquele momento, garantia a aprovação do plano de cargos, carreiras e salários por essa casa legislativa. E entendíamos que, naquele momento, com aquela emenda, o PCCS sairia dos papéis e estaria no bolso dos trabalhadores da área da saúde. No entanto, de 2012 para cá, nada foi feito e hoje, na data de hoje, a gente precisa derrubar um veto de um projeto da deputada Marta Rocha que derruba aquela emenda que derruba que derruba aquela emenda de 2012. Aquela emenda de 2012, hoje, significa o impencilho para que o governador possa implementar o PCCS. E o governador veta. O governador veta. Por que o governador veta, companheiros? Porque, mais uma vez, não se tinha interesse de garantir um percentual, um dinheiro, um penduricalho, alguma coisa que garantisse a sobrevivência desses servidores que estão à míngua. Deputado Márcio Pacheco, nós chegamos a um acordo. Deputado, ontem, os trabalhadores da área da saúde, os sindicatos da área da saúde, e aqui está a presidenta do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, a enfermeira Mônica Armada, que estava aqui ontem solicitando a essa casa que derrubasse o veto ao projeto da deputada Marta Rocha, que pudesse viabilizar alguma garantia aos servidores da área da saúde. Conseguiu-se, com muita pressão, que houvesse um acordo com o governo. Hoje, às três horas da tarde, e esse eu soube porque estive com o secretário de Saúde pela manhã, tem uma mesa, tem uma reunião que garante esse acordo que foi feito dentro dessa casa, que é derrubar o veto feito ao projeto da deputada Marta Rocha, o projeto 588, que altera a lei 6165, e que não é nenhum bacalhau. Mais uma vez, deputado Marcelo do Seudino, foi a forma que se pensou para garantir e viabilizar o recurso financeiro, a ajuda financeira para que o PCCS conseguisse, de fato, entrar no bolso dos trabalhadores. Eu pergunto, deputado Marcelo do Seudino, que eu sempre sou muito cética, vamos conseguir avançar dessa vez? Segundo o líder do governo aqui dentro, está tudo acordado, mas a gente só vai ter essa garantia de fato quando sair no contra-cheque dos trabalhadores, quando estiver de fato na folha de pagamento dos trabalhadores, a garantia do PCCS, do dinheiro no contra-cheque, do recurso no bolso dos trabalhadores. Aí sim, nós vamos parabenizar o governo Claudio Castro. Aí sim, nós vamos falar que depois de anos, de décadas de luta aqui dentro dessa casa, o PCCS saiu do papel e nós conseguimos realmente fazer com que os trabalhadores tivessem um pouquinho de dignidade, porque não estão com dignidade. Um plano de cargos, carreiras e salários não é somente a questão financeira, mas a progressão na carreira e outras coisas que estão embutidas no plano. Mas vamos ver, vamos dar esse crédito, vamos acreditar, porque os trabalhadores da área da saúde é que precisam dessa vitória, porque foram anos, décadas de luta e a gente espera que na data de hoje a gente consiga mais essa vitória aqui dentro do Parlamento. Parabéns, deputada Marta Rocha. Parabéns, deputado presidente da LERJ, o nosso querido André. André, você, a gente sabe, você é o presidente democrático que a gente tem aqui dentro da casa. E é por isso que nós acreditamos que esse acordo vai ser cumprido e a gente espera que, de fato, os trabalhadores da área da saúde possam viver essa vitória na data de hoje. A última dentro dessa casa, a última, a última sessão desse Parlamento que foi feita aqui dentro dessa casa. A gente espera que, na data de hoje, o PCCS saia do papel e a gente consiga cumprir uma promessa de anos, que é a valorização dos trabalhadores da área da saúde. Muito obrigada. Deputado Valdeque Carneiro, em seguida, Márcio Pacheco e deputada Renata. Pediríamos, pediria aos senhores parlamentares, Carlos Mink, após a Renata. Podéssemos ser breve. Deputado Valdeque. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, como já se disse aqui e repetimos muito nesta semana, é muito emocionante, tocante fazer essas últimas sessões plenárias ordinárias do Palácio Tiradentes. Essa é uma casa histórica, mas é uma luta histórica também. A luta de servidoras e servidores da saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, do IASERJ, há décadas pedindo o direito, a exemplo de outras categorias do Serviço Público Estadual, o direito, deputado Wellington José, deputado Marcelo Cabileireiro, de ter um plano de cargos, carreiras e vencimentos para organizar as suas vidas profissionais, as suas trajetórias, os seus investimentos em formação, em desenvolvimento profissional. Pois bem, esta luta encontrou na ALERJ um importante espaço de diálogo e de interrupção. O deputado André Siciliano tem um papel central nesse processo, porque presidiu inúmeras rodadas de reunião na legislatura passada e nesta também, para garantir que isso acontecesse de fato. Nós participamos, como vários deputados e deputadas, notadamente aqueles que intervieram agora há pouco na tribuna e outros que ainda vão se manifestar. De fato, quando voltamos à lei, em 2018, houve, deputado Enfermeira Regiane, uma pressão, quase uma condicionalidade, para que aprovássemos a lei do plano em 2018, aquele parágrafo primeiro no artigo 18, que, como disse o Luiz Paulo, e essa é uma reflexão importante, André, coloca decisões tomadas pelo Parlamento Estadual, sancionadas pelo governador, sob o crivo desta troika, uma verdadeira troika, que se coloca acima dos poderes constituídos, inclusive, se dando a pachorra ao direito de expedir ofícios, expedir ofícios dirigidos aos chefes de poderes, como se constituíssem, eles mesmos, um novo poder da República. Isso é muito sério, isso é muito grave. Eu mesmo apresentei um projeto de lei para suprimir este parágrafo primeiro do artigo 18 da lei do PCCS da Saúde. E agora, neste bom projeto da deputada Marta Rocha, essa emenda foi apresentada e foi objeto de veto do governador. O que está em jogo? E aí concluo. O que está em jogo? Duas coisas estão em jogo. Em primeiro lugar, não podemos abrir mão, até porque o movimento PCCS já negociou com muito espírito aberto e entendeu que era preciso ajustar o plano para começar a sua implementação. O deputado André Siciliano explicou aos deputados o que estava em jogo, qual era o diálogo, e que era preciso, inclusive, que ninguém emendasse o projeto. Em confiança ao André, ninguém emendou o projeto. E aconteceu o que havia sido pactuado. Agora, precisa acontecer no contra-cheque dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde. O governador Cláudio Castro, deputado Márcio Pacheco, o governador Cláudio Castro, em reunião com o coletivo do movimento PCCS, já assumiu o compromisso, assumiu o compromisso de que com a nova lei, deputado Márcio, com a nova lei, o PCCS da Saúde seria implementado implementado a partir de junho. Nós estamos começando o mês de julho e a gente espera que seja apenas um atraso procedimental. Não podemos esperar mais. Isso está em jogo. O PCCS da Saúde já tem uma lei que o ajustou. não há mais nenhuma desculpa, nenhum pretexto e nenhum argumento para não dar uma resposta no contra-cheque dos trabalhadores a essa luta histórica, que não é apenas dos trabalhadores, é uma luta também do Sistema Único de Saúde, é uma luta também em defesa do SUS. E, por último, dizer a outra coisa que está em jogo, deputado Dionísio Lins, o que está em jogo é que nós não podemos, não podemos nos ajoelhar diante de toda e qualquer diretriz do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal. Temos que dialogar, temos que ponderar, temos que conversar, mas este Conselho não pode se transformar, Márcio, num metapoder, é um metapoder acima de todo mundo. Tem gente que foi eleita, deputados foram eleitos, o governador foi eleito vice-governador e assumiu o governo do Estado como manda a Constituição diante dos fatos que aconteceram. O Poder Judiciário está constituído na forma da Constituição e o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal. Essa é uma questão importante para nós. Nós temos que fortalecer a autonomia dos poderes, não é supremacia, não é soberania, mas a gente não pode se curvar a essa troca. Por isso, sim, sim, a emenda e pela derrubada do veto PCCS da Saúde já no salário das trabalhadoras e dos trabalhadores da Secretaria e do IASF. deputada Renata, seguida Márcio, fica por último, deixa o Miki depois. Agora, é encaminhamento de voto, são três minutos, por favor. senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, farei aqui o encaminhamento de voto da bancada do PSOL, entendendo o quanto que é importante reconhecer nesse momento não só um plano de cargos e salários dos enfermeiros, daqueles e daquelas que hoje na área da saúde estão fazendo um papel fundamental. Então, derrubarmos esse veto é uma questão humanitária, mas é uma questão também de reconhecimento dos agentes de saúde que fizeram um trabalho fundamental em especial nesse momento. A gente vive uma crise sanitária, uma crise humanitária sem precedentes. Reconhecer e valorizar os profissionais da saúde é mais que obrigação do governo do Estado. Ninguém aqui está pedindo qualquer coisa absurda para o governo. A gente está pedindo aqui que reconheça esses profissionais como são. E é isso. Então, quando o governador veta, ele manda um recado muito ruim para a nossa sociedade de que esses profissionais que estão dando a sua vida para salvar a vida de outras pessoas dentro das unidades de saúde não pode ter seu plano de cargo de carreira reconhecido. Isso é escandaloso. É por isso, senhor presidente, que nós estamos encaminhando aqui pela bancada do PSOL o voto sim para a derrubada do veto que o governador está dando aos profissionais de saúde do Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa entender que saúde é dignidade humana, saúde é a possibilidade de sobrevivência em plena uma pandemia que já matou mais de meio milhão de pessoas, que só no Estado do Rio de Janeiro já matou mais de 50 mil pessoas. Então, senhor presidente, essa casa faz justiça quando derruba o veto do governador àqueles e aquelas que trabalham na área da saúde. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Carlos Mink. Presidente democrático André Siciliano, foram séculos, Mônica Francisco, para a punição da escravatura. Foram séculos para as mulheres terem direito a voto. Foram séculos das pessoas não proprietárias de terra poderem votar. Estamos falando de direitos de cidadania. Hoje, estamos reverenciando os profissionais da saúde que não se vendem e que não se rendem. graças a ele, a eles, a elas, valorosas, valorosos, esse parlamento atendeu esse apelo. Fez antirífilos, aprovou projetos, negociou, acreditou no governo e hoje vai derrubar esse veto. Porque a derrubada desse veto significa a manutenção de uma cor. Eu respeito quem nessa pandemia está na linha de frente enquanto bolsofírus tem todas as vacinas e a fundo o governo em corrupção. Esses funcionários se afastam das famílias, ficam noite e dia acompanhando pessoas, algumas agonizando, sem máscara, sem oxigênio. Qual é a resposta que eles têm? Seus direitos suprimidos e vetados. Isso não é justo. Isso não é respeitar os profissionais da saúde. Parabéns, Marta Rocha. Parabéns, André Siciliano. Esse parlamento não vai se ajoelhar. Esses profissionais estão há décadas lutando. terão ser reconhecidos e pago. Liberdade abre as asas sobre nós. Vivos profissionais da saúde, respeito a quem está na linha de frente contra o descumprimento do ator. votados, sim, pela derrubada do Pé. Deputado Márcio Pacheco, por favor. Depois vamos à chamada nominal. política de política de Então, eu acho que tem um caminho bonito para a gente terminar. Dá para dar uma contribuição importante. Senhor presidente, nobres colegas, talvez seja aqui uma das últimas, e se não a última oportunidade, deputado Valdeck, deputada Renata, de usar essa tribuna tão importante para o nosso Estado e tratar de um assunto tão importante para o nosso Estado. E é nessa mesma toada que eu quero me dirigir à minha querida amiga Marilé Hermon e aos servidores da saúde do Estado. Por óbvio, as razões técnicas, e aqui não me caberá tratar deste mérito, mas as razões técnicas do veto por entender que a matéria do artigo 18, ora vetado, de fato, matéria estranha ao projeto da deputada Marta Rocha. Mas, no mérito, eu quero aqui consolidar o acordo que fizemos. Então, por isso, a despeito de que há toda a legitimidade para que se discuta de que não havia necessidade, de fato, do veto parcial, há uma necessidade legislativa, regimental e procedimental e que foi ali amparada, mas em nenhum momento houve do governo o não adimplemento do acordo que fizemos nessa casa. E fizemos isso com diálogo, fizemos isso com diálogo com a categoria, o governador Claudio Castro atendeu a categoria, estiveram presentes, eu atendi como líder do governo e, portanto, num trabalho feito pelo presidente, deputado André Siciliano, acomodamos o texto para que não houvesse prejuízo no acordo na matéria acolhida pela deputada Marta Rocha. Então, eu quero aqui, em primeiro lugar, encaminhar pela liderança de governo a derrubada do veto parcial. Em segundo lugar, dizer que às 15 horas de hoje a Casa Civil, senhor presidente, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Saúde estarão reunidos para tratar da operacionalização deste processo da implantação do PCCS da saúde. Qualquer informação será dada a posteriori. Portanto, fica aqui o compromisso de que hoje, às 15 horas, numa reunião fechada, a deputada Regiane que há pouco me perguntou, fechada não porque não podemos participar, mas é porque é uma reunião de trabalho do governo para ajustar calendários, procedimentos, mas, repito, ontem à noite eu estive com o governador Cláudio Castro e mais uma vez trago aqui o compromisso do governador Cláudio Castro na implantação do PCCS. Então, meu amigo e presidente, deputado André Siciliano, o governo Cláudio Castro, juntamente com Vossa Excelência à frente desta casa, com muito respeito aos servidores da saúde, creio eu, nós estamos fazendo história, porque há muito que os servidores da saúde lutam pelo PCCS e sei, deputado Valdeck, que não é fácil porque já tivemos muitas barreiras aqui no parlamento, mas com diálogo, com muito respeito mútuo, com dando valorização à luta, ouvindo o parlamento, sejam os parlamentares da oposição ou mesmo dos que figuram na bancada do governo, o mais importante é que todos, de forma uníssona, tenham o mesmo respeito pela saúde do Estado. Então, minha querida amiga Marileia, no seu exemplo e de todos os servidores da saúde, o meu encaminhamento é pelo voto sim, pela derrubada do veto, presidente. Vamos à chamada nominal. Deputado André Correia, deputado André Correia, deputado Carlos Mink, deputado Carlos Mink, voto sim, deputada Célia Jordão, queria aqui agradecer a presença do nosso amigo deputado e dublê do secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha. Também saudar o vereador do município do Rio de Janeiro, Rogério Amorim. Seja bem-vindo. Voto sim, senhor presidente, parabenizando a iniciativa da deputada Marta Rocha e saudando aqui os servidores presentes, dizendo a importância da valorização dessa mão de obra e em especial a deputada Marta nesse momento de pandemia em que eles mostraram através do seu trabalho o tamanho da sua importância. Deputado Charles Batista, deputado Charles Batista, deputado Coronel Jairo, como vota o deputado Coronel Jairo? Deputada Dani Monteiro, como vota, Coronel? Sim. Voto sim. Obrigado. Deputada Dani Monteiro, deputada Dani Monteiro, deputado Daniel Librelon. Presidente, sim. Deputada Dani Monteiro, vota sim. Ok. Dani Monteiro, vota sim. Deputado Daniel. Deputado Daniel Librelon. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Eliomar Coelho. Voto sim, presidente. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Pobel. Deputado Felipe Pobel. Deputado Flávio Serafini. Voto sim, senhor presidente. Os profissionais da saúde merecem seu PCCS. É uma categoria muito sofrida e tem demonstrado mais do que nunca a sua importância e a gente tem que trabalhar para que esses acordos sejam mantidos e esses profissionais sejam valorizados. Voto sim. Deputada Franciane Mota. Voto sim. Franciane Mota vota sim. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Jair Bittencourt. Voto sim, senhor presidente. Gustavo Schmidt votou sim. Giovanni Ratinho vota sim. Deputado Jaumir Júnior. Boa tarde, presidente. Voto é sim. Obrigado, meu irmão. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Aí me articulei com a... Foi hoje pelo Zap. Foi hoje pelo Zap. Eu hoje também. Aí falei com a... Sim, pela derrubada do veto. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Voto sim, senhor presidente. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Vinícius. Deputado Marcos Vinícius. Deputada Mônica Francisco. Presidente, o voto é sim. Pela dignidade dos trabalhadores e principalmente das trabalhadoras da área da saúde que precisam de fato ser dignificados e reconhecidos pela sociedade brasileira e pela sociedade fluminense. Parabéns, parabéns, presidente. Parabéns, deputada Marta Rocha. Parabéns, Alerj. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Mais um projeto fundamental e importante para a nossa sociedade. Deputado Marcos Vinícius. Deputado Marcos Vinícius. Deputada Renata Souza. Pelos profissionais e as profissionais de saúde. Voto sim. Esse é o momento em que a saúde deve ser valorizada, assim como seus profissionais. Muito obrigada, senhor presidente. Está conosco também nosso amigo companheiro, ex-deputado, ex-prefeito. Deputado sempre será. Sardinóel. Seja bem-vinda, Sardinóel. Presidente, a tia, eu votei já no grupo, mas eu gostaria de, no momento da chamada, declarar o meu voto. Deputado Renato Zaca. Deputado Renato Zaca. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Ronaldo Anquieta. Deputado Ronaldo Anquieta. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Sérgio Fernandes. Voto sim, senhor presidente, pela derrubada do veto. Deputado Subtenente Bernardo. Deputado Subtenente Bernardo. Deputado Valdeque Carneiro. Samuel, como vota, Samuel? Samuel Malafaia, voto sim. Deputado Valdeque Carneiro. Voto sim, pela derrubada do veto. Viva o SUS. Deputado Elton José. Voto sim, presidente. Deputado Atiaju, um minuto, por favor. Presidente, obrigada. Obrigada a todos os colegas. Eu não poderia deixar de declarar o meu voto de forma verbal. Eu voto sim pelo PCCS da saúde. Voto sim pela derrubada do veto. Esses trabalhadores, é uma luta histórica, como já foi colocado. Acompanhei os debates, acompanhei várias reuniões, junto com a deputada Marta Rocha, pela Comissão de Saúde. Deixar aqui o meu carinho, o meu abraço aos servidores públicos da área da saúde, através da pessoa da Marileia, uma querida nossa. Parabéns, essa casa faz aí o seu papel e parabéns ao governo também, por manter o acordo e fazer essa justiça de décadas. Obrigada, senhor presidente. Parabéns aos trabalhadores da saúde. A presidência vai proclamar o resultado. Votaram 61 senhores parlamentares, 2 não, 59 sim. O veto foi derrubado e retorna ao governo. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única. Parabéns aí a todos os servidores da saúde nessa luta. Presidente. Mais um passo. Presidente, por gentileza, pela ordem, pode ser? Deixa eu votar o último projeto. Por não, por não. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, o projeto de lei 4427 de 21, de autoria do Poder Judiciário, mensagem número 3 de 21, que transforma cargos de juiz de direito em cargos de desembargador e de outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição, pela condicionalidade, servidor de público, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relator, deputado Márcio Pacheco, relatores, deputados Márcio Pacheco, Rodrigo Amorim e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, justiça, de servidores públicos, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, a emenda de plenário. Para emitir pareceres sobre a emenda de plenário, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco, é sobre a emenda de plenário. Senhor presidente, o parecer é contrário à emenda. Ok. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Todos os pareceres contrários, está prejudicada a emenda, não vamos votar para rejeitá-la. Vamos votar o projeto original, 44, 27 e 21. Os senhores que aprovam, eles estão aprovados. Vai autógrafo. Com voto, abstenção ou contrário? Voto contrário da bancada do Novo. Para declarar voto, presidente. Nós temos mais nove pautas, mais oito pautas, está ok. Um minuto. Presidente, eu lamento que a emenda tenha sido rejeitada. A emenda era muito simples, apenas obrigava o judiciário a trazer seus cálculos para confirmar o argumento de que não haveria aumento de despesa. O que a gente já viu nessa casa é que o judiciário manda um projeto inchando ainda mais a sua estrutura e, no final das contas, ele faz mais concurso público para ocupar aquelas vagas que ele disse que não iria ocupar. Esse aqui é mais um exemplo. A única forma de não ter essas 17 vagas ocupadas por novos juízes é não tendo concurso público. Mas nós sabemos que terá concurso público. E, no final das contas, a população do Estado do Rio de Janeiro vai ter que bancar mais dez desembargadores e mais novos juízes. Então, a gente deveria investir melhor na estrutura daqueles juízes que já estão trabalhando. E o que vem se mostrando é que mais cargos não necessariamente se refletem na melhor prestação de serviço para a população do Estado do Rio de Janeiro. Só para fazer um conserto na sua fala de Vossa Excelência, esses juízes que hoje nós estamos distinguindo os cargos, eles já estão como desembargadores, substitutos. Por isso que não vai haver impacto financeiro. Certamente a gente vai ver o impacto financeiro lá na frente, como a gente viu em 2019, com aquela proposição que aumentava salário, sobre o argumento de não ocuparem 300 cargos vagas. E, no final das contas, logo em seguida, houve um concurso público que aumentou o custo do judiciário, que é o judiciário provavelmente mais caro do mundo. Vossa Excelência já declarou. 1,5% do orçamento público é muito dinheiro. A gente precisa economizar. Adriana, por favor. Presidente, manifestar aqui rapidamente meu voto contrário, pelas razões que o Alexandre aqui já citou, mas também, principalmente, porque aonde há mais congestionamento de demandas, mais trabalho é justamente na primeira instância, senhor presidente. Então, não vejo razão para esse aumento no judiciário, quando é nas comarcas onde a gente encontra maior trabalho e maior congestionamento. Muito obrigada. Mais uma vez, para esclarecer, essas vagas de juízes que nós estamos extinguindo são juízes e substitutos do TJ. Eles funcionam como desembargadores. Então, nós estamos votando hoje, transformando esses juízes e substitutos em vaga de desembargadores. Obrigado. Nada mais a tratar da primeira sessão extraordinária do dia. A presidência queria fazer um acordo aqui com o plenário, lembrando que, ao final, vamos tirar uma foto aqui com os parlamentares presentes. Nós temos a homenagem ao Luiz Paulo na oitava sessão ordinária. Então, queria fazer um acordo de procedimento. Nós vamos trocar, vamos trazer a nona pauta no lugar da oitava. E a oitava, que eu já sei que vai ter muita declaração, muitos encaminhamentos, ficaríamos com as últimas. Pode ser? Com a última pauta. Então, os senhores que aprovam nesse momento estão aprovados. Fizemos, antecipamos a nona no lugar da oitava. Está encerrada a primeira sessão. Presidente, só rapidamente uma sugestão. Na hora da foto, aparecer quem está virtual. Eu, por exemplo, não estou aí porque amanheci com síndrome gripal e não quero colocar em risco a saúde de ninguém. Ok. Tá bom? Obrigada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na centésima quadragésima primeira sessão extraordinária, que iniciada às 13 horas e 5 minutos, encerrou-se às 14 horas e 32 minutos. Lida e aprovada a ata. Passe-se a segunda sessão, a ordem da segunda sessão. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única o projeto de lei 4004 de 21, de autoria do deputado Brazão, que denomina a rodovia Prefeito Nelson Bonilla, RJ 081, conhecida como Via Light. Pareceres da Comissão de Constituição, pela condicionalidade com emendas de transporte favorável com as emendas da CCJ, de assuntos municipais favoráveis. Relatores, deputado Márcio Pacheco, enfermeira Rejane e Pedro Ricardo. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, de Justiça, de transporte e assuntos municipais. Para emitir pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, sobre as emendas de plenário, está do Márcio Pacheco. O presidente, deputado Gustavo Schmid, tem que deixar a gente trabalhar aqui. Senhor presidente, pareceria favorável a emenda 1, contrária a emenda 2, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. pela Comissão de Transportes, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins, o rei de Madureira, imperador, e também amanhã o patrono dos taxistas do Estado do Rio de Janeiro. Sua Excelência, que vai voar mais alto, vai entregar o selo Ande de Táxi Legal. Nós estamos orando, o pai Jorge falou que vai ser gol. Então, se prepara... Vai entregar o que amanhã? Favorável com a CCJ. Amanhã, é o selo Ande de Táxi Legal. Por Sua Excelência, como presidente do Poder Legislativo, que doou os selos para 33 mil taxistas, e que ninguém, ninguém vai pagar um tostão de taxa. A primeira vez que um taxista vai botar um selo que garante que ele não é pirata e não paga nada de taxa. Então, Sua Excelência, amanhã, já começa a fazer gol rumo à vitória que o pai Jorge jogou o Búzio e disse que vai acontecer. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, o deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação parecida da Comissão de Constituição e Justiça que transformou-se em substitutivo conforme o final de redação que a presidência defere. Se eu acho que a prova não está aprovada vai autógrafo. Anuncio. Voto contrário do pessoal, senhor presidente. Pessoal contrário. Obrigada. anuncio em regime de urgência e discussão única do projeto de lei 4073 de 21 de autoria do deputado Flávio Serafini que dispõe sobre a reserva de leitos de reabilitação para pacientes que foram internados em UTIs e enfermarias devido à contaminação por Covid-19 da outras providências. Dependendo dos pareceres das Comissões de Constituição de Justiça de Saúde e Orçamento para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer pela Constitucionalidade com emendas. Senhor presidente, senhor presidente. Sim, deputado Luiz. Deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Sim. Queria perguntar a vossa excelência se no presente projeto as emendas que o senhor fez foi levando esse projeto com uma alteração à lei 9141 de 20 em acordo com o deputado Serafini ou não. O que o senhor falou com as funcionalidades com as emendas eu não sei. O projeto já recebeu sete emendas de plenário. Não, mas eu quero saber quais são a comparecida da CCJ. Sobre as... Não, mas Luiz, Luiz. Eu sei. O projeto está recebendo emendas hoje. Ok, sem problema que a vossa excelência quer saber as emendas. Que pode ser que já esteja atendido. É porque ele vai sair de pauta. Ele vai sair de pauta porque é a primeira primeira vez que vem a plenária. Eu sei, querido, mas olha só. Depois prevalece o aparecimento da CCJ, presidente. Por isso que eu estou dizendo. As emendas, as emendas. Vossa excelência me pergunta se as emendas alteraram a lei. 9141 de 17 de dezembro de 20. Não. É só ver se tem uma emenda emenda no seu... Não. Então, senhor presidente. Não. Eu queria apresentar o voto divergente com emendas para que o projeto modifique a lei 9141 de 17 de dezembro de 2020. Então, estou apresentando o voto divergente com cinco emendas, senhor presidente. Que entrego à mesa, senhor presidente. Presidência. Deputado Marcos Miller, como vota? Um a um. Favorável com emendas e favorável com emendas. Favorável com emendas. Não. Vossa excelência acompanha o voto divergente e o voto relator. Relator. Relator, dois a um. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, acompanhe o relator. 3 a um. Deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe o relator, senhor presidente. 4 a um. Deputado Carlos Mink. Presidente André Siciliano Democrático. Vossa excelência imagina que no dia da homenagem ao deputado Luiz Paulo, eu não vou acompanhar o voto divergente do Luiz Paulo na CCJ. Isso teria algum cabimento. Voto com voto do deputado Luiz Paulo. 4 a 2. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputada Mônica Francisco. Eu vou acompanhar o voto divergente do deputado Luiz Paulo. 4 a 3. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. De pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, se ela der discussão... Não discutir, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, esse projeto trata da reserva de leitos para pós-Covid no Estado do Rio de Janeiro. A gente está enfrentando essa pandemia que ainda tem nos levado no Estado do Rio de Janeiro a cerca de 150, 200 óbitos por dia. e boa parte dos pacientes e boa parte dos pacientes que se recuperam, que enfrentam a Covid, mesmo aqueles que são hospitalizados ou que não são hospitalizados, tem complicações pós-Covid. Obviamente, principalmente aqueles que têm a doença de uma forma mais aguda, mais severa e que precisam passar por entubamento, que ficam um longo período acamados em leitos hospitalares, mas a gente tem muitos relatos de pacientes que sequer foram hospitalizados e que depois desenvolveram problemas pulmonares, de trombose. Então, o que o nosso projeto quer fazer é garantir que haja uma reserva de leitos nos hospitais estaduais para que haja um tratamento pós-Covid. Eu diria que hoje esse é um desafio muito importante, não chega a ser tão importante quanto os de leitos para o tratamento da Covid, que tem sido muito mortal mais diretamente, mas é muito importante que a gente tenha esse tratamento. Eu cito o exemplo do Hospital Pedro Ernesto, é o nosso hospital universitário, que tem hoje uma política onde reserva leitos para pós-Covid e considera que essa política se transformou em parte fundamental do processo de recuperação dos seus pacientes. Por parecer, o deputado Luiz Paulo, eu quero agradecer, ele reconhece uma lei anterior do próprio deputado Márcio Pacheco, que já dispõe sobre a questão da reserva de leitos pós-Covid no estado do Rio de Janeiro, mas o nosso projeto ele busca acrescentar alguns dispositivos para que a legislação seja mais efetiva e a gente de fato tenha essa política sendo desenvolvida em larga escala pelo governo do estado em conjunto com os municípios. Então, esse é um projeto que é muito importante e eu vou continuar dialogando com o deputado Márcio Pacheco, que foi autor já de iniciativa nesse sentido, que também está preocupado com essa questão, com o deputado Luiz Paulo e com o conjunto dos deputados dessa casa para que a gente consiga aperfeiçoar essa iniciativa ao longo aqui do trabalho parlamentar e fazer com que o governo consiga orientar uma política de tratamento pós-Covid que ajude a recuperar a saúde da população. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente propõe receber os sete emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar a segunda sessão extraordinária, a presidência antes de encerrar o trabalho concede pela ordem para a deputada Lucinha. Rainha das Onões. Obrigada, novo presidente André Siliano. Eu gostaria de fazer uma solicitação ao senhor para retirar de pauta o meu projeto de lei o 4197-2021 de minha autoria e também do deputado Luiz Paulo, um projeto muito importante, porém, ele recebeu várias emendas que mudou totalmente a importância do projeto. E queria lembrar aos deputados que estou retirando o projeto de pauta do deputado André Siliano e comuniquei aqui ao líder do governo, que é o deputado Márcio Pacheco, Nenhum Márcio, de durante o recesso sentar todas as pessoas que apresentaram as suas emendas que a gente possa discutir um texto que possa ser aprovado por essa casa. Sabe por que, André Siliano? A minha preocupação é de acabar com o pequeno produtor rural. A minha preocupação é de acabar com a agricultura familiar, porque esse sim, se esse projeto fosse aprovado, teria uma chance de colocar seus produtos no mercado e a população ia ficar menos doente. Então, espero, deputado Márcio Pacheco, já que a vossa excelência assumiu o compromisso com a deputada Lucinha, que a gente possa, no recesso, reunir todos os segmentos para discutir essa questão. Que a emenda que foi apresentada pela deputada Célia Jordão, ela até condiz com a realidade, que é diminuir o espaço, a metragem quadrada da área do hipermercado. Mas, como um todo, tentar desvincular a importância do papel do pequeno agricultor, da agricultura familiar no nosso Estado, é um absurdo você não levar em conta isso. daqui a pouco nós não vamos ter mais pequeno produtor rural, nós não vamos ter agricultura familiar, nós só vamos ter apenas os monopólios dos grandes hipermercados que colocam a sua mercadoria mais barata, mas através de que é de muito agrotóxico. Então, espero que o deputado Marcio Pacheco reconheça a minha preocupação que eu sou uma deputada atuante, não apresento qualquer projeto de lei a essa casa e sim aqueles projetos de lei que dizem respeito ao interesse da nossa população. Por isso mesmo, deputado Anaciliano, peço que seja retirado esse projeto de pauta e que o deputado... A presidência defere o pedido de vossa excelência. Está encerrada a segunda sessão extraordinária. Há, havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrida na centésima quadragésima segunda sessão extraordinária que iniciada às 14 horas e 33 minutos encerrou-se às 14 horas e 45 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da terceira sessão extraordinária. Anuncio. Em regime de urgência em votação a discussão única do projeto de lei 4030 de 21 de autoria dos deputados. Renata Souza e Mônica Francisco, que cria o dossiê para publicização periódica pelo ISP, Instituto de Segurança Pública dos dados relacionados aos homicídios culpados, bem como dos crimes tipificados como as lesões corporais causadas por atropelamento ferroviário. Parecidos da Comissão de Constituição e Notícias favoráveis com emendas. Segurança Pública e da Assunção de Polícia favoráveis. Transporte favorável com as emendas do CCJ. Defesa dos Direitos Humanos, cidadania, favorável. Orçamento favorável com as emendas do CCJ. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, enfermeira Rejane, Dani Monteiro e Eliomar Coelho. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública, de Transporte, Defesa dos Direitos Humanos e Orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor Presidente, o parecer é favorável as emendas 1 e 2, favorável com subemenda as emendas 3 e 4, pela prejudicabilidade da emenda 5 pela emenda 4 da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 6 pela emenda 5 da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 7 pela emenda 3 da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 8 pela emenda 2 da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 9 pela emenda 1 da CCJ. Concluindo para o substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere pedir em vossa excelência, pela Comissão de Segurança Pública, deputado o delegado Carlos Augusto. Presidente, acompanha a CCJ. Deputado Carlos Augusto, muito obrigado. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins, o homem dos taxistas. Sr. Presidente, favorável com a CCJ, eu sou hoje o mais procurado do Parlamento por conta da coordenação da campanha que eu assumi. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, a Daniela, deputada Dani Monteiro. Sr. Presidente, o projeto é meritório, tem a maioria das emendas no sentido de aprimoramento do projeto, no entanto, algumas prejudicam, então, parecia favorável a emenda 1 a 4 e contrário às demais. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Parecia favorável, presidente. Presidente, antes de votar o substitutivo, anuncie a bancada do pessoal que todas as emendas, perdão, que vossas excelentes queriam rejeitar, foram rejeitadas. Os pareceres emitidos em votação substitutivo, conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça, os que aprovam nesse comissão, a aprovada vai autógrafo. Declaração de voto, presidente. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3935, de 21, de autoria dos deputados, Marta Rocha, André Tseliano, Rubens Bontempo e Valdeque Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a participar de consórcios públicos para a execução de ações e políticas públicas de enfrentamento à erradicação da tuberculose no Estado do Rio de Janeiro, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Assuntos Municipais de Envolvimento Regional e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade com a emenda. Márcio. Não, senhor presidente. Na verdade, como o projeto no CAPUT autoriza o Poder Executivo, a emenda no artigo 4 era justamente para adequar ao mesmo texto do CAPUT, o Poder Executivo fica autorizado a repassar recursos. Então, faz só com forma final que a gente vai matar agora. Então, senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com a emenda, pedindo a vossa excelência, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência da EFRE pediu de vossa excelência pela Comissão de Saúde, deputada Marta, que agora virou substitutivo. Deputada Marta Rocha. Para ser favorável nos termos do substitutivo. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Acompanha a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo, conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça, que a presidência defere. Os senhores que aprovam o permaneço, estão aprovados. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária do dia. A presidência, antes de encerrar o trabalho, vai passar para as deputadas Mônicas e Renata, pediram que possamos ser breve, por favor. Pois não, presidente. Deputada Mônica. Vai ser bem rápido. Obrigada. Primeiro, agradecendo a vossa excelência e na pessoa de vossa excelência a todos os deputados e deputadas que nos ajudaram a aprovar esse projeto fundamental. Ele já foi discutido aqui inicialmente pela deputada Renata Souza, que divide comigo a autoria desse projeto e esse projeto para nós, ele tem, para além da responsabilidade parlamentar, uma relação afetiva muito grande. Eu compunha também a equipe de atendimento do mandato da vereadora Marielle Franco e acompanhei bem de perto a atuação e a situação desse caso, acompanhando a prima da Joana, Rafaela na albergaria e a construção desse projeto é fundamental, não só em memória de Joana, mas também em relação à garantia da publicidade de dados sobre os homicídios cuposos e os crimes que são causados por atropelamento no sistema ferroviário aqui no estado do Rio de Janeiro. Esse dossiê homenageia a Joana, que aqui já foi dito, mas vale lembrar, uma jovem de 19 anos que morreu há quatro anos atrás na Supervia, na estação de Coelho da Rocha. Joana ia para a universidade, como fazia todos os dias, a UES, a Universidade Estadual da Zona Oeste, tendo vidas e sonhos interrompidas. Joana não é, senhor presidente, demais deputados e deputadas e quem nos assiste, caso isolado. A deputada Lucinha conhece bem o sistema ferroviário e sabe que esse não é um caso isolado. Cotidianamente, milhares de cidadãos e cidadãs fluminenses, pretos, pobres, brancos, favelados, trabalhadores, enfim, são vítimas da negligência e da falta de condições mínimas no sistema de transporte público, sobretudo em relação aos transportes ferroviários. São ferimentos graves, são mortes a caminho do trabalho, da escola, de casa, do lazer, quando podem. A nossa população precisa, de fato, ser protegida, principalmente a população que faz uso do sistema ferroviário. Diariamente, a gente fala sobre isso aqui. É uma população que fica à mercê do descaso, da falta de segurança, sobretudo das empresas que recebem recurso público para prestar esse serviço. Entre 2008 e 2018, houve um levantamento feito pela Casa Fluminense. Ocorreram 368 homicídios cuposos por atropelamento ferroviário. 68% dessas vítimas eram pessoas negras, pretas e pardas. É inadmissível, presidente, já caminhei para o final da minha declaração de voto, muito contente por essa aprovação. É inadmissível que as condições que essa população é submetida cotidianamente para trabalhar, para exercer o direito à cidade, à mobilidade, à circulação, para garantir a subsistência, seja continuamente atingida por esse processo violento. Nosso projeto é uma medida de transparência, possibilita o controle social, que é fundamental e se destaca por garantir um serviço público de transporte que possa ser de qualidade. Essa é uma reivindicação histórica de quem depende dos trens, da supervia, dos movimentos sociais, dos familiares das vítimas e da família de Joana. É fundamental que a gente lute para que isso não aconteça mais no sistema ferroviário aqui do nosso Estado. Muito obrigada, presidente, obrigado ao plenário dessa casa, mais uma noite. Presidente, para a declaração de voto. Deputada Renata, por favor. Senhor presidente, quero agradecer aos deputados e às deputadas que votaram favoravelmente no projeto de lei de minha autoria, junto com a deputada Mônica Francisco, fundamental, senhor presidente, a criação do dossiê para publicização periódica pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, dos dados relacionados aos homicídios culposos, bem como dos crimes tipificados como lesões corporais causadas por atropelamento ferroviário. Esse é um dossiê que nós denominamos de Joana Bonifácio, justamente uma jovem negra da Baixada, que teve a sua vida ceifada num processo completamente absurdo e pouco transparente do que é o cotidiano nas linhas ferroviárias. Então, nesse sentido, nós fazemos justiça aqui à memória de Joana Bonifácio, mas não só a ela, a todos aqueles e aquelas que cotidianamente dependem dos trens da supervia para fazer o seu deslocamento até o trabalho, enfim, ao médico, enfim, se deslocar na cidade do Rio de Janeiro e encontra imensas dificuldades, seja pela falta de segurança que há nesses transportes, em relação até a sua lógica de manuseio cotidiano da manutenção desse transporte, Joana morreu, senhor presidente, porque o seu pé ficou preso na porta da composição e a composição não parou, sendo ela, sim, tragicamente arrastada. Ou seja, seu corpo ficou nos trilhos e até hoje você não tem um debate fundamental trazendo o quanto que esses acidentes são corriqueiros. E tem um slogan na campanha que foi feita pela família de Joana, feita pela sua prima, Rafaela Albergaria, que traz, se é recorrente, não é acidente. Ou seja, o ISP formular a partir de dados estatísticos do quanto que regular são esses acidentes é fundamental para que a gente possa construir políticas públicas e que a gente não perca, senhor presidente, jovens, mulheres negras, como perdemos a Joana. Então, nesse sentido, senhor presidente, nos quatro anos de morte de Joana Bonifácio, a gente vê que esse número, e já apontado aqui pela deputada Mônica Francisco, entre 2008 e 2019 foram 432 casos de acordo com o levantamento apresentado pela Casa Fluminense e é aí que teve participação da Rafaela Albergaria. Então, nesse sentido, esse projeto que apresentamos, ele estabelece, senhor presidente, algo que é fundamental, estabelece, inclusive, a dignidade humana de trabalhadores e trabalhadoras que dependem cotidianamente do transporte ferroviário. E a supervia, senhor presidente, sendo uma concessionária no estado do Rio de Janeiro, também precisa ser responsabilizada por esses processos de degradação cotidiana dos trabalhadores que usam as composições, que a gente possa aqui iniciar um processo de reconhecimento da dignidade humana desses trabalhadores e dessas trabalhadoras que dependem exclusivamente do transporte ferroviário. Joana Bonifácio, presente hoje e sempre. Muito obrigada, senhor presidente. Estão inscritos para a declaração. Eu discuti, senhor presidente. Não é discussão, aqui é declaração de voto. Declaração de voto. Deputado Rubens Bom Tempo, seguindo enfermeiros, só pediria que pudesse sermos breve por conta de uma adiantada hora. Eu queria também agradecer a todos os nossos deputados que votaram favoravelmente pelo projeto de lei 3935, que permite e autoriza o governo do estado a fazer os convênios e colocar dinheiro na conta para poder fazer o enfrentamento da tuberculose em todo o estado do Rio de Janeiro em parceria com os municípios. É fundamental, essa causa é uma causa de todos nós. Os números da tuberculose no estado do Rio de Janeiro são alarmantes. Esse enfrentamento nós todos temos que fazer. e dizer que existe também um projeto de lei, de autoria também de todos nós que somos da Comissão de Saúde, para colocar recursos do SuperaRio para garantir que o portador de tuberculose em tratamento possa continuar dando tratamento à tuberculose e recebendo uma ajuda do SuperaRio também. Então, muito obrigado a todos os senhores e tenho certeza que quem sai ganhando com essa nova lei é o governo do estado e o povo do estado do Rio de Janeiro. E a deputada, a deputada Fermeira Rejane. Presidente, queria declarar meu voto, aprovação. A gente discutiu aqui as emendas que foram apresentadas ao PL 4030 de 2021, de autoria da deputada Renata Souza e da Mônica Francisco. E eu queria me posicionar que eu acho fundamental que a gente possa publicizar através do Instituto os casos que ocorrem na ferrovia, casos de atropelamento, enfim. Eu mesma, deputada Mônica, tive uma prima que se acidentou na ferrovia, teve o pé quebrado num vão da ferrovia, que ficou com a sandália presa. E isso é menosprezado, não é divulgado, enfim, eu já até falei sobre isso da outra vez que o PL veio à pauta. Mas é importante a gente referendar esse PL, eu votei favorável, porque, inclusive, hoje pela manhã, nós fizemos a votação da Comissão de Transporte aqui dessa casa e fui eleita como vice-presidente da Comissão de Transporte. Então, quero dizer que me coloque inteiramente à disposição para que a gente consiga, de fato, fazer essa lei ser aprovada junto ao governador e ser, de fato, colocada em prática pelos meios de transporte ferroviário, metroviário aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, parabéns à deputada Renata, parabéns à deputada Mônica e Conte com a vice-presidente da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrado. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a quarta sessão extraordinária do dia 1º de julho de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima quadragésima terceira sessão extraordinária que, iniciada às 14 horas e 45 minutos, encerrou-se às 15 horas e 1 minuto. Líder e aprovada ata, passa-se à ordem da quarta sessão. Anuncio. Em regime de urgência, em votação, a discussão única do projeto de lei 424, de 16, de autoria do deputado Carlos Mink, que cria o programa de incentivo à reciclagem, premia a cooperativa de catadores e estabelece como fonte de custeio para esta política recursos de termos de ajustamento de conduta por danos ambientais, obrigações constantes, incondicionantes de licenças ambientais, valores oriundos de condenações judiciais que incluem essas obrigações, além de doações de empresas privadas, pareceres à Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, Defesa do Meio Ambiente, favorável, Saneamento Ambiental, favorável, De Economia e Indústria e Comércio, favorável, Perdão, de Economia, favorável com emendas de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com as emendas da Comissão de Economia. Relatores, deputado Edson Albertazzi, Tiago Pampoli, Lucinha, Valdeque Carneiro e Luiz Paulo, premia de pareceres das Comissões, Constituição e Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, Economia e Orçamento. Premia de pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, pareceres à favorável as emendas da Comissão de Economia 1, 3, 4 e 5. Favorável a emenda de plenário nº 1, favorável com subemenda a emenda da Comissão de Economia nº 2, favorável com subemenda as emendas de plenário 2 e 9, pela prejudicabilidade das emendas 6 e 7, pela aprovação da emenda 2 da Comissão de Economia, pela prejudicabilidade da emenda 8, pela rejeção da emenda 5, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. que a presidência defere, pela Comissão de Meio Ambiente, deputado, comissão do ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Presidente, favorável às emendas 1, 2, 3, 4, 9 e 11, contrário às demais. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Pela Comissão, deputada Lucinha. Comissão de Saneamento Ambiental, ao PL 1, 4, 2, 4. Vou votar favorável junto com o relator. Pela Comissão de Saneamento, pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdéio Carneiro. Vou votar com a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ, conforme a final de redação... Para encaminhar, presidente. Um minuto. Conforme a final de redação, que a presidência se defere. Os senhores que aprovam nisso, como estava aprovado, vai autógrafo. Então, para declaração, depois. Ao final. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 1.403, de 19, de autoria dos deputados. Elbert Rezende e Márcio Gualberto, que altera a lei 3.266, de 6 de outubro de 99, que proíbe a cobrança do ICMS nas contas de serviços públicos estaduais e igrejas e templos, qualquer culto, santas casas de misericórdia, associações brasileiras beneficentes de reabilitação e associação de pais amigos dos excepcionais da PAE e associações prestalosas. Parecidos da Comissão de Constituição pela constitucionalidade, com emendas concluídas por substitutivo. De saúde favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. De tributação, com toda a arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, favorável com o substituto da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, favorável com o substituto da CCJ. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Luiz Paulo, Eleomar Coelho. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, saúde, tributação e orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer é favorável com o subemendo da emenda 13. Pela prejudicabilidade da emenda 1 pela emenda 6 da CCJ. Pela prejudicabilidade das emendas 3, 7, 9 e 12 pela emenda 3 da CCJ. Pela prejudicabilidade da emenda 6 pela emenda 1 da CCJ. Pela prejudicabilidade da emenda 11 pela emenda 5 da CCJ. Pela prejudicabilidade das emendas 14, 15 e 16 pela emenda 4 da CCJ. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo falo no final de redação. Presidente da Féria, pedido de vossa excelência. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu trabalhei junto com o deputado Márcio Pacheco, na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Valdeque, deputado Carlos Mink, debatemos muito para chegar a esse substitutivo. Então, por via de consequência, no mérito, eu só posso votar favoravelmente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. É favorável, presidente. Pareceres emitidos em votação substitutivo, conforme o final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Senhoras e senhores, que a prova não está aprovada, vai autónomo. Pela Ordem, presidente. Anuncio. Muito rapidamente. É sobre questão de ordem sobre o projeto. Questão de ordem, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, como disse o deputado Luiz Paulo, nós trabalhamos muito nesse projeto no substitutivo final. Encontramos no projeto original do deputado Helbert, e que depois a posterior, deputado Márcio Alberto e outros deputados apresentaram também outros projetos que tratam do mesmo tema. Mas em respeito ao primeiro projeto apresentado pelo deputado Helbert, outros parlamentares que estão nessa legislatura gostariam de ser coautores. Eu queria solicitar a vossa excelência que nos consignasse a possibilidade de, depois que nós apresentamos esse substitutivo, a coautoria também no projeto em tese. Coautoria no projeto? Nesse que nós acabamos de votar de autoria do deputado Helbert e do deputado Márcio Alberto. O deputado autor... Então, nós vamos escolher com a autoria dos parlamentares presentes. Vamos aproveitar agora, porque depois peço. Tato Carlos Macedo, Samuel Malafaia, Tia Ju, Márcio Pacheco, Marcelo Cabeleireiro, Diorizo Lins, Enfermeira Rejane, Elia, que olhasse e vossa excelência estava aqui, Alana, Serginho, Dani, Lucinha, Amorim, Chico Machado, Valdo Seaza, Rosane Félix pediu aqui. Rosane Félix, Zeydan, só dificuldade, Ellington, Alexandre Kenoploch, Pedro, Delegado e Charles Baty. Senhor presidente? Fábio Silva. Senhor presidente, deputada Dani não estava levantando a mão para isso, não. Ela não quer ser coautora e eu gostaria de consignar voto contrário da bancada do PSOL. Obrigada, presidente. Voto contrário da bancada do PSOL. Anuncio. Rubens Montempo também. Anuncio. Em tramitação ordinária, discussão única, projeto de resolução 579 de 21, de autoria do deputado Dionísio Lins, que concede o título de Benemédio do Estado do Rio de Janeiro, a ilustríssima senhora doutora Débora Ferreira Rodrigues, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Havendo o que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. vai a promulgação com voto pela abstenção do novo. nada mais a tratar na quarta sessão. A extraordinária presidência só vai botar o subtenente Bernardo como coautor se ele der um sorriso para a Câmara. Vamos ver os sorrisos. Fala aí, Bernardo. Fala, senão você não aparece, rapaz. Hein? Estou olhando. Aí, apareceu. Está encerrada a quarta sessão. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus e Céus. E a declaração. Os nossos trabalhos. Não, presidente. Eu deixo na volta, amigo. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima quadragésima quarta sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e dois minutos, encerrou-se às 15 horas e 11 minutos. Líder e aprovada a ata. Passa-se a ordem da quinta sessão. A presidência chama a atenção da assessoria da mesa. O deputado Carlos Mink vai fazer a declaração para constar na ata da sessão anterior. Declaração de voto. É rápido, presidente. O projeto que nós aprovamos é de 2016. Tem cinco anos atrás. É um que garante pagamento por serviços ambientais, as cooperativas de catadores. Elas pegam o nosso lixo. Em vez de entupir canal, levam de volta à indústria. O lixo é matéria-prima fora do lugar. A gente deve muito a essas cooperativas. Só que elas vivem na miséria absoluta. No passado, eu aprovei um projeto que foi vetado, que era de teor semelhante, mas tinha recursos do FECAM. O pessoal diz que o FECAM era para o saneamento. Tudo bem. Então, eu fiz esse outro, que são recursos não governamentais. Então, são recursos de termos de ajuste de conduta, de decisões judiciais, de condicionantes ambientais que constam nas licenças e que são obrigação dos empreendedores. Isso vai ser pago às cooperativas, não de qualquer forma, consoante as toneladas que elas retirem do meio ambiente. Então, é o pagamento por serviços ambientais, mas sem usar verba pública, usando verba dos próprios poluidores. Então, é um bom dia para os catadores. É um dia que a reciclagem ganha. Eu quero dizer, para concluir, presidente democrático, Rubro Negro, que o nosso secretário do ambiente estadual, nosso camarada Thiago Pampolha, recentemente lançou um programa chamado Recicla Rio, com as cooperativas também. E ele é amplamente favorável a esse projeto que permite ampliar a reciclagem sem usar os partos recursos do Tesouro Estadual. Obrigado a todos e a todas pela aprovação desse projeto. As cooperativas, a reciclagem e o meio ambiente agradecem. Anuncio em regime de urgência em votação a discussão única projeto de lei 13 e 20 de 19 de Autoria dos Deputados André de Ciliano e Marcelo Cabelereiro, que altera o inciso 1 do artigo 2º da Lei nº 6.979, de 31 de março de 2015, expõe sobre o tratamento tributário especial de caráter regional aplicado a estabelecimentos industriais no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres, a Comissão de Constituição e Justiça pela Condicionalidade e Economia do Comércio favorável. Assuntos principais do desenvolvimento regional favorável. Tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, contrário, de orçamento, finanças, candidatação financeira e controle favorável. Relatou o deputado Márcio Pacheco, Maíl de Carvalho, Eurico Júnior, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Economia e Indústria e Comércio, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Deputação e de Orçamento às emendas de Plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, de parecer é favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1, 2, 3, 4, 5 e 7, contrária à emenda 6, concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação. Voto divergente, Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo, voto divergente. Sr. Presidente, o senhor é um dos autores do projeto. Parecer o deputado Márcio Pacheco transforma o seu projeto que seria a polo metal mecânico num festival porque são incluídos seis outros municípios inclusive da nossa querida e estimada Baixada Fluminense que não tem nada a ver com polo metal mecânico, Sr. Presidente. virou um projeto, o senhor me perdoe, que não guarda nenhuma legalidade. Então, o meu parecer pela CCJ para tentar salvar o projeto é contrário a todas as emendas. Deputado Márcio. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco, larga o Chico Machado, deputado. deputado Márcio Pacheco, 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 Tem acordo, Márcio? A inclusão de municípios, Luiz. Hein, Luiz? É a emenda que está incluindo municípios. Tá bom, não tem acordo, vamos votar. Então, Luiz Paulo é sem emendas e um é favorável com emendas. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Acompanhe o relator, senhor presidente. Dois a um. Deputado Rodrigo Amorim. Favorável, senhor presidente. Acompanhe o relator, voto divergente. Acompanhe o relator, presidente. Deputado Carlos de Mink. Presidente, desculpe. Eu estava gravando para a TV Alerjus sobre o projeto dos catadores. Não prestei atenção. O voto divergente é de quem? Do deputado Luiz Paulo? Sim, voto divergente. Então, eu voto com o deputado Luiz Paulo. 3 a 2. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputada Mônica Francisco. Nessa, eu vou acompanhar o relator. Como é, deputada? Acompanhe o relator, presidente. 4 a 2. Deputada, deputada, deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Valder Carneiro. Senhor presidente, para preservar o texto original de sua autoria, eu voto com o deputado Luiz Paulo no voto divergente. 4 a 3. Pela comissão de economia, deputado Valder Carneiro. Perdão. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valder Carneiro. Comissão de economia vai acompanhar o voto divergente da CCJ do deputado Luiz Paulo. Comissão de assuntos municipais do governo regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Está chegando. Deputado Carlos. Acompanhe a CCJ, presidente. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, na medida que foi derrotado na CCJ, o projeto ficou inaceitável pela comissão de tributação, voto contrário a todas as emendas e voto contrário ao projeto. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pareceres emitido em votação o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação que a presidência defere. Se os senhores que aprovam permaneçam, estão aprovados, vai autógrafo. Anuncio. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 4238, de 21, de autoridade do deputado Chico Machado. Que altera a lei estadual 8.645, de 9 de dezembro de 2019. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade, com voto aí separado pela incondicionalidade do deputado Luiz Paulo. De agricultura, pecuária, política rural, agrária e pesqueira favorável. De economia, indústria e comércio favorável. Tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, contrário. De orçamento favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Valdez Seaz, Anoel de Carvalho, Luiz Paulo e Márcio Canella. Apenas de pareceres das comissões. Constituição e Justiça, de agricultura, de economia, de tributação e orçamento às emendas de plenário. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar esse projeto, por favor. Se for por deliberação do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a vossa excelência poderá, inclusive, emitir parecer. Para emitir o parecer, senhor presidente. Parecer da CCJ às emendas de plenário, deputado. É favorável a emenda 2, contrário à emenda 1, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, Márcio Pacheco. O Márcio Pacheco, ele se sente tão vitorioso, senhor presidente, que ele dá o parecer e vai embora, como nós não tivéssemos nenhum valor para fazer a discordância. Parece até o Flamengo. É, parece. Não é verdade, senhor presidente. Eu me virei apenas para colocar o papel sobre a mesa, deputado. Deputado Márcio Pacheco. Não é verdade. É que tinha uma emenda que vossa excelência ia escatar, que se o senhor acatou, vai prejudicar o projeto do deputado Chico Machado, que é em relação a dizer do impacto. Senhor presidente, senhor relator, o FOT, o FOT desconta 10% da diferença da alíquota cheia com a alíquota incentivada. Qualquer produto que entre no FOT representa perda de receita. Então, é dispensável botar isso, porque não tem o que ver, se você está entendendo. Qualquer produto que entre no FOT, eu acho dispensável ter acatado essa emenda. Mas não sei nem se o senhor acatou. No parecer inicial ia acatar. É por isso que eu estou perguntando. Você está lendo o voto antigo dele, ele mudou o voto. Já mudou o voto? Ele está. Senhor presidente, eu vou manter o voto. O artigo está em separado para uma análise da procedura. Nós vamos manter o voto original na CCJ. Senhor presidente, não vou abrir a divergência, porque eu quis ajudar. Não quis. Ajuda, paciência. Ok. Hoje nós não podemos contrariar o deputado Luiz Paulo, hein, Marcio? Pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Seaza. Falaram aí mais ou menos, hein, Luiz? Ô, Luiz. Falaram assim, não podemos contrariar você hoje aí. Falaram assim, mais ou menos. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Presidente, o meu voto é a favor do parecer da CCJ. Acompanha a CCJ favorável. Com emenda número 2, favorável a 2. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, não deixarei de marcar a minha posição. Parecer contrário, projeto de lei, faz com que o Estado perca recursos. Faz contrário no mérito. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação, substitutivo, forma final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Declaração de voto, presidente. Ao final. Anuncio, em interpretação ordinária, segundo a discussão, a redação do vencimento está sem emendado. Projeto de lei 2131A16, de autoria deputada Tia Ju, que dispõe sobre a exclusividade de pessoal do sexo feminino no exercício de vigilância e custódia das meninas nas unidades socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não vendo o que ele quer discutir, encerra a discussão, a proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Ouviu, tia? Sr. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Flávio. Presidente, é que esse projeto não recebeu o parecer da comissão de educação e como o sistema socioeducativo está vinculado à educação, gostaria de solicitar que quando ele voltar para receber os pareceres, possa receber da comissão de educação também. Eu tenho uma emenda, queria consultar a Tia Ju, que é de autoria da bancada do pessoal. Se a Tia Ju concordar, a gente chama os trabalhos à ordem. Vou colher o parecer da comissão de educação. Ele dá por substitutivo e a gente vota o substitutivo da comissão de educação. Presidente, qual seria a emenda? Que eu não consegui visualizar essa emenda. Eu vou te mandar aí. Ela deve estar no grupo, mas eu vou te mandar aí, nesse instante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o próximo projeto e voltamos, está bom, Flávio? E tomamos aqui. Combinado, presidente. Anuncio, em segunda discussão, a redação do vencido do projeto de lei 415A de 19, de autoridade do deputado Dionísio Lins, que autoriza o Poder Executivo a implantar uma escola técnica no bairro Vaz Lobo, no município do Rio de Janeiro. Em discussão. Não haveram o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Projeto de lei 2734A de 20, de autoria da deputada Marta Rocha, que declara patrimônio histórico e cultural de natureza e material do Estado do Rio de Janeiro, da cultura das rosas de Samba e das outras providências. Em discussão. Não haveram o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o artigo 1º do artigo 47, o regimento interno e tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 1.990 de 2020, da autoria da deputada Dani Monteiro. Institui o programa estadual de incentivo aos cursos sociais, populares e comunitários. Dependendo de parecência das comissões de Constituição, Justiça, de Educação, de Esporte, Lazer, de Ciência, Tecnologia e Orçamento. Permitir parecimento pela comissão de Constituição e Justiça, Estado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade, presidente. Pela comissão de Educação, Flávio Serafini. Aparecer favorável com emendas. Pela comissão de Esporte e Lazer, deputado Wellington. Aparecer favorável, presidente. Na comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdé Carneiro. Aparecer favorável, presidente. Na comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Apareceres emitidos em discussão. Havendo o que era discutido, encerrada a discussão, a presidente proposta recebeu 12 emendas e retornos às comissões. Projeto de lei nº 43.18 de 21, de autoridade do deputado Luiz Martins. declara o município de Areal como cidade da uva no estado do Rio de Janeiro. Aparecendo de pareceres das comissões. Constituição, Justiça, de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira e de Assuntos Municipais e de Orçamento. Permitir parecer pela comissão de Constituição, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Declaração de votos, senhor presidente. Deputado Márcio. Aparecer pela constitucionalidade, presidente. Pela comissão de Agricultura, deputado Valdo Céaza. Valdo Céaza. Aparecer favorável. Pela comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regionais, deputado Carlos Macedo. Aparecer favorável, presidente. Pela comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Aparecer favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que é queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, o que é que está aprovado em primeira, retorna em segunda. Presidência, antes... Antes de encerrar, de dar a palavra para a declaração de voto, vamos voltar ao projeto da Tia Ju. Presidente, me chamou para... Voltando, estamos voltando ao projeto de Vossa Excelência, 21 e 31. Presidente, eu dei uma lida na emenda. Não, já... A emenda... Já tem a informação aqui... Não prejudica o projeto. Peraí, Tia. Tem a informação que... Que a bancada te retirou a emenda, deputado Pessoal. Não, senhor presidente. Na verdade, essa emenda, ela corresponde... E aí eu queria até consultar a Tia Ju, porque ela já vai no espírito do projeto, ajuda a qualificar e garantir que essas meninas sejam atendidas ali por servidoras mulheres. Então, nesse sentido, não tem prejuízo no corpo técnico que possa ser homem, mas que a custódia continue sendo do sexo feminino. Então, estava aqui conversando agora com o deputado Márcio Pacheco para ver se consegue incorporar já de antemão essa emenda, porque ela obedece o espírito do projeto que Vossa Excelência, deputada Tia Ju, apresentou. Então, só para não ter prejuízo e a gente conseguir terminar essa legislatura com esse projeto tão importante e fundamental apresentado pela Tia Ju. Se o deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ, puder incorporar a emenda, aí já pegou o parecer. Então, presidência, chama os trabalhos à ordem. Vamos dar a palavra para o presidente da CCJ e em seguida para o deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, no mérito não há problema nenhum em acolher o conteúdo da emenda. ocorre que ela não está no sistema. Se Vossa Excelência se autoriza, mas há um precedente, não há problema. No mérito há possibilidade, mas no sistema ela não foi acolhida. Eu posso dar a emenda. Eu posso dar o parecer pela Comissão de Educação, presidente. Aí seria uma outra alternativa, senhor presidente. No mérito não há problema, podemos acolher, mas na forma temos uma questão... Vamos fazer o contrário, deputado Márcio. Fica aí, o deputado Flávio Serafim vai dar pela Comissão de Educação. Ok. E aí eu vou colher o parecer de Vossa Excelência e a senhora... Perfeito, presidente. ...a emenda. Por favor. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a deputada Tia Ju pela iniciativa desse importantíssimo projeto. A gente tem inúmeros relatos de violência contra as meninas que estão cumprindo medidas socioeducativas, inclusive de violência sexual. Essa relação com os agentes, a relação da custódia é uma relação muito tensa. Então, o projeto da deputada Tia Ju avança muito no sentido da garantia dos direitos dessas adolescentes que estão cumprindo a internação. Inclusive, temos uma série de medidas judiciais, já que vão nesse sentido. Então, esse projeto ajuda a pacificar esse tema. Então, parabenizo a Tia Ju e o nosso parecer é favorável com emenda. A presidência chama os trabalhos à ordem e convida o deputado Márcio Pacheco pela Comissão de Constituição e Justiça para dar parecer sobre a emenda. Deputado Flávio tem que dar pelo substitutivo. Com emenda concluída. A presidência chama os trabalhos à ordem. Parecer do deputado Flávio Serafim. Parecer é favorável com emenda concluindo por substitutivo. Que a presidência convida o deputado Márcio Pacheco para emitir parecer sobre o substitutivo. Senhor presidente, o parecer é favorável pelo substitutivo. Não sei se nesses sistemas já podemos pedir. Então, quero solicitar também da mesma forma, da mesma maneira, a forma final de redação. que a presidência defere com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam não estão aprovados e vai autógrafo. A presidência chama atenção. A presidência chama atenção. A presidência chama atenção porque nós temos mais algumas pautas. Então, a gente quer ajudar aqui, mas se todo mundo quiser ajudar, quer a gente ajudar, pedir. Deixa para o final, pode ser, tia? Ao final, presidente, pode ser ao final. Deputado Marcelo, pode ser? Ele ganhou campeão, vai ganhar, já falei com a pessoa sobre a intrância lá, já. Então, está encerrada a quinta sessão extraordinária. Presidente, por favor, eu queria declarar meu voto contrário ao projeto 4238. 4238, voto contrário da deputada Marta Rocha. Igualmente, presidente, igualmente. Luiz Paulo também. Deputado Luiz Paulo e deputado Valdé Carneiro. Nada mais a tratar... Bancada do pessoal também, senhor presidente. Declarado está contrário. Nada mais a... Nada mais a tratar na quinta sessão extraordinária mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sexta sessão extraordinária do dia 1º de julho. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer leitura da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na centésima quadragésima quinta sessão extraordinária, que iniciada às 15 horas e 12 minutos, encerrou-se às 15 horas e 36 minutos. lida e aprovada a ata passa-se à ordem da sexta sessão extraordinária do dia. Anuncio em regime de urgência e votação e discussão do projeto de lei 32 de 87 de 20 de autoria do deputado Bruno Dauari, que dispõe sobre a proibição de realização de concurso público antes da convocação dos aprovados no concurso de 2013, homologado em 14, para o cargo de especialistas em políticas públicas e gestão governamental poder executivo estadual, pareceres da comissão de concessão de justiça pela constitucionalidade com emenda servidor de público favorável, de orçamento favorável, relatores, deputados, Márcio Pacheco, Flávio Serafini, Márcio Pacheco, dependendo de pareceres das comissões de concessão de justiça de servidores de público com emenda as emendas de plenária, permitir pareceres pela comissão de concessão de justiça deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável a emenda 3 pela prejudicabilidade da emenda 1 pela emenda 2 da CCJ pela prejudicabilidade da emenda 2 pela emenda 3 da CCJ concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação. Que a presidência defere para permitir pareceres pela comissão de servidores de público e deputado Rodrigo Amorim ao substitutivo da CCJ. Senhor presidente, favorável ao substitutivo da CCJ. Pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco. favorável, por favor. Pareceres emitidos em discussão única projeto de lei 4197 de 21 de autoria deputada Lucinha que estabelece regras para oferta e exibição de produtos em gôndolas, prateleiras e outros locais de estabelecimentos comerciais específicos da outras providências. Esse projeto foi pedido para retirar de pauta da autora. Presidência defere. Nada mais a tratar na sexta sessão extraordinária mesmo está encerrado. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sétima sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima quadragésima sexta sessão extraordinária que iniciada às 15h36 e encerrou às 15h39 e emagre. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da sétima sessão extraordinária. Anuncio em índice de urgência em votação a discussão única do projeto de lei 3347 de 20 de autoria dos deputados Luiz Paulo Lucinha que regulamenta o inciso 7 do artigo 2º da lei complementar federal número 159 de 19 de maio de 17 e o artigo 3º da lei estadual 7.629 de 9 de julho de 17 da outras providências. Pareceres a comissão de condição de justiça pela condicionalidade com emendas de economia e de comércio favoráveis com as emendas da CCJ de orçamento favorável relator do deputado Márcio Pacheco Noel de Carvalho e Márcio Pacheco dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de economia e de orçamento às emendas de plenário para emitir pareceres pela comissão de condição de justiça sobre as emendas de plenário deputado Márcio Pacheco Senhor presidente pareceria favorável a emenda 8 favorável com subemenda aglutinativas emendas 1 13 16 e 20 favorável com subemenda aglutinativas emendas 2 12 17 e 21 favorável com subemenda aglutinativas emendas 3 9 e 10 favorável com subemenda aglutinativas emendas 4 e 7 favorável com subemenda aglutinativa as emendas 14 e 18 favorável com subemenda aglutinativa as emendas 15 e 19 pela prejudicabilidade da emenda 5 pela aprovação com subemenda aglutinativa da emenda 1 contrárias e mais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação o senhor presidente deputado Luiz Paulo só para o que vossa excelência que tanto tem me prestigiado e o deputado Márcio Pacheco não ache que eu sou sempre do contra seu projeto de minha autoria com a deputada Lucinha para regulamentar o leilão reverso as emendas foram sugeridas através de um justo texto da secretaria da secretaria de fazenda então eu estou acompanhando o relator senhor presidente pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho aí deputado Noel de Carvalho presidente meu voto é favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável presidente pareceres emitidos em votação substitutivo conforme final de redação da comissão de Constituição e Justiça que a presidência defere senhores que aprovam nesse comissão aprovado vai autógrafo anuncio em regime de urgência sem votação em discussão única projeto de lei 4348 de 21 de autoria do deputado André Siliano que altera a lei estadual 5.355 de 23 de dezembro de 2008 e a lei estadual número 6.601 de 28 de novembro de 2013 pareceres da comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda questão de ordem presidente deputado Márcio senhor presidente há pouco eu conversei com vossa excelência e eu havia feito uma solicitação se nós pudéssemos neste tema adiar um pouco mais a discussão presidência carta pedido de vossa excelência retira de pauta 4348 de 21 obrigado presidente nada mais a tratar na sétima sessão a mesma está encerrada presidência chama atenção senhoras e senhores parlamentares nós votamos na segunda sessão extraordinária é antecipação da nona sessão desfavor da oitava então vamos agora a nona senhor presidente vossa excelência é autor do projeto 4348 de 21 que é uma proposta no meu entendimento muito interessante o parecer da ccj estava bom eu não entendi porque o senhor retirou de pauta e eu tinha combinado com o governo de não trazê-lo para a pauta de hoje nós ontem falamos recebeu 29 emendas e nós vamos fazê-lo na primeira quinzena de agosto só como nós fizemos tudo no automático de ontem para hoje e de ontem para hoje então ela acabou entrando em pauta mas tem um outro PLC também na área da fazenda vamos votar trazer a pauta na primeira quinzena depois vamos fazer audiência pública com os dois projetos ok senhor presidente está encerrada a sétima sessão havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a nona sessão extraordinária do dia 1º de julho de 21 presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na centésima quadragésima sétima sessão extraordinária que iniciada às 15 horas e 40 minutos encerrou-se às 15 horas e 44 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da nona sessão extraordinária anuncio redação final projeto de resolução 525 de 2021 de autoridade deputada Mônica Francisco concede medalha tiradente pós-morte e o respectivo diploma a doutora Carolina Maria de Jesus em discussão não havendo que querer discutir em votação os senhores que aprovam como estão aprovados vai a promulgação declaração de voto com voto contrário do novo nós já temos ao final das sessões já estão escritos o deputado Marcelo Cabelereiro para declarar e a deputada Tia Ju e agora a deputada Mônica para declarar não nós estamos antecipando a nona então vamos votar e vamos votar a sua homenagem anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 396421 de autoridade deputada Tia Ju deputada Tia Ju dispõe sobre a liberação das servidoras públicas ou contratadas da administração direta e indireta das autarquias e fundações públicas do estado do Rio de Janeiro sejam mães ou responsáveis legais por crianças com até 10 anos incompletos para que uma vez por mês possam acompanhá-los no atendimento de saúde parecente da comissão de condição de justiça pela condicionalidade e assuntos da criada do adolescente do idoso favorável de saúde favorável servidor de público favorável defesa do direito da mulher favorável com emenda de orçamento de fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Luiz Paulo Mônica Francisco Marta Rocha Flávio Serafini Vermelha Ejane Eliomar Coelho dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de assuntos da criança do adolescente do idoso de saúde servidores públicos de defesa do direito da mulher e de orçamento às emendas de plenário para emitir pareceres pela comissão de condição de condição de condição de condição do idoso deputado Marcio Pacheco deputado deputado Rosane Félix deputado Wellington José deputado Wellington José parecia favorável presidente pela comissão de saúde deputada Marta Rocha acompanha o parecer da CCJ nos termos do substitutivo pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim acompanha o parecer da CCJ presidente pela comissão de defesa do direito da mulher deputada enfermeira Rejane pareceres para aprovação da emenda 1 e 3 contrárias demais pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável senhor presidente os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação se os que aprovam estão aprovados vai autógrafo anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 41 54 de 21 de autoria do deputado Valdeque Carneiro que autoriza o poder executivo a criar linha de crédito para o fomento de empreendimentos econômicos desenvolvidos territórios de favela na forma que menciona dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de defesa dos direitos humanos e cidadania e defesa dos direitos da mulher combate às discriminações de droga perdão de combate às discriminações de preconceito de raça cor, etnia religião e procedência nacional de cultura de trabalho e legislação social de solidariedade social de economia e indústria comércio e de orçamento de fiscalização financeira e controle para mim de pareceres pela comissão de construção de justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente eu vou pedir a Vossa Excelência se possível uma pequena inversão de pauta não é por essa questão que é uma discussão sobre uma anexação a outro PL eu posso salvar aqui em conversa com o deputado se pudesse inverter ok vamos avançar então o próximo projeto da pauta eu tento resolver intermitação ordinária em cima da discussão em cima do versículo assim emendado projeto de lei 2995-8-20 da autoria deputada Alana Passos que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro semana estadual da Defensoria Pública em discussão havendo o que queira discutir em cima da discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam pela ordem presidente quiser voltar não a hora que vossa excelência quiser havendo o que queira discutir se essa discussão em votação a emenda da comissão de redação os senhores que aprovam permaneçam aprovado em votação o projeto se emendado os senhores que aprovam permaneçam permaneçam aprovado vai autógrafo agora sim chamo os trabalhos à ordem em relação ao 4154-2021 quero ouvir o deputado Márcio Pacheco senhor presidente parecer será pela constitucionalidade vossa excelência havia dito que ele recebeu emendas 7 pela comissão de defesa de direito humano e cidadania deputada Dani Monteiro deputada Dani Monteiro senhor presidente parecer favorável pela comissão de defesa de direito da mulher deputada enfermeira favorável com emenda pela comissão de combate às discriminações pela conselho de raça cor etnia e de amplos dência nacional deputado Carlos Mink presidente democrático André Siciliano o parecer da comissão contra a intolerância e o racismo ao PL 4154 que é autoria do meu querido companheiro Valdeck Carneiro é favorável pela seguinte razão você não combate a discriminação apenas punindo quem discrimina você tem que criar condições para a igualdade você tem que criar condições para o acesso aos serviços à educação aos empregos você pode ter uma visão só de que existe o combate à intolerância à discriminação ela tem que ser afirmativa nós temos que abrir portas e janelas para as juventudes discriminadas mostrarem o seu valor gente não é para morrer é para brilhar por isso o projeto do Valdeck ele cria linhas de crédito para as favelas para as comunidades ele quer abrir portas e janelas por isso o parecer é favorável com mérito pela comissão de cultura deputado Eliomar deputado Eliomar Coelho favorável presidente da comissão de trabalho deputada Mônica Francisco presidente parabenizando o deputado Valdeck Carneiro companheiro o projeto ele é extremamente meritório visto que visa fortalecer os empreendimentos econômicos desenvolvidos nos territórios de favela nas áreas de especial interesse social assim oficialmente chamada esses empreendimentos econômicos desenvolvidos nesses territórios são fundamentais e o projeto se propõe a que esses empreendimentos sejam fortalecidos através de concessão de linhas de crédito a partir da agência de fomento do estado do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro além disso ele está em sintonia com o projeto de lei 9.131 de 2020 que institui o plano de desenvolvimento cidadania e direitos em territórios de favela e demais áreas populares denominado plano de metas favela cidadã a proposição implementa também para os territórios de favela o disposto no artigo 39 do estatuto da igualdade racial de 2010 que assegura o acesso ao crédito para pequena produção nos meios rural e urbano com ações afirmativas para mulheres negras sobretudo no sentido econômico o projeto possui um caráter estratégico já que o Brasil tem cerca de 13,6 milhões de pessoas morando em favelas sendo o Rio de Janeiro o único estado da região sudeste com mais de 10% da sua população vivendo em favelas vale lembrar sempre quase 2 milhões cerca de 2 milhões de pessoas segundo a pesquisa economia das favelas renda e consumo nas favelas brasileiras desenvolvido pelo instituto data favela e locomotiva encomendada pela comunidade DOR os moradores é DOR de porta não é a rede DOR não os moradores de favela movimentam 119 bilhões por ano as favelas movimentam um volume de renda maior que 20 das 27 unidades da federação ou seja os estados demonstram que os empreendimentos favelados representam um setor estratégico para o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro da sua capital principalmente e é preciso que o estado reconheça essa potência a potência desses territórios e cada vez mais gere oportunidades para os seus moradores e moradoras desenvolverem as suas habilidades e as suas criatividades através do incentivo econômico sendo assim meu parecer ao projeto 4154 de 2021 é favorável com emenda parabéns Valdeck pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho som no microfone de a parte favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Bacheco favorável presidente pareceres emitidos em discussão a ver que queira discutir se era a discussão a presidente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões questão de ordem presidente queria que quando da republicação desse projeto para a segunda discussão ficassem consignadas as coautorias do deputado André Siciliano e Dani Monteiro ok anuncio em segunda discussão redação do vencido projeto de lei 1664A de 12 de autoria do deputado Márcio Bacheco que altera a lei 5.645 6 de janeiro de 2010 incluindo no dia 25 de maio como dia estadual da conscientização das pessoas desaparecidas em discussão havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo em discussão única projeto de resolução 58021 de autoria deputado Dionísio Lins concedem o título de benemédia do estado do Rio de Janeiro à ilustríssima senhora doutora Fernanda Santos Fernandes falecida comissão de novas internas e proporção externa favorável ao ator deputado Rosenberg em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do novo projeto de resolução 591 de 2021 de autoria deputado Marcos Miller concedem medeira tiradente respectivo diploma ao ilustríssimo delegado Henrique da Maicena falecida comissão de novas internas e proporção externa favorável ao ator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação projeto de resolução 599 de 2021 de autoria deputado Dionísio Lins concedem medeira tiradente respectivo diploma ao ilustríssimo doutor Marcelo Barreto Franco da Silveira falecida da comissão de normas internas e proporção externa favorável ao relator deputado Rodrigo Amorim em discussão havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do novo incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno e tramitação dinária em votação em segunda discussão projeto de lei 1537-19 de autoridade do deputado Flávio Serafina e André Ciliano estabelece a obrigatoriedade na chamada pública em busca ativa de crianças e adolescentes jovens e adultos na rede estadual do ensino do estado do Rio de Janeiro e da UDAS Providências dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça são da criança e do adolescente do idoso de educação de orçamento de finanças de fiscalização financeira e controle às emendas de plenário vai me de parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente pareceria favorável às emendas 1 3 e 5 favorável com subemendas emendas 2 e 4 contrária emenda 6 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação que a presidência defere pela comissão de assunto da criança e do adolescente do idoso deputada Rosane Félix pareceria favorável senhor presidente pela comissão de educação deputado Flávio Serafini senhor presidente quero agradecer a vossa excelência pela parceria o deputado Márcio Pacheco pelo diálogo aí na construção do parecer do substitutivo esse é um projeto muito importante que regulamenta dois instrumentos fundamentais para garantir o acesso e a permanência nas escolas das nossas crianças adolescentes jovens e adultos que é a chamada pública a divulgação do processo de matrícula como um processo de mobilização da sociedade para que de fato as pessoas saibam o que está acontecendo e se matriculem e a busca ativa especialmente para crianças e adolescentes mas também para jovens e adultos para que não haja perda de vínculo com a escola no momento que a gente está enfrentando de pandemia está ainda mais latente então acho que esse é um projeto que vai contribuir muito para que a gente garanta o direito à educação aqui no estado do Rio de Janeiro então agradeço a todos e todas e o nosso parecer acompanha o substitutivo da CCJ pela comissão de orçamento do deputado Márcio Pacheco pela comissão de orçamento orçamento é favorável pareceres emitidos em votação substitutiva da comissão de constituição de notícias conforme o final de redação os senhores que aprovam e estão aprovados vai ao autógrafo declaração ao final presidente incluído na ordem do dia de acordo com o primeiro do artigo 47 do regimento interno intermitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 1597 de 2019 de autoridade deputado Daniel Librelon que dispõe sobre a humanização do atendimento na área da saúde pública estadual e da uso das providências prendendo de pareceres as comissões de concessão de justiça de saúde defesa dos direitos humanos de cidadania de servidores públicos de trabalho e legislação social de segurança social e de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle permite parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente eu vou solicitar vossa excelência que reencaminha a CCJ porque há uma lei a 4609 de 2005 em vigor estaria prejudicada preciso fazer uma análise sobre essa lei deputado Daniel projeto de lei 3708 de 21 de autoridade do deputado Luiz Martins que cria o programa direção e sem drogas no âmbito do estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de concessão de justiça de transporte e prevenção de uso da droga dependentes químicos em geral de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle permite parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco senhor presidente eu quero pedir a vossa excelência se possível chamar os trabalhos da ordem houve uma confusão em relação a emissão de um parecer que foi feito na semana passada deputado Valdeck me chamou a atenção de que não havia conflito na matéria e eu quero concordar com o deputado Valdeck se você se puder chamar os trabalhos da ordem querem emitir um novo parecer sobre o projeto do deputado Daniel Lebrelon vamos votar os pareceres ao projeto de lei 1597-19 de autoria do deputado Daniel Lebrelon para emitir parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade presidente pela comissão de saúde deputada Marta Rocha acompanho o parecer da CCJ pela comissão de direitos humanos da dania deputada Dani Monteiro senhor presidente parecer favorável no mérito pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim senhor presidente acompanho o parecer da CCJ pela comissão de trabalho deputada Mônica Francisco acompanho o parecer da CCJ presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco só para anunciar mais um deputado constituinte que está aqui presente no último dia desse plenário o ex-deputado Edmilson Valentim nosso amigo aqui em plenário 99 e 2000 deputado Márcio favorável um instante por favor Márcio há uma emenda projeto de lei 1597 deputado Daniel de autoria da bancada do novo pergunto meia colorida Alexandre Freitas com excelência há uma emenda ao projeto de lei do deputado Daniel Librelo deputado Viu como ela era magrenha magrenha Entendi que a V. Exª está dizendo que poderá a administração do Estado, poderá. É deverá para poderá. O senador está dizendo. Deputado Alexandre. Tem um calcinho apertado e tem uma meia colorida. Muito bem, presidente. Eu sou de verdade, mas a gente vai fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer uma coisa aqui. Dá para ver um novo. Um novo novo. Beleza. Eu vi o plenário, os outros agora. Eu vi o plenário. Eu vi o plenário. Presidente. Presidente. Aprovado em primeira retorna e segunda discussão. Projeto de lei 3708, de 21, de autoridade do deputado Luiz Martins, que cria o programa de eleição sem drogas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependente de parecer das comissões de Constituição, Justiça, Transporte, Prevenção e Uso de Drogas e Orçamento. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Mácio Pacheco. Sr. Presidente, parecer pela constitucionalidade, com emenda. Pela comissão de transporte, deputado Dionísio Lins. Altíssima renda, Dionísio Lins. Deputado Alexandre Guinaplock. O que, presidente? Projeto de lei e direção sem drogas, do deputado Luizinho. Transporte. Presidente, hoje foi eleita vice-presidente enfermeira Regiane. Deputado da enfermeira Regiane. Presidente, desculpe, eu estava distraída. Qual é o PL, por favor? 3708, de autoridade do deputado Luiz Martins, enfermeira. É o último da pauta. É favorável com emenda. Pela comissão de prevenção de drogas, deputado Daniel Librelon. Aparecido a CCJ, presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. De pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerra a discussão. O presidente de proposta recebeu cinco emendas e retorno às comissões. Questão de ordem sobre o próximo projeto, presidente. Projeto de lei 4302-2021. Diga lá. Eu conversei há pouco com o autor, deputado Marcos Vinícius. Requer um pouco mais de estudo e debate sobre o tema. Ele autorizou, desde que consignasse a vossa excelência, o pedido de retirada de pauta. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Nada mais a tratar na nova sessão. Presidente, presidente. Eu queria fazer uma questão de ordem. Primeiro dizer que eu fiz um pedido ao deputado Marcos Milha para ser coautora da medaglia, medaglia Tiradentes, que vai ser concedida. Qual é o número do PR? É o projeto 591 de 2001. 59? 591 de 2021. Atenção, assessoria. 591 de 2001, coautoria da deputada Marta Rocha. E registrar aqui a minha alegria. Obrigada, deputado Marcos Milha, porque a medaglia Tiradentes será concedida ao delegado Henrique Damasceno, que foi, entre outras coisas, o autor da apuração do caso do menino Henrique. Muito obrigada. Nada mais a tratar na nona sessão, mesmo que está encerrado. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a oitava sessão extraordinária do dia 1º de julho de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha, sempre elegante, prometiu parecer, perdão, para ler a ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 148ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 45 minutos, encerrou-se às 16 horas e 8 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da oitava sessão extraordinária do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação, discussão única, projeto de lei 3994 de 2021, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a realizar recenseamento dos equipamentos que menciona para fins de cumprimento da Lei Estadual 9.131, de 14 de dezembro de 2020. Parecidos da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas, defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável, educação, favorável, de saúde, favorável, de ciência e tecnologia, favorável, de esporte, favorável, de cultura, favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Dani Monteiro, Flávio Serafini, Marta Rocha, Dani Monteiro, Eurico Júnior, Luiz Paulo, Eurico Júnior e Márcio Pacheco. Penílio de Parecidos das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Educação, Saúde, Ciência e Tecnologia, de esporte, lazer, de cultura e assuntos municipais e desenvolvimento regional e de orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecidos pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, este é o último parecer que eu vou dar... Penúltimo. Não, eu, como presidente da CCJ, Sr. Presidente. Aqui no plenário. Aqui, é o último parecer como presidente da CCJ, neste Palácio Tiradentes. E eu queria deixar registrado, Sr. Presidente, a alegria de ter nesta casa, neste lugar, ter presidido a Comissão de Constituição e Justiça. Tenho certeza que nós continuaremos um excelente, belíssimo trabalho no prédio novo, no qual eu também, sob a orientação de V. Exª, continuarei o trabalho como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a quem eu devo sempre muito obrigado pela sua maneira tão democrata e tão amiga de nos ajudar a conduzir essa comissão, que é, sem dúvida nenhuma, uma comissão de muita valia para que a democracia, para que a discussão, para que o diálogo sempre aconteça. Então, é muito orgulhoso estar aqui para a gente, nessa casa. É muito importante para nós, é muito emocionante estar aqui neste prédio, Então, pela última vez, neste prédio, e eu espero que, a partir de agosto, nossos pareceres sejam dados na próxima casa, no próximo, no outro prédio, o parecer, Sr. Presidente, pelas emendas de plenário, favorável às emendas 1, 2 e 4, favorável com subemendas, emendas 5 e 7, favorável com subemendas glutinativas, emendas 6 e 8, contrárias e mais emendas, concluindo por substitutivo, indo forma a final de redação. Com emoção. Valeu, parabéns, deputado Márcio. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Sr. Presidente, nobres deputados e deputadas, não há como se emocionar nesse momento, ainda mais com a emoção do nosso líder de governo aqui, deputado Márcio Pacheco, que eu acredito que é de muitos aqui. Eu tenho minhas lembranças também no Palácio Tiradentes, das mais diversificadas, lembro de ocupar essas galerias, lembro de correr gabinete, pedindo o apoiamento dos deputados em defesa da UERJ, e hoje, na despedida do Lima Sobrinho Barreto, estou aqui para dar o meu último parecer como presidenta da Comissão de Direitos Humanos nesse lugar. E é uma honra muito gratificante dar o último parecer no projeto do deputado Valdeque Carneiro. Um grande legislador, um importante professor, que muito nos ensina diariamente, e que constrói esse parlamento com afinco, com respeito à população fluminense. Parecer não poderia ser outro que não favorável a um projeto que pensa em empreendedorismo a partir das mulheres. Mulheres que sempre são centrais nas suas famílias. Falamos de um patriarcado opressor, mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu venho de um matriarcado forçado. Um matriarcado de mulheres negras e nordestinas que resistiram bravamente aqui nessa terra, constituíram um espaço para os seus. Então, hoje, é muito gratificante dar para parecer favorável a um projeto que pensa nessas mulheres, que são chefes de família, que são orientadoras da sua comunidade, e que, quando a gente pensa o dinheiro, a economia a partir dessas mulheres, a gente pensa não só a partir da economia solidária, mas a economia de troca, a economia que é feita de gente. Afinal, deputado Valdeque Carneiro, não há dicotomia entre economia e pessoas. Só tem economia feita de gente, feita de pessoas, feita de pessoas do chão da nossa terra. O projeto é mais que meritório e é um projeto muito simbólico para ser o penúltimo dessa casa aqui. O meu parecer, reitero, favorável e reitero já saudades que sentirei de ocupar o espaço desse parlamento, seja das galerias ou seja aqui do plenário, agora como deputada. E, por fim, toda honra ao nosso deputado presidente, deputado André Siciliano, que irá nos conduzir ao novo prédio e também ao novo capítulo da política do Legislativo Fluminense. Obrigada por tudo, presidente. E acredito que falo por todos. Obrigado, obrigado. Pela Comissão de Direitos Humanos, já emitiu o parecer a deputada Dani, agora o deputado Flávio Serafine, por favor, pela Educação. Deputado Flávio Serafine. Sr. Presidente, repete para mim o número do projeto, por favor. PL 3994, oitava sessão extraordinária do dia. Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, o projeto do deputado Valdeque Carneiro é muito importante. Eu também partilho aqui da alegria de dar parecer no projeto dessa relevância nesse momento aqui de despedida do Palácio Tiradentes, pelo menos as nossas sessões ordinárias e extraordinárias deixarão de acontecer nesse prédio de tanta importância histórica para o Estado do Rio de Janeiro. Então, o nosso parecer acompanha o parecer da CCJ e parabenizo a Vossa Excelência pelo trabalho de modernização da Assembleia Legislativa com a construção do novo prédio. Obrigado. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos os deputados que nos ajudaram na derrubada do veto que foi tão importante para consolidar aquilo que foi decidido nesta Casa que foi o PCCS da Saúde. Agradecer e esperar que o governo do Estado, a exemplo do que foi dito aqui pelo deputado Márcio Pacheco, líder do governo, essa questão será definitivamente solucionada com a efetividade do pagamento dos servidores da saúde e dizer ao meu amigo deputado Valdeck Carneiro a alegria de estar aqui como presidente da Comissão de Saúde está dando voto favorável ao seu projeto pelo que ele representa para o empreendedorismo, para as mulheres e para a superação das desigualdades sociais. Dizer, deputado Valdeck, que a alegria só não é completa nesse voto porque daqui a pouco nós vamos estar aqui aplaudindo de pé o deputado Luiz Paulo. Mas, sem dúvida nenhuma, encerrar a minha trajetória nesse momento no Palácio Tiradentes como presidente da Comissão de Saúde foi muito bom votar favorável ao projeto de sua autoria. Muito obrigada. pela Comissão de Ciência e Tecnologia deputado Valdeck Carneiro substitutivo vossa excelência poderá dar para o senhor presidente filho de mãe pernambucana e de pai paraibano que migraram para o Rio de Janeiro com a mão na frente e outra atrás para tentar a vida filho da escola pública era um destino improvável que eu estivesse aqui hoje. Então, eu quero dizer da minha emoção de ter vivido este plenário onde acontecimentos marcantes da história brasileira foram produzidos onde eu aprendi e aprendo todo dia com os meus colegas deputados e deputadas na convergência e na diferença deputado André Siciliano a vossa excelência eu quero agradecer dizer muito obrigado e também é um prazer particular a convivência no plenário com vossa excelência nesses seis anos e meio. Daqui a pouco vamos dominar já o Luiz Paulo vou falar sobre isso depois mas Luiz Paulo é um mestre para mim e um amigo pessoal que eu contraí aqui no parlamento. e esse projeto esse substitutivo da CCJ pelo qual agradeço agradeço as emendas que foram feitas que ajudaram a melhorar o texto é um projeto que de novo faz com que o parlamento aponte para o enfrentamento do maior problema do Rio de Janeiro e do Brasil que é a desigualdade. A gente não pode mais conviver silentes sem enfrentar a pobreza a miséria a falta de perspectivas a falta de horizontes nos territórios populares nos territórios de favela nas áreas periféricas do Estado onde tem muita riqueza cultural onde tem muito empreendedorismo onde tem muita inteligência instalada mas é preciso que o Estado garanta serviços direitos e oportunidades muito obrigado parecendo a Comissão de Ciência e Tecnologia favorável com gratidão ao substitutivo da CCJ parabéns deputado deputado pela Comissão de Esporte e Lazer deputado Wellington parecia favorável presidente pela Comissão de Cultura deputado Eleomar Coelho presidente gostaria de dar uma palavra aqui favorável presidente ok eu não poderia deixar hoje o último dia de falar até pela minha primeira vez agradecer a Deus era um sonho estar aqui agradecer aos colegas nobres deputados a meu amigo presidente que me ajudou esses seis meses aqui na casa e dizer que nesse pouco tempo eu fiz aqui amigos e estou aprendendo tem um ditado que é falado que cheguei agora e não quero sentar na janela quero aprender com vocês e tenho aprendido muito aqui dizer para a população do Rio de Janeiro que pode contar comigo pode contar pelo meu trabalho presidente obrigado pelo carinho pela orientação se eu passei seis meses aqui e consegui aprovar um projeto que é muito importante para o estado do Rio de Janeiro que é o projeto da patrulha protetora da criança e adolescente que vai cuidar e proteger nossas crianças graças aos nobres deputados aqui que me deram apoio então muito obrigado a todos os parlamentares aqui presentes e que Deus ilumine todos nós muito obrigado parabéns deputado Carlos Macedo pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo parecer favorável presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco com certeza senhor presidente o parecer é favorável elogiando o projeto meu amigo querido deputado Valdeque Carneiro pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação que a presidência defere senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo questão de ordem presidente eu abro coautoria para quem desejar assinar o projeto então vamos na coautoria deputada enfermeira Regiane Renata Luiz Paulo Dani Zeidã Marta Rocha Serginho Marcelo do Seu Dino Célia Eliomar Mônica Flávio Serafini Mink Marcelo Cabelireiro Lucinha Ok Anuncio Noel de Carvalho Anuncio Em regime de urgência em discussão única para o dia de resolução 624 de 21 de autoria dos deputados André Siciliano Valdeque Carneiro Flávio Serafini Renata Souza enfermeira Regiane Marta Rocha Pedro Ricardo Giovanni Ratinho Márcio Canella Atila Nunes Sérgio Fernandes Dionísio Lins Valdo Seaza subtenente Bernardo Marcelo Dino Daniel Librelon Mônica Francisco Jair Bittencourt Rubens Bontempo Eurico Júnior E Elton José que fica denominada sala 311 presente? sala 311 do Palácio Tiradentes como sala deputada Luiz Paulo eu vou colher o parecer da mesa diretora segunda eu vou abrir para outras co-autorias ok? A presidência antes de colher o parecer da mesa queria fazer um acordo de procedimentos muitos vão querer caminhar aqui discutir pudéssemos fazer uma homenagem ao Luiz muita brevidade um minuto quem que deseja logicamente o mais breve possível estão pendendo de parecer da mesa diretora para emitir o parecer pela mesa diretora o rapaz que está de gravata amarela hoje fala para você mas quem disse que é a vossa excelência? também estou eu posso avocar o parecer o senhor não vai fazer isso não vai fazer isso um instante Mink seu som Eleomar seu som está aberto Eleomar seu som está aberto então para emitir o parecer eu estou querendo a qual a autoria nesse projeto aí já já vamos colher já já para emitir o parecer pela mesa diretora queria convidar deputado Chico Machado senhor presidente eu antes de mais nada eu gostaria de chamar o doutor Luiz Paulo aqui ao meu lado porque isso faz parte da história e eu queria agradecer a Deus eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade de estar dando um parecer favorável por uma homenagem mais do que justa a doutor Luiz Paulo que é um grande professor é uma pessoa do consenso e é um muitas das vezes quando ele não dá o parecer favorável mas ele é um companheiro justo nas suas decisões nas suas colocações é um grande eu queria antes antes não mas se não tem a data aí não tem graça então vai o deputado Chico o senhor vossa excelência me surpreendeu ainda não terminou aparecer que o deputado deu tanto contrário hoje o projeto de vossa excelência duas vezes para você ouvir que eu não guardo uma água de ninguém no coração muito grande doutor Luiz Paulo mas tem uma notícia muito importante também que o deputado Márcio Pacheco vai dar mas então continue por favor deputado Chico eu gostaria senhor presidente nesse último dia nosso plenário aqui um plenário tão importante para a história do nosso país do nosso estado uma homenagem a uma pessoa que dedicou toda a sua vida nos cargos que ocupou como vice-governador como deputado esse tempo todo sendo uma pessoa extremamente correta e justa eu quero dar o parecer favorável e parabenizar e uma salva de palmas para o nosso querido amigo deputado Luiz Paulo Presidente se me permite depois agradecer depois que votar e os coautores presidente todo mundo então o parecer favorável deputado parecer favorável mas ele quase abriu de emergência aqui com louvor presidência abre aqui a possibilidade das coautorias que não foi cantado aqui vamos lá Eliomar Carlos Mink Coronel Jairo Noel de Carvalho Márcio Pacheco Fábio Silva enfermeira Samuel Carlos Macedo Renata Zeidã Adriana Lucinha enfermeira Gustavo Rodrigo Amorim Ellington Guarnel Salema Chico Machado Marcos Miller Rosane Félix Alana Passos Deodalto Alexandre Quinoploch Jami Jami Dani Monteiro Eliomar foi o primeiro Tia Ju Marcelo Cabelereiro Jorge Felipe Neto Presidente o deputado Luiz Paulo Presidente Val Val do Seaza Val Val Dency O novo votou a favor Carlos Delegado Carlos Augusto Presidente o deputado Luiz Paulo já abriu tanto voto divergente que eu pensei que ele ia chamar o voto divergente agora também mas ele merece toda a homenagem dessa casa Luiz Martins Célia você vai ter que pedir no microfone de a parte vai pedir com a mão ou não Ratinho Carlos Mink Anderson Moraes Obrigado Presidente Com a máscara põe a máscara por favor Presidente quando logo quando eu fui eleito está sem gravata hein Presidente Coronel Jaro já está Presidente logo quando eu fui eleito eu procurei alguns deputados para poder conversar um dos primeiros deputados com quem eu fui conversar foi o Luiz Paulo durante a conversa inclusive ele mostrou o quadro de Getúlio Vargas e perguntou se eu sabia quem era e eu de sacanagem falei que era Franklin Roosevelt aqui nesse parlamento principalmente quando você é novo na política você já chega meio que com uma reticência com o que que você vai encontrar mas quando você começa a trabalhar você vê que alguns deputados são referência seja pela dedicação seja pela inteligência política e o Luiz Paulo a gente obviamente diverge bastante ele um social democrata e um liberal mas o Luiz Paulo é sem sombra de dúvidas uma referência que eu tenho nesse parlamento junto com alguns outros por isso que vai se abster não não então é por isso que abrindo uma exceção da exceção eu vou pedir a coautoria e obviamente vou votar favorável mas só se for com máscara botar máscara eu vou conceder a coautoria tem que botar máscara por favor aí agora sim e é um prazer ver também que o nome do Luiz Paulo vai estar gravado nessa sala e uma sala que já ganhou o apelido vai ser a sala do voto divergente parabéns Luiz é verdade colhido as coautorias e o parecer da mesa diretora em discussão não havendo quem queira discutir pensei que todo mundo queria você querer discutir em caminhão para a declaração para a declaração então tem que cada um ficar atrás do microfone por favor fila indiana brevemente um minuto para cada um para a declaração não esquece quem está virtualmente para não contaminar o microfone serão dois de cada lado dois quatro no plenário um na tela ah tá bom presidente obrigada com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação projeto de resolução 624 de 21 senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai a promulgação para declarar voto primeiro vai ser o homenageado deputado Luiz Paulo senhor presidente deputado André Siliano serei breve primeiro dizer da minha surpresa com a homenagem proposta por vossa excelência fiquei tão surpreso com o anúncio que disse a vossa excelência que preferia o momento que eu tivesse tocado para subir então vossa excelência subiu subiu na tribuna mas diria que eu a prefiro de fato vivo e acredito senhor presidente que a sua proposta que foi acolhida de coração pela maioria dos senhores senhores e senhoras deputadas se deu muito mais pela generosidade do que por mérito próprio mas eu fico profundamente envaidecido de ter um apoio tão unânime numa casa legislativa tão diversa como deve ser o parlamento fluminense quero aqui publicamente pedir desculpas ao deputado Márcio Pacheco como presidente da CCJ porque eu confesso que eu não não sei se no lugar dele eu teria a mesma paciência para me aguentar eu faço a autocrítica senhor presidente então desde já peço desculpas queria aqui citar senhor presidente a quem me acompanha nos meus trabalhos há quase 30 décadas há 30 décadas não há 3 décadas desculpe que é a nossa deputada Lucinha desde quando fui secretário de obras da cidade do Rio de Janeiro entre 1989 a 1992 quando o deputado Alexandre não estava ainda nem na escola pública durante 4 anos na gestão do prefeito Marcelo Alencar fui secretário de obras da cidade do Rio de Janeiro e a Lucinha sempre me acompanhou nessa trajetória o que é difícil porque nunca brigamos o que é difícil tanto para ela quanto para mim com muitas divergências pelo mesmo pelo meio do caminho mas eu estou hoje muito comovido pela sua homenagem que me é feita e queria dizer senhor presidente que de muito a assembleia legislativa não vive um momento tão rico e tão fraterno mesmo mesmo no caminho às vezes de algumas divergências indesejáveis e isso também devemos a vossa liderança porque o senhor apesar de muito mais novo que eu senhor porque presidente ser um conciliador que é também uma qualidade ou defeito que eu possuo porque é muito mais fácil senhor presidente ser radical do que fazer a mediação do que tentar apaziguar os conflitos então esse momento que nós vivemos deve-se também a sua conduta à frente do parlamento fluminense e quis vossa excelência com acolhimento das senhoras e senhores deputados fazer a sua homenagem na última sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho no palácio Tiradentes que é um dia de emoção para todos nós para aqueles que tem muitos mandatos como eu deputado Marafai talvez nos toque mais profundamente na alma pela história que tem esse parlamento para os mais jovens como a deputada Renata Sousa que está exercendo seu primeiro mandato certamente ela também já viveu como tantos outros primeiro mandato o clima histórico que esse parlamento significa desde que até aqui um dia isso foi a cadeia velha para depois ser o parlamento brasileiro então essa homenagem me toca profundamente e a sala 311 é a sala que se consagrou que toda terça-feira tinha reunião da Comissão de Constituição e Justiça somente agora mais recentemente pós pandemia é que essas reuniões se deslocaram para a quarta-feira e é sem dúvida nenhuma a comissão que mais se reúne pelo volume de processos que tem e que nunca dá conta do volume desses processos tem sempre um parlamentar dizendo meu processo não vai à pauta e é justa a reclamação porque sete parlamentares muitas vezes não dão conta desse volume imenso de projetos e não é fácil de aparecer em plenário sobre as emendas de plenário quando é na comissão seria fácil mas no plenário não é porque o volume de emendas que tem e tentar fazer um equilíbrio para ter um substitutivo positivo conciliador e correto é tarefa difícil então eu queria só justificar que é um trabalho digno e difícil ser membro da CCJ como também ser relator de processos na CCJ mas para concluir eu gostaria de agradecer nominalmente um a um mas não farei porque cometeria injustiça ao esquecer o nome vou aqui lembrar do nome dos três mais velhos ele é o marco ele trabalhando remotamente deputado octogenário na precedência vem o deputado Noel de Carvalho com 78 anos e depois sou eu com 75 o deputado Malafaia ainda é garoto não chegou aos 75 ainda não vou dizer que ele está no 71 porque podem brincar com ele ele está com quase 72 quase 72 então queria citar esses os mais antigos e agradecer também especial que esteve aqui para me dar um abraço meu companheiro deputado federal Paulo que veio que veio de Brasília Paulo Ramos claro veio de Brasília e passou por aqui e casualmente ou não o ex-deputado federal meu companheiro deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa líder do PCdoB Edmilson Valentim estou homenageando também os dois eu queria agradecer todos os funcionários da Assembleia Legislativa que sempre sempre dignificam esse parlamento queria agradecer ao meu irmão que rende homenagem ao arquétipo de Airá Marquinho que também é do Airá e estou falando para encerrar sobre isso porque se a gente olhar a marcenaria do Palácio de Cidadentes está cheio de símbolos que para uns lembra os romanos mas para mim lembra aqueles que precedem os romanos que está na mãe África que são os nossos escravos que aqui vieram e trouxeram a cultura dos antepassados a cultura do Candor Branco Axé para todos e amém para todos muito obrigado senhor eu deputado Luiz eu acho que todos querem aqui falar dar uma palavra em homenagem ao Luiz e também uma palavra da despedida então primeiro aproveitar o momento da unidade aqui de união aqui para quem pudesse formar aqui para tirar uma fotografia quem quiser vir aqui porque vamos fazer uma fotografia que vai ficar na história quem quiser ficar por aqui em pé aqui em cima e logo depois eu queria fazer um acordo aqui de procedimento só para saber que está atrapalhando aqui o monitor bem está bacana aí lá em cima lá em cima lá em cima agora chamar os assessores um pouquinho mais para frente os assessores que possam ocupar por favor vamos ocupando aí com a distanciamento as cadeiras aí porque nós vamos tirar um lá de cima assessores e deputados por favor os assessores olhando lá ó aí vamos ocupando as cadeiras aí atrás é apagar ou acender apagar a luz aqui ok vamos resguardando aí a distância vamos olhar lá vamos olhar lá vamos olhar para lá lá para a galeria principal central por favor vamos olhar lá atenção 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 pudesse filmar aí também daí de cima aí que imagem bacana lá na televisão vamos lá tá ok aí todo mundo vamos lá um dois três e foto oficial com com máscara aí ó então parabéns 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 eu queria propor aqui o que vai ser uma despedida e uma homenagem a luz de pau se tiver um parlamentar que disser que não eu queria fazer aqui uma leitura do encerramento aqui e aí após mas se tiver um parlamentar que não aceitar eu faço por último faz nós vamos chegar vamos fazer a fila de onda vai escrever vamos escrever então não pode esquecer quem está em casa presidente vamos lá eu meus amigos e amigas deputados deputadas funcionários funcionárias nessa casa chegamos ao encerramento de mais um semestre de intenso trabalho aqui em 2 de fevereiro quando li o meu discurso fiz um balanço no ano de 2020 quando enfrentamos o primeiro ano dessa pandemia a maior que a humanidade passou em pouco mais de um século cheguei a apostar que dificilmente teriam um outro ano tão produtivo quanto o ano de 2020 lendo o engano lendo o engano diria Nelson Rodrigues entregamos esses primeiros cinco meses de 2021 que muitos parlamentos não conseguiram entregar em muitos anos três ações três ações do meu mandato coletivo com essa casa quero destacar aqui poderia destacar uma centena de ações mas quero destacar três ações que na minha opinião merece destaque especial primeiro supera Rio um trabalho coletivo dessa casa que o governo implementou lembro bem em 23 de fevereiro quando aprovamos aqui o programa implementado no início de junho fundamental para matar a fome os que mais precisam e ajudar os bicos e pequenos empreendedores fluminenses justamente aqueles que mais empregam a enfrentar esse momento emergencial houve quem fosse contra ah mas o regime de recuperação especial não vai permitir lê do engano de novo porque nós trabalhamos assessoria da assembleia junto ao regime de recuperação e aprovamos no regime coisa difícil então mostramos que com isso seria possível usando os recursos do fundo de combate à pobreza e do FECAM e que não se tratava de gasto mas investimento segundo destaque quero aqui é dizer que já trouxe benefício ao estado do Rio de Janeiro que é a CPI dos royalties da participação especial trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito instalado em março tinha o objetivo de investigar a queda naquele momento no último trimestre de 2020 da arrecadação da participação especial mas o trabalho brilhante conduzido pelo deputado Luiz Paulo e um colegiado de alto nível já conseguiu resultados que não imaginávamos e não imaginávamos atingir em tão pouco tempo como se diz no mercado financeiro a gente acertou não foi na mosca foi no monossílabo da mosca conseguimos com essa CPI o milagre de abrir a caixa preta das contas de participação especial dos royalties e desde então as receitas dos royalties subiram sem que houvesse nenhum fator que justificasse um salto de um trimestre para o outro na mesma proporção nem o aumento da produção nem a variação do câmbio ou mesmo o preço do barril justificou um aumento tão grande da participação especial resguardada a comparação do último trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021 só a nossa CPI há quase um mês assinamos aqui com a Agência Nacional de Petróleo um convênio para fiscalizarmos a receita da compensação dos royalties de participação especial coisas que há muitos anos a gente vem tentando o Estado nunca conseguiu também mas não tenho dúvida que esse avanço foi por conta da nossa CPI em breve acredito que vamos confirmar o que o ex-secretário da Fazenda Guilherme Ezez nos disse lá atrás que nos últimos dez anos o Estado do Rio de Janeiro deixou de receber pelo menos dez bilhões de reais de participação especial vamos recuperar esse dinheiro e vamos cobrar essa fatura terceira ação que acho que merece destaque ao fundo soberano difícil é pensar porque não queremos isso há mais tempo o objetivo do fundo é fazer com que já fazem países produtores de petróleo no mundo todo ter um fundo que garanta uma poupança pública para o Estado enfrentar os momentos de crise e também como modelo da Noruega que sirva como fundo investidor para o Estado aportar recursos em projetos âncora que sejam estruturantes para a nossa economia aproveito para informar que a partir de agosto vamos travar o debate sobre a regulamentação do fundo soberano e vamos andar o Estado inteiro as regiões debatendo o modelo de lei complementar para a regulamentação do fundo através do fundo permanente desenvolvimento da LERJ e da Assessoria Fiscal vamos promover audiências públicas para discutir com especialistas onde e como o fundo soberano deve ser utilizado e vamos também visitar como já disse as regiões por todo o Estado além desses três pontos supera Rio CPI do Royalties fundo soberano foram muitos foram muitos projetos que votamos aqui neste primeiro semestre o parlamento protocolou quase mil projetos de leis sendo que 179 projetos foram aprovados 166 já se tornaram leis e várias dessas medidas tem foco na recuperação econômica do Estado e no enfrentamento do Covid entre elas a redução do imposto sobre o querosene da aviação que vai ajudar a revitalizar o aeroporto internacional do Galeão fundamental para o setor do turismo aprovamos a lei que garante a preferência nas compras públicas de empresas de produtos hospitalares e farmacêuticos sediados do Estado do Rio e por que fizemos isso para estimular a criação de um complexo industrial de saúde setor absolutamente estratégico como demonstra essa pandemia considerando a legislação em estados vizinhos fizemos ajustes fiscais reduzimos ICMS e muitos setores isentamos como acontece agora em São Paulo ICMS da energia elétrica na última semana consumido por produtores rurais assim vamos estimular a produção rural no Estado que compra praticamente tudo de fora do Estado que come aprovamos aqui também o incentivo a implantação da termoelétrica dependemos a substituição tributária para micro cervejaria sem falar no incentivo para quem adotar geradores de energia solar salvo engano essa lei foi de 20 tivemos aqui o plano de cargo de salário da saúde o alargamento fiscal do teto do gasto dos poderes muita coisa muita coisa cadê Márcio Pacheco que a gente ainda não tem resultado estamos na reunião lá do PCCS ficou de já já vamos formar quando o ano da implantação faça esse balanço de semestre com emoção extra porque o dia de hoje marca também a nossa despedida desse plenário histórico como sabemos esse palácio após 95 anos de bons serviços prestados terá o seu merecido descanso o velho tiradentes vai se transformar no que ele merece ser um centro de memória política brasileira só voltaremos a esse plenário agora para sessões solenes datas especiais e para revisitar o passado e com isso buscar lições para o presente e não repetir os mesmos erros no futuro temos hoje todas as condições para mudar o nosso destino pagamento da dívida bilionária do estado está suspenso graças ao regime de recuperação que votamos aqui de baixo de muito barulho entre eles de bombas balas de efeito moral em 17 temos recursos extras da ordem de quase 20 bilhões advindo da concessão da distribuição da água da sedar temos o pré-sal produzindo a pleno vapor hoje está mais barato produzir petróleo aqui no pré-sal que na Arábia Saudita as vacinas estão chegando e apesar dos erros que todos sabemos quais são a economia do Brasil começa a se erguer ou seja a hora é essa a história não vai nos nos perdoar se perdemos essa oportunidade a história não vai nos perdoar se pulverizarmos o dinheiro o recurso da SEDAI para atender interesses políticos menores não temos o direito de errar termino aqui pequeno balanço citando novamente Guimarães Rosa quando fui quando fiz o meu discurso de posse aqui em 2 de fevereiro reze trabalhe fazendo conta que esta vida é um dia de capina com sal quente que as vezes custa muito a passar mas sempre passa todo o caminho de gente todo o caminho da gente é resvaloso mas também cair não prejudica demais a gente levanta a gente sobe a gente volta o correr da vida embrulha tudo a vida é assim esquenta esfria aperta e daí afrouxa sossega e depois desenqueta o que ela quer da gente é coragem muito obrigado a todas e a todos muito obrigado a todos os servidores mais uma vez agradecer Luiz possibilidade de prestar uma homenagem justa eu convivi aqui em 99 e 2000 com muitos parlamentares convivi convivemos e convivo depois no retorno a partir de 2011 eu acho que nunca 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 um período que eu vivi aqui assembleia que passou por momentos difíceis nunca vi assembleia viver um momento tão significativo como estamos vivendo nos últimos tempos como disse aqui no discurso aprender com o passado para que a gente possa não cometer os mesmos erros no futuro então eu muito obrigado a todos vocês todos os servidores até a volta lá no novo plenário no novo prédio porque ainda temos muito 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 trabalho pela frente muito 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 obrigado no fundo do meu coração vamos agora um pra cá e um pra lá por favor que a gente possa é utilizar um minuto com muita objetividade eu vou primeiro as damas deputada Renata depois deputada Amorim vamos também até ela terá o direito deputada Renata muito obrigada senhor presidente aqui a homenagem nesse dia histórico e emocionante que a gente se despede do plenário Barbosa Liba sobrinho a gente também homenageia pessoas como Luiz Paulo nosso decano com quem aprendemos todos os dias aqui dentro dessa casa como ler a constituição brasileira e como aplicá-la nas políticas públicas que nós conduzimos então a nossa homenagem ao deputado Luiz Paulo é mais que merecida é um reconhecimento também de justiça pela sua contribuição à democracia no estado do Rio de Janeiro e senhor presidente nessa despedida daqui do Palácio Tiradente onde nós vemos inclusive atrás de vossa excelência essa imagem de 1926 de quase 100 anos onde homens de uma aristocracia de uma de uma política econômica eram que dominavam as casas legislativas hoje a nossa chegada no parlamento vem para colocar mulheres mulheres negras população LGBTQIA mais população de favela e periferia dentro nesses espaços para também serem reconhecidos enquanto sujeito político que somos e não sujeitados à política então é aqui nessa casa também senhor presidente que eu prisei pela primeira vez em 2007 contribuindo com o mandato do deputado do então deputado estadual Marcelo Freixo 2007 adentrei a essa casa junto com Marielle Franco entendendo a política engajada com as lutas sociais e com os movimentos sociais então senhor presidente nesse período a gente conseguiu inclusive ser reconhecido nos movimentos sociais e daqui eu só saí depois de 10 anos trabalhados para compor a assessoria da então vereadora Marielle Franco onde trabalhei enquanto chefe de gabinete numa postura extremamente colegiada de condução de coordenação de mandato então aqui senhor presidente começa sim não só a minha história política mas a história de muitos outros homens e mulheres engajados naquilo que acreditam mas entendendo a democracia como algo que não podemos abrir mão e aí senhor presidente quero aqui confessar a minha felicidade de terminarmos aqui também agradecendo a esse parlamento que uma lei de nossa autoria que garantiu 20 milhões com vossa excelência organizando isso 20 milhões economizados pela assembleia legislativa a Fiocruz uma instituição de excelência para que pudesse combater a covid-19 dentro das favelas e das periferias então senhor presidente essa casa tem um valor fundamental não só de memória mas nesse momento onde a nossa população sucumbe a gente tem dentro dessa casa legislativa uma responsabilidade enorme para que a gente possa superar toda essa crise sanitária e humanitária então senhor presidente agradeço e é louvando também Barbosa Lima sobrinho um jornalista reconhecido pelo pelo seu pela sua atuação política eu também sou formada em jornalismo e acho que essa casa tem que guardar a memória também das políticas públicas em defesa da democracia muito obrigada senhor presidente deputado Rodrigo Amorim senhor presidente eu desde muito jovem ainda estagiário na faculdade de direito passava aqui em frente ao palácio Tiradentes e tinha em mim um sonho de um dia poder representar uma parcela da população cumprindo o mandato de deputado estadual aqui nessa casa então a primeira lição é que persevere nos seus sonhos porque hoje eu tenho a honra de representar 140 mil 666 pessoas que confiaram em mim cheguei a essa casa como deputado mais votado tenho cumprido meu mandato em defesa incondicional das pautas que aqui nos trouxeram a defesa do servidor público das forças de segurança pública a luta pelas pessoas com deficiência a defesa dos concursos públicos da recuperação econômica do nosso estado e sobretudo do enfrentamento ao covid doença essa que levou dois parlamentares que merecem também o nosso carinho o nosso reconhecimento deputado Gil Viana deputado João Peixoto quero dizer presidente que cumprir o mandato de deputado estadual é uma responsabilidade muito grande me despeço hoje desse plenário histórico e desse prédio histórico cumprindo e escrevendo a história do Rio de Janeiro e a história do Brasil nesse momento de homenagem não há como não reverenciar o deputado vice-governador secretário e sobretudo o grande cidadão do estado do Rio de Janeiro que sempre foi um professor aqui nessa casa o qual ao lado de outras grandes figuras da nossa política também tenho a honra e falei isso desde o primeiro dia de cumprir esse mandato ao seu lado deputado Luiz Paulo me dá muito prazer e muito orgulho estar ao seu lado aqui nesse plenário na CCJ muito tenho aprendido muito temos a contribuir para o Rio de Janeiro agradeço a todos os servidores a assessoria todos aqueles que permitem que o debate ideológico possa acontecer fortalecendo a nossa democracia e nesse lugar que já foi o cárcere de Tiradentes um grande defensor da liberdade que nós possamos seguir em defesa da liberdade do estado do Rio de Janeiro do nosso povo adeus Palácio Tiradentes que venha o alerjão e muito trabalho que temos pela frente que o grande arquiteto do universo nos permita seguir nessa jornada sob a sua condução presidente um abraço a todos os deputados todas as deputadas fiquem com Deus até após o recesso senhor presidente me dirijo ao meu querido amigo mestre deputado Luiz Paulo o deputado Luiz Paulo recebe hoje uma homenagem muito linda desta casa quando colocamos o seu nome na sala da CCJ deputado Luiz Paulo eu fui vereador duas vezes com a deputada Lucinha e lá na na câmara a gente já acompanhava o belíssimo trabalho deputado Luiz Paulo eu estou no meu terceiro mandato de deputado aqui nessa casa e dos três mandatos acompanhamos o trabalho deputado Luiz Paulo não há um deputado que conheça mais o parlamento hoje e com tanta sabedoria na CCJ faz o seu trabalho portanto deputado Luiz Paulo parabéns pela linda homenagem como atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça eu reverencio o seu trabalho vossa dedicação e não aceito os seus pedidos de desculpa por uma razão muito simples nós é que aprendemos todos os dias com o seu ensinamento com as suas divergências com a sua maneira sempre muito firme de defender aquilo que acredita e pensa portanto nós é que lhe devemos muitas vezes pedidos de desculpa que a sua sabedoria só nos ilumina obrigado deputado Luiz Paulo termino minha presidente deputada Lucinha dizendo que é muita honra para nós estar aqui terminamos neste plenário sagrado este momento em que nós damos um um até logo para esta casa e iniciamos no Alerjão um novo desafio e a nós nos cabe apenas como disse o presidente André Siliano reverenciar o passado com a luta no presente e que o nosso futuro seja em defesa do povo fulminense que Deus continue nos abençoando nós em especial eu tenho como presidente da comissão aliás eu quero citar aqui o deputado Luiz Paulo eu sou o relator da CPI que o deputado Luiz Paulo é o presidente mais uma honra para a minha vida política e para a minha história ao presidente André Siliano meu eterno agradecimento por nos permitir lutar uma luta cada vez mais bonita pelo estado do Rio de Janeiro pela democracia então eu quero pedir a Deus que continue lhe abençoando meu presidente e a todos nós que nos vejamos abençoados no Alerjão a partir do dia 1º de agosto Deus abençoe a todos amém amém para quem é de amém quem é de amém e a xé para quem é de a xé a xé deputada Dani presidente só lembrando o procedimento quatro deputados do plenário e depois vamos um no zoom tá obrigada queria que expressar um ciclo né que passo na minha vida que não só minha mas aqui de todos os deputados e deputadas mas o meu ciclo aqui na Alerj se inicia como deputada aprovando um um projeto de lei de minha autoria com a coautoria do deputado Luiz Paulo meu primeiro projeto sobre transparência tinha que ter junto né aquele que dia a dia nos ensina sobre a transparência mas nos ensina também sobre justiça então encerro esse ciclo aqui com muito orgulho falando deputado Luiz Paulo que se justiça plena fosse feita o nome da sala seria deputado Luiz Paulo de Airá Airá de Xangô Airá o Xangô o orixá da justiça uma justiça que muitas vezes não cabe no ordenamento jurídico porque é aquela justiça que entende que cada coisa cada vida humana cada vida ser vivo nesse universo tem um lugar no mundo e esse lugar é potencializado por ocupar o lugar certo onde deve estar ou seja a necessidade de estar nesse espaço a necessidade de se localizar em algum lugar no mundo potencializa a ação de todos e todas assim é a atuação do deputado Luiz Paulo aqui no parlamento uma atuação que é republicana e democrática e que tenta pensar a partir das diferentes matizes ideológicas como potencializá-las e transformá-las em políticas públicas dia a dia Luiz Paulo nos ensina também sobre ética no parlamento sobre paciência e sobre a justiça que é feita a cada dia por cada passo cada palavra falada aqui não poderia também deixar de homenagear meu grande presidente André Siciliano presidente liderar é cultivar as pessoas liderar é saber potencializar o melhor dos seus liderados e acredito que aqui os 69 deputados têm ao longo desses dois anos e meio sentindo seus mandatos serem potencializados pela sua atuação enquanto presidente muitas vezes em algumas vezes restritivas mas na maioria das vezes permissivas dando a nós deputados e deputadas as possibilidades de decolar com seus mandatos e transformar essa casa no que ela deveria ser a casa do povo a casa da diversidade da pluralidade de pensamentos encerro aqui essa homenagem ao deputado Luiz Paulo bem como ao nosso presidente André Siciliano referenciando que no espaço do parlamento aprendi muito cultivei algumas batalhas não saí vitoriosa de todas mas eu tenho certeza que cada parte cada batalha dessa edificou parcela do que hoje me torno como a deputada mais jovem aqui dessa casa mas a deputada que traz diversidade que traz informações variadas e que traz um pouquinho da nossa juventude preta e periférica seja pela cor dos cabelos seja pela pochete seja pelo jeito sorridente é o jeito que aprendo dia a dia com mestres como deputado Luiz Paulo como deputado André como deputada Marta Rocha uma mulher guerreira que muito me ensina a ocupar esse espaço do parlamento deputado deputado enfermeira Regiane deputado Valdeck Carneiro companheiros de ideologia de trincheiras e de diversas batalhas para mim é muito gratificante ser uma jovem negra ocupando esse espaço e produzindo política a partir daqui e como não poderia deixar de ser a minha última frase nesse parlamento tem que ser a frase que diz muito sobre a minha trajetória e sobre a minha vontade de garra de nunca desistir eu nunca desisto gente porque essa frase me motiva é a frase que o baile segue o baile sempre sempre segue é isso galera acabou aqui nesse plenário mas segue a luta no novo parlamento no novo semestre e segue o baile deputada pediria por favor eu vou ter que sair daqui a pouco eu tenho um zoom pudéssemos ser breve deputada Mônica por favor no zoom muito obrigada presidente esse é um dia de muita emoção primeiro porque homenageamos aquele que é referência para todos e todas nós aqui e que eu posso dizer deputado Luiz Paulo se tornou também para mim um grande amigo um grande incentivador com palavras sempre muito calorosas e muito muito importantes sobre a minha pessoa sobre a minha atuação isso é muito importante porque ouvir isso de uma figura tão importante no cenário político do estado do Rio de Janeiro é sinal de que alguém que só estaria nos palácios há algum tempo atrás entrando pela porta dos fundos é muito importante saúdo vossa excelência e o justíssimo reconhecimento dessa casa sua atuação e a sua figura parlamentar também ressalto aqui presidente André Ciliano a sua capacidade de coordenar de maneira muito peculiar muito muito alegre também muito firme isso não é simples não é fácil isso requer uma habilidade de articulação que não vem só da expertise da experiência política mas da sua personalidade de vez em quando eu fico lembrando de uns sambas antigos e a primeira figura que vem à minha cabeça é vossa excelência e eu fico rindo tenho certeza que o deputado André Ciliano me acompanharia nessa isso é a marca e isso traz para essa casa esse fruto tão tão bonito que essa produção feita por diferentes matizes ideológicos mas que convergem de maneira muito bonita em resposta muito positiva para a sociedade fluminense a gente se despede desse palácio histórico com muita emoção mas com muita certeza de que cumprimos o nosso dever fica aqui esse momento importante simbólico forte para o parlamento fluminense para o povo fluminense e para a história política do Brasil e do estado do Rio de Janeiro que tem vocação de ser nacional e internacional cumprimos o nosso papel até aqui seguiremos cumprindo seguiremos firmes firmes em luta juntos juntas e juntas lá no nosso novo espaço mas com a mesma vontade de construir uma sociedade mais justa menos desigual e menos injusta e menos violenta fica aqui para finalizar uma frase que eu venho trazendo comigo como mola propulsora da minha atuação e da minha vida é impossível não farão mais política sem nós sem essa diversidade sem esses rostos que trouxeram tanta potência para o parlamento fluminense saúdo todos e todas deputado Carlos Mink fico muito honrada de ser vice-líder do meu partido nessa casa e de compor uma das mais importantes comissões onde aprendi muito a comissão de constituição e justiça sob a presidência do deputado Márcio Pacheco líder do governo onde aprendi imensamente muito obrigada por poder ter a oportunidade agradeço a todo o parlamento e a presidência por ocupar a presidência da comissão de trabalho seguridade social e legislação social nesse momento em que o mundo do trabalho e a classe trabalhadora sofrem um profundo golpe e poder fazer a diferença garantindo um momento histórico para essa comissão na história da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e vice-presidir com esse querido amigo Carlos Mink a comissão de combate às discriminações e preconceitos muito obrigada muito respeito a todos e todas e muito obrigada pelo aprendizado cotidiano que pude ter nessa casa e continuarei tendo no segundo semestre muito obrigada presidente obrigado Mônica pelas palavras com a palavra o deputado Samuel Malafaia senhor presidente meus queridos pares deputados deputadas e estimado amigo deputado Luiz Paulo votei favorável no projeto em sua homenagem que vossa excelência bem a mereceu e tem merecido dado o seu exemplo seu esforço sua dedicação sua honestidade sua capacidade de aglutinar aos projetos às vezes a nossa ideia algumas vezes contrária contrária a sua mas sempre procurando colaborar no sentido que a gente possa desenvolver o nosso trabalho aqui senhor presidente aqui vamos nós com a graça de Deus para outro canto dessa cidade nas nossas orações vamos continuar pedindo para que Deus cuide do nosso país cuide do nosso estado e desta cidade que possamos ser instrumentos dessa graça e dessa benção para como representantes do povo do estado sermos exemplo e eliminarmos tudo aquilo que tem sido mal tem feito mal a nossa sociedade portanto chegamos aqui um dia histórico graças ao bom Deus com saúde e vamos pela estrada da vida e seguindo a nossa profissão e os rumos que Deus nos dá com muita vocação e muita coragem vi o senhor chorando um pouco não é? mas chorando de emoção mas quem sabe algum dia qualquer um de nós pode chorar com os grandes problemas que nós temos fica o conselho do poeta Gonçalves Dias não chores meu filho não chores que a vida é luta reinida viver é lutar obrigado obrigado deputada Adriana por favor senhor presidente queria dizer que eu estou extremamente honrada e emocionada de participar dessa sessão aqui hoje não pelo que ela significa senhor presidente a gente está encerrando um ciclo a última sessão legislativa nesse palácio que não tem só grande importância para o nosso estado do Rio de Janeiro mas para o Brasil porque aqui abrigou e abriga a parte da memória do nosso país então é uma honra para mim que assumir meu mandato em janeiro é um mandato curto mas que eu pretendo entregar muito para o Rio de Janeiro e venho aprendendo muito com os meus colegas deputados pelo segundo motivo motivo de estarmos hoje homenageando um deputado que merece realmente essa homenagem mas cuja homenagem transcede as razões de estarmos aqui porque homenagear o deputado do voto desvergente prova senhor presidente que a gente faz e pode fazer a melhor política no momento em que a gente vive uma polarização absurda doentia que compromete a nossa democracia essa casa dá um exemplo para as futuras gerações que é possível 70 deputados homenagearem o deputado do voto de divergente um deputado que tem o voto divergente na maioria das vezes mas com lucidez com embasamento com ciência com técnica que é o que a gente precisa nos nossos debates por último agradecer a acolhida que eu tive nessa casa e eu fico emocionada presidente primeiro de vossa excelência a quem eu aprendi a admirar como pessoa e como líder dessa casa a bancada feminina a deputada Marta Rocha toda a bancada feminina o deputado Luiz Paulo e a todos os deputados em geral muito obrigada que a gente possa continuar dando o exemplo na nossa próxima casa obrigada presidente eu vou lá para o zoom de novo que pudéssemos ser breve por favor deputado Mink presidente democrático André Siciliano eu queria dizer que vossa excelência conte comigo para voos mais elevados o que o Rio de Janeiro precisa de diálogo não de violência não de chacina nem de discriminação nem de discriminação e diálogo você mostrou nessa casa como se faz é tão difícil conseguir essa unanimidade e você conseguiu isso porque você sabe valorizar cada mandato essa que é a verdade eu queria falar de todos eu estou vendo aqui a Mônica a Tia Ju a Leomar meus queridos amigos estou vendo aqui o Valdeck mas claro hoje é o dia de falar do Luiz Paulo eu todo dia falo do Luiz Paulo eu falo eu voto com o Luiz Paulo o André fez até um bonequinho Mink dizendo o Luiz Paulo tem razão eu quero dizer o seguinte eu sou talvez o deputado com mais mandatos aqui na casa então conheço o Luiz Paulo há muito tempo e ele é que nem um vinho ele vai melhorando com o tempo ele vai melhorando eu brinco com o Luiz Paulo Mônica eu digo para ele que eu acho que ele tem um colchonete no gabinete que ele dorme no gabinete para continuar trabalhando ele eu acho que ele se alimenta do trabalho de uma maneira tal isso é que se chama nós da ecologia chamamos energia renovável ele gosta tanto do que faz e faz com tanto amor que parece que esses estudos que ele fica estudando cada projeto de cada deputado tenta emendar e melhorar cada projeto e quando ele discorda do governo não é por ser ideológico ele vai lá no ponto e mostra que aquilo está errado mesmo né e aí ele se alimenta disso né rejuvenesce e ganha mais força ainda eu tenho assim uma admiração tão grande pelo Luiz Paulo e eu o Luiz Paulo sabe disso o Luiz Paulo sabe disso eu hoje invoquei um 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 samba do Nelson Cavaquinho sobre alguns que disseram o próprio Luiz Paulo disse que não era para homenagear agora o Nelson Cavaquinho diz se é para fazer por mim que faça agora né eu mandei o Luiz Paulo ficou contente com o samba porque ele também é um apreciador da boa música é um apreciador do bom vinho ele é um curtidor ele trabalha muito mas ele curte as boas coisas da vida Luiz Paulo eu vou dizer uma coisa para você eu vou te dar um culete meu da minha coleção tem um culete meu que é um pouco menos digamos assim doidivano assim como esse que eu estou usando aqui é um pouco mais discreto porque eu já vi você usar culete no inverno com uma gravatinha um culete então já separei um culete bonito e discreto que você vai usar no inverno debaixo do seu paletói com a sua gravata Luiz Paulo eu te adoro você é simplesmente sensacional com Luiz Paulo aqui e o André Siciliano tremei poluidores homofóbicos e tiranos de plantão aqui vale a democracia o respeito e a liberdade beijo obrigado Mink deputada Vermeira Rejane presidente a data de hoje é óbvio que está emocionando a todos nós eu entrei aqui nessa casa há exatamente 10 anos e 4 meses entrei aqui no dia 1º de fevereiro de 2011 e assim aqui a gente lutou a gente aprendeu a gente chorou a gente vibrou e é por isso que o último dia dentro dessa casa que é histórica no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro um espaço que tem mais de 100 anos é óbvio que pra gente é muito gratificante ter feito parte dessa história e ter o nosso nome nessa história do parlamento do Rio de Janeiro e eu dedico essa nossa aprendizado aqui a todos vocês ao deputado Luiz Paulo em especial porque todos nós aqui temos uma história pra contar do deputado Luiz Paulo né todos nós aqui temos uma gratidão ao deputado Luiz Paulo eu tenho uma gratidão ao deputado Luiz Paulo porque muitas das vezes projetos meus condenados aqui na casa foram salvos não só na CCJ mas também nas orientações que foram dadas ao nosso gabinete pra que a gente fosse em frente e fosse vitoriosas fôssemos vitoriosas na nossa proposta de mudança no estado do Rio de Janeiro e eu não poderia terminar essa minha fala que teve tantas lutas pelas mulheres pelos trabalhadores em especial os trabalhadores da saúde e mais especial ainda aos trabalhadores da enfermagem que foi um segmento que me trouxe aqui dentro do plenário eu não poderia deixar de falar de vossa excelência presidente dessa casa que todos chamamos de presidente democrático e que fez essa mudança aqui dentro semana que vem no próximo mês nós vamos estar em outro espaço e eu tenho certeza que esse outro espaço vossa excelência vai conduzir com a mesma democracia com o mesmo carinho com o mesmo cuidado e gentileza que eu sempre vi de vossa excelência e do deputado Luiz Paulo então muito obrigado por fazer parte do parlamento muito obrigado por fazer com que a gente consiga levar o nosso mandato com muita competência e que a gente consiga realmente mudar a história do nosso do nosso estado como a gente está mudando a história desse parlamento obrigado parabéns a todos os funcionários e que a gente consiga lá no novo local no alergão trabalhar com muito mais competência com muito mais tecnologia e com muito mais experiência que a gente já tocou aqui obrigado presidente deputado Marcelo cabeleireiro senhor presidente senhores deputados deputados estou vivendo um momento diferente na minha vida quero agradecer a todos os meus eleitores as pessoas que confiaram em mim o mandato e está podendo fazer parte da história desse parlamento estou vivendo também essa crise toda com a pandemia onde a gente está assistindo várias empresas quebrando vários postos de trabalho sendo diminuído e muitas das vezes a gente fica aqui brigando para passar os nossos projetos de lei para que a gente possa estar levando qualidade de vida para o povo fruminense sem falar da questão do impeachment que nós enfrentamos um governo recheado de corrupção e é isso para mim é um momento diferente um momento que eu nunca vivi essa diversidade da questão do Estado e para mim também tem os momentos bons eu consegui aprovar vários projetos de lei nessa casa essa semana mesmo tive dois projetos de lei aprovados por essa casa com a ajuda dos deputados e deputadas principalmente do nosso presidente André Siciliano um presidente que ouve muitas das vezes eu chego para ele reclamo de determinada situação ele está lá com o coração aberto dá carinho para todos os deputados falar do Luiz Paulo é muito fácil até mesmo porque convivi com ele em várias reuniões da comissão de tributação e muitas das vezes naquelas reuniões Luiz Paulo aprendi muito com você se é um deputado que eu aprendi muito e estou crescendo muito eu agradeço a você que muitas das vezes você nos orienta traz as suas divergências como foi falado aqui de alguns projetos e a gente tem que saber ouvir saber ouvir a pessoa que tem experiência a pessoa que tem conhecimento então é justa a homenagem que você está recebendo dessa casa legislativa você é um verdadeiro deputado que trabalha em prol do estado em prol da população está sempre preocupado com as finanças do estado preocupado com os projetos de lei principalmente aquele que cria incentivo fiscal que muitas das vezes a empresa é para dar contrapartida para o estado e muitas das vezes a ludibria ela não cumpre aquilo então está de parabéns Luiz Paulo pela essa justa homenagem desse parlamento a vossa excelência obrigado deputada tia Ju eu vou ter que sair mais 10 minutos por favor eu queria ouvir poder ouvir todas e todos deputada tia Ju por favor presidente senhoras e senhores eu serei breve primeiro dizer da minha alegria e satisfação de poder estar aqui no segundo mandato aprendendo cada dia mais e mais com o deputado Luiz Paulo me lembro que quando cheguei a essa casa em 2015 sem conhecimento do parlamento do processo legislativo do regimento interno que a gente não consegue absorvê-lo todo em poucas semanas e algo que me chamou atenção deputado Luiz Paulo meu querido amigo meu decano eu posso dizer assim que eu como deputada nova sem chegando naquela casa me sentia vontade de buscar o seu gabinete muitas das vezes procurá-lo no plenário para tirar dúvidas para me ajudar na construção de projetos e nunca fui constrangida nem criticada muito pelo contrário numa acolhida de pai de amigo de irmão é uma satisfação poder estar hoje no último momento de plenário nesse plenário Barbosa Lima Sobrinho no Palácio Tiradentes podendo fazer uma homenagem à Vossa Excelência é um querido amigo um exemplo para todos nós fico aqui fica aqui também os meus agradecimentos ao presidente André Siriano presidente a sua sensibilidade é de um diferencial enorme hoje a gente encerra os trabalhos nessa casa e neste palácio aprovando dois projetos de minha autoria de muita relevância primeiro porque trata de são projetos que tratam de mulheres e de meninas mulheres servidoras e meninas que estão cumprindo o seu cumprindo a sua medida sócio-educativa duas pontas duas pontas duas extremidades mas que ambas precisam ser amparadas pelo Estado uma para cuidar dos seus filhos poder ter o direito de levá-los ao médico de fazer suas consultas e as outras de cumprir as suas medidas sócio-educativas de aprender como Estado a não descumprir as leis e a não tomar rumos e caminhos obscuros e este projeto aprovado hoje que institui que excepcionaliza ali nas unidades do Degase agentes femininas para garantir a integridade física das meninas que cumprem medidas sócio-educativas é de suma importância presidente os conhecimentos que nós tivemos dos atos de estupro e violência sexual contra essas meninas nos moveu muito nos comoveu e quando eu levei para a vossa excelência de pronto trouxe o projeto à pauta e ele hoje foi votado graças a Deus poderemos ali garantir a essas meninas uma segunda chance de forma digna entre essas meninas presidente que teve a sua integridade física violada uma menina de 13 anos uma menina que com certeza em dado momento na sua inocência de adolescente foi adentrar o sistema sócio-educativo e o Estado ao invés de cuidar dessa menina a violou através de um agente que a gente não pode chamar de agente que é quando quebra a gente não pode compará-lo a todos os outros enfim fico feliz parabenizo aí as ações do parlamento agradeço a todos os meus colegas a todos os meus pares a todas as as mulheres da bancada feminina que compõem essa bancada uma bancada diversa uma bancada cada uma com seu pensamento com sua ideologia cada uma com sua bandeira que defende mais unanimidade nas questões femininas quero aproveitar presidente e abrir aqui para os deputados e deputadas que quiserem com a autoria desses dois projetos aprovados hoje está aberto para a autoria de quem quiser agradecer imensamente os servidores dessa casa a quem eu amo muito que também me receberam com todo carinho desde os assessoristas a todos da mesa diretora da presidência todos que com carinho marquinho esse querido amado que nos pega pelas mãos e nos ensina como fazer o processo legislativo obrigado a todos vocês obrigado o carinho o imenso acolchego que vocês nos trazem muito obrigado presidente obrigado Luiz Paulo quero ainda contar muito com suas orientações com a sua ajuda e com todo o seu carinho e afeto vai estar nos ajudando com dois projetos para as mulheres sempre foi parceiro nosso das nossas pautas muito obrigado deixo aqui meu carinho meu afeto a todos e vamos de alerjão empenhados engajados todos como nós fazemos todos juntos pelo Rio e eu continuo trabalhando e pensando naqueles que mais precisam um abraço deputada Marta Rocha por favor presidente eu costumo dizer que a vida às vezes nos dá sinais e o difícil de viver é não ser capaz de entender os sinais que a vida nos dá eu falo isso porque quando vossa excelência assumiu a presidência dessa casa na condição de presidente interino na verdade se sinalizava ali talvez o mais difícil momento que essa casa viviu e o que a vida tentava te dizer presidente é que bastava ser do estilo André de ser para superar aquele momento difícil e debaixo de bombas debaixo de desafios com questionamentos a figura do parlamento vossa excelência nos conduziu e nos trouxe a esse momento até aqui e hoje quando a gente chega na alerjão e vê o que representa a alerjão o passo de qualidade que se deu nas instalações na dinâmica do processo legislativo a gente percebe que as experiências do passado contribuíram para o presente e para solidificar o futuro e aí meu querido amigo Luiz Paulo meu decano meu líder como eu sempre chamo a gente não podia deixar essa casa que é uma casa de luta uma casa da democracia uma casa da cidadania sem fazer a homenagem que tinha devido acho que você é a figura mais importante que passou nesse parlamento nos últimos sem dúvida nenhuma dos últimos 40 anos a história dessa casa vai ser contada pelos seus pronunciamentos pelas suas lutas e pela vitória que você deu ao povo do Brasil ao povo do Estado do Rio de Janeiro pela maneira digna que você exerce o seu mandato por isso nós é que temos que te agradecer a oportunidade de conviver com você por esse tempo e que venham outros anos e que você seja sempre o nosso líder e o nosso decano parabéns Luiz Paulo obrigado presidente obrigado Marta deputada Alana boa tarde presidente boa tarde a todos e a todas eu queria iniciar a minha fala falando dessa justa homenagem e merecida que o deputado Luiz Paulo está recebendo no dia de hoje falar do Luiz Paulo é você encontrar inúmeras coisas positivas mas o Luiz Paulo sempre à frente aqui nesse parlamento com muita propriedade com muito conhecimento convicções cauteloso como sempre com suas palavras cheio de sabedoria mas também deputado Luiz Paulo tão carinhoso e cuidadoso para comigo sempre me recebeu com muito carinho me orientou todas as vezes de que eu precisei buscar um auxílio ao senhor carinhoso para com as minhas filhas então queria dizer que essa homenagem é muito justa e merecida e trato o senhor como a minha maneira militar de ser o senhor para mim é um veterano aqui nessa casa no qual eu me espelho olho é referência e eu sempre que possível tiver dúvida eu vou sempre buscar o senhor porque eu sei que a mensagem vai sempre vir da melhor forma positiva possível e durante a semana presidente foi muito emocionante para mim porque eu fiz uma breve retrospectiva desde o dia em que eu entrei aqui pela primeira vez aos meus 20 anos de idade eu achei que eu estava vivendo o maior desafio da minha vida quando eu passei para o exército brasileiro achei que o desafio de aprender atirar de fuzil com pistola aprender a lidar com o frio com o sol com a chuva o trabalho psicológico físico e principalmente quando eu me tornei uma paraquedista eu achei que eu estava ali vivendo os maiores desafios da minha vida mas não me enganei o maior desafio da minha vida foi quando eu entrei pelo esse corredor pela primeira vez quando eu fui eleita deputada estadual primeiro agradecer a Deus por ter recebido essa benção de Deus por ter tido 106.253 mil votos essa grande responsabilidade em saber que um dos meus votos foi do presidente da república e da nossa primeira dama Michele Bolsonaro para vocês entenderem a grandeza da minha responsabilidade eu estou no meu primeiro mandato mas durante a semana no plenário eu reafirmei todos os meus compromissos meus compromissos naquilo que eu acredito nas minhas bandeiras ideológicas e principalmente presidente de não negociar a minha fé e por isso essa semana está aqui hoje sendo o último plenário nesse palácio tão histórico eu muito me emocionei deputado Luiz Paulo mas também aprendi que por mais que eu tenha toda boa vontade do mundo deputado esse poder de responsabilidade não está somente nas minhas mãos eu tenho que contar com a colaboração dos meus pares dos outros 69 deputados ou seja para que os meus projetos sejam aprovados eu preciso da colaboração do deputado Valdeck eu preciso da colaboração então nós não trabalhamos sozinhos precisamos que o coletivo faça e faça bem feito e com responsabilidade e comprometimento para com a população por isso presidente eu quero agradecer o senhor pela brilhante condução que o senhor teve como presidente nessa casa quero agradecer os meus pares deputados e deputadas a todos os servidores os meus assessores quero agradecer os assessores dos outros deputados que muitas das vezes me recebeu com um grande sorriso e um abraço quero agradecer o pessoal da limpeza que fica aqui fazendo a limpeza dos microfones a cada vez que um parlamentar vem falar a toda a equipe de segurança aquelas profissionais que fazem a nossa alimentação no outro prédio que muitas das vezes estamos na correria do dia a dia meu muito obrigado a todos vocês porque se o nosso mandato ele é bem produzido e feito pode ter certeza não é somente pelo parlamentar é pela coletividade e agradecer a cada um de vocês obrigado presidente próximo orador é o coronel Jair antes porém está presente aqui estão presentes conosco prefeito Juninho Bernardes de partido de Alferes secretário de governo Baixinho do Milton secretário de esporte vereador Denilson Ligerinho e vereador de Volta Redonda Paulinho do Raio X com a palavra o deputado coronel Jair presidente eu sou muito vaidoso muito feliz de poder me dirigir a vossa excelência mas sobretudo ao Luiz Paulo eu sou vaidoso por esses elogios que o Luiz Paulo está recebendo merecido realmente tudo que se falou do Luiz Paulo é verdade aliás falar de Luiz Paulo é pleonásico mas eu queria antes de tudo dizer para você Luiz que a sua premonição o seu vaticínio como quando de forma espontânea no momento difícil da minha vida como estou vivendo hoje você de forma espontânea foi lá testemunhar ao meu favor e você não se enganou o teu vaticínio se concretizou porque aquele processo que você se propôs você Marcelo Freixo Paulo vamos de forma espontânea ir lá colocar foi extinto não houve julgamento foi anulado extinto e hoje vivendo esse problema cristólogos tenho certeza que brevemente esse pavor meiamento midiático e falso se renderão a justiça e a verdade estou me lembrando aqui já que todo mundo falou num poeta e para encerrar presidente de Mário Quintana que era um poeta do Rio Grande do Sul e como ele foi preterido algumas vezes como ele foi retirado muitas vezes para ser um imortal ele criou um poema que ficou internacionalmente conhecido que é o poeminha do Contra e eu quero fazer desse poema também uma mensagem para os meus amigos e para aqueles que acreditam esses que estão aí atravancando o meu caminho eles passarão nós passaríamos presidente Luiz Paulo parabéns quero dizer para você Luiz que aqui no meu peito quero fazer usar apenas a boca como veículo mas falar para o coração para você não gratidão não prescreve boa noite sejam felizes obrigado presidente boa noite coronel Jair com a palavra o deputado a deputada desculpa deputada Rosana Félix aqui da tribuna obrigada obrigada senhor presidente eu gostaria de saudá-lo gostaria de cumprimentar todos os deputados e deputadas aqui em plenário os nossos amigos também online deputados e deputadas online e você que está nos assistindo através da TV Alerja lembro que era primeiro de fevereiro de 2019 quando subia as escadarias aqui do Palácio Tiradentes entrei nesse plenário para tomar posse inesquecível esse dia e eu olhei para essa arquitetura estupenda linda e disse assim eu estou trabalhando no Palácio Tiradentes que emoção gente olhei para os meus amigos do lado direito do lado esquerdo e pensava gente como que eu vou fazer amizade com tantas pessoas e consegui deputado Valdeck lembro que recebi uma caneta das mãos do simpático Marquinhos no dia da minha posse assinei aquele livro com muita emoção aqui nesse plenário eu aprendi a fazer discurso político aqui eu discursei aqui eu defendi idosos crianças e adolescentes jovens aqui eu defendi o meu povo o povo o cidadão fluminense nesse plenário eu tive 16 leis aprovadas realizei importantes sessões solenes aqui nesse plenário eu fui abraçada e recebida com muito carinho pelo presidente desta casa deputado André Ceciliano quantas vezes nesse microfone naquela cadeira ele interviu a fim de colaborar na aprovação dos meus projetos e de tantos né dos outros deputados também de amigos deputados uma vez eu ouvi assim Rosane na política não tem amigos eu fiz amigos aqui tenho muitos amigos nesse plenário eu já defendi e fui defendida senhor presidente nesse plenário eu participei de votações difíceis que eu confesso a vocês que eu gostaria de não ter participado não ter votado aqui eu ouvi discussões acaloradas e ouvi discursos emocionantes aqui nesse plenário eu até cantei mas também chorei já fiquei brava tensa em algumas situações mas nesse plenário eu sempre respeitei e fui respeitada afinal o meu mestre o mestre a quem eu sigo por nome de Jesus ele nunca me proibiu de divergir mas ele disse que eu deveria amar o meu próximo como a mim mesmo nesse plenário eu comemorei aniversários comi bolo pastel aqui dentro mas também chorei pela perda de amigos como deputado João Peixoto deputado Gilviana e pelo saudoso senador Haroldo de Oliveira participei de inúmeras votações participei de posses mas também participei de impeachment nesse plenário eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito pelo fato de ser mulher pelo fato de ser meu primeiro mandato e por ser cristã evangélica nunca e nesse plenário eu recebi o carinho e apoio de vários deputados mas eu preciso destacar o deputado Luz Paulo quantas vezes eu liguei para o deputado Luz Paulo deputado Luz Paulo me ajuda o que eu vou fazer e ele me aconselhou eu lembro que era meu aniversário 2 de outubro quando olhei para o lado e vi o deputado Luz Paulo eu fiquei emocionada de vê-lo ali obrigada por ser imparcial por ser amigo eu tenho muita admiração pelo senhor e terminando senhor presidente nesta última sessão aqui no Palácio Tiradentes no plenário eu quero dizer que levarei sempre na memória eu saio daqui hoje feliz do plenário Barbosa Lima Sobrinho porque eu Rosane Félix do Nascimento Malta participei da última legislatura do Palácio Tiradentes e isso ficará registrado deputado Chico Machado na memória na minha memória na minha história e na história do povo feminense agradeço todos os funcionários desta casa agradeço a minha equipe de gabinete meu chefe de gabinete meu assessor parlamentar e toda a equipe porque às vezes eu sou difícil mulher pequena às vezes é brava né gente teimosa de personalidade forte mas eu agradeço parabenizo através do querido diretor Wagner Victor a todos que participaram da construção do prédio lá da Lerge conhecido como Lerjão desejo a todos sucesso Deus nos abençoe nesta nova casa muito obrigada senhor presidente som agora com a palavra o deputado Valdeque Carneiro deputado Noel senhor presidente deputado Chico Machado senhoras deputadas senhores deputados o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha subiu nesta tribuna um pouco mais cedo para agradecer a homenagem que por unanimidade o parlamento fluminense lhe prestou por unanimidade e por justiça e ao agradecer deputado Chico Machado deputado Luiz Paulo disse que esta homenagem decorria muito mais da generosidade de nós deputadas e deputados do que do seu próprio mérito pessoal deputado Luiz Paulo eu quero dizer a vossa excelência que a esse respeito o meu voto é divergente o meu voto é divergente eu divirjo de vossa excelência nesse quesito porque Luiz Paulo vem escrevendo desde 2003 uma das páginas mais importantes e mais bonitas não apenas da história do parlamento fluminense mas da história do parlamento brasileiro o Luiz Paulo não sabe mais em 1998 ele era candidato a governador do estado estava em campanha pelo bairro em que eu morava enfim e eu vi uma movimentação diferente naquele momento e era o Luiz Paulo fazendo campanha em Jacarepaguá eu nasci em Jacarepaguá e tinha família estava visitando a família quando passava ali a comitiva do Luiz Paulo Chico em campanha Luiz Paulo não se elegeu governador e na eleição seguinte 2000 disputou o mandato de vereador na cidade do Rio de Janeiro e também não conseguiu o André Siciliano nosso presidente sobre quem vou falar daqui a pouco fez uma leitura que foi concluída com um trecho de Guimarães Rosa deputado Noel de Carvalho não há contradição em dizer que alguns autores fazem poesia em prosa tem alguns prosadores que tem uma prosa lírica poética é o caso do Guimarães Rosa que no trecho testado pelo André Siciliano fala lindamente sobre como cair e levantar fazem parte da dinâmica da vida Luiz Paulo em 2000 você disputou a eleição de vereador e não logrou o êxito mas a partir de 2002 foi logrando sucessivos êxitos nos pleitos para deputado estadual e se converteu nessa trajetória de quase 20 anos como deputado do Rio de Janeiro neste plenário como seguramente uma das figuras mais importantes e emblemáticas da história da política do Rio de Janeiro não foi por outra razão que o gênio o gênio Darcy Ribeiro que antevia as coisas que projetava o futuro que enxergava antes de todos e além do nosso tempo tinha participado de uma reunião com a época Chico Machado com um certo engenheiro do DR para tratar de questões relacionadas ao projeto dos Centros Integrados de Educação Pública os inesquecíveis e marcantes CEPs Brizolões Luiz Paulo era esse engenheiro estava nessa reunião deu sempre deu como sempre as suas sugestões e opiniões aparentemente aquilo pouco prosperou mais adiante mais adiante Darcy Ribeiro em visita em visita as dependências do que seria um futuro CEP ficou preocupado com o andamento das obras com o andamento do projeto e falou assim para o assessor olha é preciso chamar aquele engenheiro daquela reunião quem é aquele engenheiro ele tem que vir nos ajudar esse engenheiro era Luiz Paulo Correia da Rocha que portanto teve uma participação protagonista nesta que é uma página histórica importante emblemática da educação pública do Rio de Janeiro então Luiz Paulo eu quero agradecer a você por essa convivência que para mim é tão instrutiva além de afetuosa nós criamos uma relação de amizade pessoal passei a ter oportunidade de frequentar a sua casa privar com a sua família participar de um grupo de estudos e de leitura muito animado entre livros discussões e um bom vinho que ninguém é de ferro então quero agradecer por tudo isso e dizer que ter participado deste momento histórico e prestar homenagem a você na minha trajetória na minha modesta trajetória política é certamente o momento que ficará registrado como inesquecível e da mesma maneira eu queria também me referir Chico e vou concluir ao André Siciliano a quem se aplica também esse trecho que ele leu do Guimarães Rosa que fala de cair e levantar todos se lembram aqui eu acho que em 2016 não é isso Marquinho André tentou novamente ser prefeito de Japeri depois de ter tido duas gestões muito bem sucedidas eu diria até históricas no município de Paracambi as contradições e controvérsias da vida e a soberania do voto popular sempre ela não lideram aquele mandato naquele ano 2016 o vencedor daquele pleito por pouquíssimas centenas de votos acabou até preso e eu não quero falar sobre isso eu quero falar sobre como Japeri a quem me dirijo com muito respeito ao seu povo a sua gente que é um município que ostenta infelizmente nós você sabe disso os indicadores socioeconômicos mais baixos do estado não teve a oportunidade de ter o André Siciliano como seu prefeito entretanto pouco tempo depois a história e o destino colocaram André Siciliano de um desafio inesperado assumir interinamente e sob grave crise institucional a presidência da LERJ ele não só fez aquela travessia sob tiro porrada e bomba que nós ficamos cercados aqui não é isso Luiz Paulo como uma cidadela parecia aqui um 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 aquartelamento fizemos aquela travessia e o André se elegeu presidente da LERJ em 19 se reelegeu em 21 e não só presidente da LERJ mas a meu ver e eu disse pra ele isso recentemente se tornou uma das figuras mais importantes e centrais da política contemporânea no estado do Rio de Janeiro e sob sua presidência a Assembleia Legislativa Chico Machado dá respostas e exemplos não só para o Rio de Janeiro mas para o Brasil aqui a gente vota projetos importantíssimos do ponto de vista do enfrentamento à pobreza e à miséria que é o principal problema brasileiro e segue sendo o principal problema brasileiro aqui nós votamos projetos importantes para pensar estrategicamente o desenvolvimento do nosso estado iniciativas que geram receitas que abrem veios importantes de geração trabalho e renda e oportunidades aqui a gente vota projetos importantes e toma iniciativas importantes em defesa do serviço público noel de Carvalho Luiz Paulo Chico Machado enquanto o ministro da economia se vangloria de ter colocado uma granada no bolso dos servidores aqui a Assembleia Legislativa toma iniciativas e aprova projetos em defesa da dignificação do serviço público sem o qual não há prestação de serviços não há políticas públicas não há garantia de direitos e aqui também a gente fortalece a democracia as relações democráticas a representação popular no momento em que esses valores estão muito estão sob risco estão sob risco no Brasil então eu quero também registrar a importância da presidência do André Siliano e este momento histórico para concluir de fechar as atividades do plenário Barbosa Lima Sobrinho para as atividades ordinárias regulares do parlamento vamos para o novo para o novo plenário mais moderno para iniciar um novo ciclo histórico da política no Rio de Janeiro e valerá a pena porque como nos ensinou o nosso irmão na língua portuguesa o grande mestre poeta Fernando Pessoa se a alma não é pequena não é isso tudo vale a pena então o mais importante é a dimensão e a grandeza da alma a depender disso os desafios por maiores que sejam são todos transponíveis viva a democracia viva o parlamento fluminense com a palavra o deputado Noel de Carvalho senhor presidente Chico Machado senhoras deputadas senhores deputados eu queria eu vou tentar ser rápido mas eu não tenho competência para isso não tenha pressa na realidade nesse curtíssimo mandato eu estou vivendo muitas emoções uma das emoções importantes é a despedida desse palácio Tiradentes que eu frequento desde que eu tinha 12 anos de idade e hoje com 78 anos e o jovenzinho ali Luiz Paulo com 75 só eu frequentei aqui o meu pai prefeito o Carla Cerda governador e a assembleia funcionando aqui a câmara federal funcionando aqui eu participei e uma coisa que eu me estimula muito é outra emoção que eu estou vivendo é que hoje nós temos 13 deputadas mulheres participando desse plenário eu quando estive aqui não tinha nenhuma mulher depois eu estive tinha uma única mulher que era Sandra Cavalcante então hoje eu fico um pouco entusiasmado ainda acho muito pouco né a maioria dos seres humanos que habitam o nosso estado são de mulheres e a gente em 70 deputados só tem 13 tem que ter muito mais não é de qualquer forma está havendo uma evolução a democracia está avançando de certa forma né saiu de uma pra ir pra 13 já é um avanço mas ainda precisa avançar muito mais eu torço muito por isso pois bem outra emoção que eu estou vivendo é ter participado como coautor deputado Noé deputado Noé não concede uma parte bem rápida deputada Tia Ju desculpa eu não entendi a deputada que concede uma parte rápida a deputada Tia Ju está pedindo a parte pela forma remota está pedindo a parte ao senhor deputada Tia Ju está no áudio eu não estou entendendo o senhor concede a parte a ela concedo com o maior com o maior prazer poxa é mesmo a honra bem rápido não fica à vontade mas as suas palavras aqui dizer da minha felicidade com as suas palavras de ficar feliz em ver mais mulheres no parlamento nós que somos aguerridas nessa luta por mais mulheres no parlamento ficamos muito felizes porque nós precisamos de homens com o senhor com o nosso presidente que está aí sentado com o nosso presidente André Ciliano que apoia e quer muito as mulheres no parlamento parabéns pela sua postura obrigada pela felicidade nas suas palavras de termos como parceiras amigas e colegas do parlamento muito obrigada eu só queria te dizer isso mas eu queria dizer para você deputado que na realidade talvez valha a pena a gente convencer o nosso presidente André Ciliano e todos os companheiros e companheiras para que a gente pense em alguns vamos dizer até artifícios para que a presença maior de mulheres aqui seja estimulada não sei exatamente como poderia ser mas nós temos que pensar nisso porque nós temos que ter aqui pelo menos 35 mulheres e 35 homens na realidade se você for observar o percentual de mulheres na população de modo geral nós temos que ter mais mulheres do que homens então pensa aí deputada vamos pensar juntos numa solução que possa alguns artifícios inclusive que a gente possa adotar para estimular a presença maior de mulheres nesse parlamento eu acho muito pouco ainda mas eu já tenho um pouco de satisfação porque eu vi nenhuma depois eu vi uma e agora estou vendo 13 então é um avanço mas ainda é pequeno nós temos que avançar mais vamos pensar nisso tá ajuda e outra emoção que eu estou vivendo é ter sido coautor desse projeto que homenageia Luiz Paulo Correia da Rocha é um ser humano muito especial eu praticamente durante quase toda a minha vida eu fui adversário político do Luiz Paulo em dezenas de campanhas aqui na Assembleia eu era o líder do governo e o Luiz Paulo era o líder da oposição era o voto divergente já desde aquela época pois bem mas todas as vezes que a gente tinha algum tipo de embate quando terminava o embate eu queria dizer companheiros eu quero dizer para vocês que a gente está aqui batendo de frente sobre um fato concreto mas na realidade eu tenho pelo Luiz Paulo um enorme respeito eu considero o Luiz Paulo um dos políticos dos deputados que tem o melhor espírito público nunca na vida dele eu percebi que o Luiz Paulo estivesse tomando alguma atitude pensando no seu interesse próprio na sua promoção ele sempre está pensando no interesse público defender o interesse do povo da população e mais do que isso eu dizia e o Luiz Paulo é um deputado super estudioso super detalhista ele mergulha fundo nos assuntos ele verifica as alternativas todas e aí toda a interferência dele é super positiva super bem estudada e são extremamente úteis para melhorar a vida da população de um modo geral então eu tenho pelo Luiz Paulo uma admiração enorme eu considero ele eu tenho inveja eu gostaria de ser igual a ele eu gostaria de ser igual a ele mas eu não tenho esse nível de competência apesar de ser bem mais velho que ele eu ainda não adquiri esse nível de competência mas eu fiquei muito emocionado em poder participar disso eu escrevi isso no meu zap pedindo para ser coautor por conta dessa admiração enorme que eu tenho pelo político pela pessoa pelo caráter pela competência pelo espírito público enfim por todas essas qualidades que são excepcionais num ser humano tão especial como o deputado Luiz Paulo então eu vivi essa emoção é uma coisa muito legal outra emoção que eu estou vivendo e eu vi aqui já várias vezes outros deputados repetirem é a emoção de ter como presidente o deputado André Siciliano que é extremamente democrático aquilo que foi dito repetido aqui várias vezes e a democracia é tudo eu acho que a democracia tem que funcionar nas empresas na família eu me lembro que no meu hotel lá se o gerente dá uma opinião mas o faxineiro dá uma opinião diferente eu vou ouvir atenção quem é que está com razão se o faxineiro estiver com razão vai prevalecer sobre a do gerente eu era prefeito da minha cidade fui prefeito por 10 anos e um secretário importantíssimo que foi secretário de estado eu fui oficial de gabinete dele com 18 anos de idade e aí convidei para ele ser meu secretário de fazenda e aí durante o exercício lá do meu mandato uma hora ele chegou para mim e disse não é eu vou pedir demissão eu disse por que doutor Jefferson Jefferson Bruno foi elogiado pelo ministro da fazenda como melhor secretário de fazenda de estado aí ele disse não porque você implantou aqui uma bagunça onde todo mundo manda eu disse não doutor Jefferson eu acabei com a bagunça onde só um mandava e implantei a ordem onde todo mundo manda ah mas esses dias eu dei uma ordem e aí um gari telefonou para você e disse isso aquilo e você mudou a minha ordem e adotou a opinião do gari eu disse mas o gari tinha razão ele disse não tinha razão mas ele é gari eu sou secretário sim mas ele tinha razão quem manda é razão está certo e aí ele acabou não pedindo demissão etc mas enfim eu acho que a democracia é uma coisa mais fundamental que existe na atividade empresarial eu sou empresário na atividade pública em tudo a gente tem que ouvir a opinião de todo mundo até de uma criança eu também já já vi prevalecer a opinião de uma criança de 12 anos sob a opinião da diretoria inteira de uma associação de moradores mas a opinião dela foi a mais correta foi a mais adequada foi a melhor de modo que eu estou vivendo aqui muitas emoções sobre a presidência do deputado André Siciliano que é um democrata de um espírito democrático indiscutível eu estou impressionado cada dia mais impressionado com o comportamento dele então Chico Machado presidente eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar vivendo esse curtíssimo mandato mas durante esse curtíssimo mandato eu já estou vivendo muitas emoções muito legais que vão marcar com certeza a minha vida muito obrigado com a palavra o deputado Eurico Júnior parabenizar as palavras aí do nosso querido Noel de Carvalho que é faz parte da história viva do estado do Rio de Janeiro ocupou vários cargos foi secretário estadual de educação prefeito da cidade de Resende pessoa que vem contribuindo em muito para o melhor do estado do Rio de Janeiro com a palavra o deputado estadual Eurico Júnior pelo tempo e se fizer necessário senhor presidente meu amigo Chico Machado queria parabenizar os deputados que estão aqui no plenário todos que estiveram aqui hoje nessa sessão histórica a última sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado aqui nessa casa de leis essa casa que já foi o congresso e hoje até hoje foi Assembleia Legislativa do nosso estado do Rio quero também aqui agradecer a presença do meu filho prefeito Juninho Bernardes vereador Denílson Ligeirinho minha assessora quero começar falando desse político que muito honra todo o estado do Rio de Janeiro Luiz Paulo Corrêa da Rocha um deputado estadual mas eu conheci na campanha de vice-governador ao lado do glorioso governador Marcelo Alencar e Partido Alferes na época eu prefeito e depois o Alexandre Lisboa prefeito tivemos a honra de receber diversas obras todas organizadas pelo nosso vice-governador ele chegou a participar descendo de helicóptero na Capivara para inaugurar a escola da Capivara ele estava no cargo de governador à época ele nos deu a rodoviária de Arcozelo diversos asfaltamentos Partido Alferes tinha acabado de se emancipar no governo do Moreira e logo em seguida tivemos o Brizola e veio o doutor Marcelo Alencar nessa nesse período em que o Luiz Paulo deputado Luiz Paulo foi vice-governador eu tive a honra de ter sido escolhido por ele e pelo governador Marcelo Alencar como presidente da CEASA das CEASAS Centrais de Abastecimento muito meu orgulho de ter ocupado esse cargo e logo em seguida 95 96 e 97 novamente estava na prefeitura de Partido Alferes nos dois últimos anos do governo deles o projeto de resolução em que eu sou coautor tenho a honra de ser coautor é uma grande e justa homenagem a esse político decano da nossa assembleia o cara que mais conhece de lei nacional estadual um profundo estudioso da legislação e que muito contribui com todos os deputados dessa casa então eu quero aqui dizer que mais uma vez a assembleia acertou em cheio a fazer essa homenagem da sala 311 da comissão de construção e justiça da casa mais importante de todas com o nome de Luiz Paulo Corrêa da Rocha deputado parabéns eu tive a honra de como prefeito o Luiz Paulo foi candidato a governador e naquela oportunidade dois municípios deram a vitória esmagadora ao então candidato a governador Luiz Paulo um foi partido ao Férez o outro foi Sacoarema e ele por pouco não ganhou em Caxias aonde terceira maior percentual de voto dele foi em Duque de Caxias então doutor Luiz Paulo parabéns pela homenagem é muito justo eu tenho a honra de poder dizer hoje que sou deputado estadual com mais 68 companheiros e o senhor nos orientando e nos ajudando aqui quero também dizer senhor presidente da alegria de ser deputado tendo como presidente o deputado André Siciliano esse democrata esse grande líder esse conciliador muito me ajudou em tudo muito me ajudou em tudo todo mundo sabe como cheguei aqui eu fui primeiro suplente da coligação tinha perdido eleição por 151 votos já era terceira vez que eu era primeiro suplente de deputado estadual eu fui primeiro suplente em 94 fui primeiro suplente em 2002 e fui primeiro suplente em 2018 assumi no falecimento por covid do deputado e meu amigo João Peixoto eu sempre tive uma vontade enorme de estar aonde estou aqui de poder fazer um discurso nessa tribuna eu entrei em outubro são oito meses nove meses amanhã completa que eu assumi como deputado nunca tinha subido essa tribuna que era o meu grande sonho e estou subindo hoje no encerramento da legislação e tendo aqui uma pessoa que eu considero minha irmã Paula Peutier filha de Paulo Roberto Santos que foi meu professor de política o homem o maior político que eu conheci nos últimos tempos Paulinha muito obrigado por tudo que você faz por Pati pelo Juninho e por mim tá e para encerrar seu presidente eu queria dizer o seguinte essa casa votou projetos maravilhosos para o nosso estado para a economia do nosso estado para a educação principalmente e a gente encerra esse período legislativo primeiro semestre trabalhando muito quem fala que deputado não trabalha eu tô em 12 comissões 12 eu trabalho durante a semana muito numa duas três quatro minha equipe não para de trabalhar o tempo inteiro rala direto é de manhã de tarde de noite algumas vezes mensagem até de madrugada e as pessoas não reconhecem mas essa casa tem dado uma demonstração tendo o nosso líder André Siliano à frente de muito trabalho de união e principalmente a gente eu tenho o reconhecimento de todos os deputados dos 70 deputados que aqui estão hoje tivemos a presença de todos do trabalho que vem fazendo pra gente voltar a ter um Rio de Janeiro melhor diminuir a dívida histórica do Rio de Janeiro atuação agora na no acordo com o governo federal os projetos de lei a CPI presidida pelo doutor Luiz Paulo que vem mostrar que o Estado perdeu dinheiro por muito tempo e que vai recuperar esse dinheiro então eu queria dizer o seguinte a gente se despede desse plenário mas com dever cumprido podem ter certeza a partir de 2 de agosto segunda-feira estaremos no plenário lá do Banerjão que agora é a Lerjão e vamos estar com a mesma dedicação com a mesma vontade de ajudar o Estado do Rio de Janeiro e fazer muito pelo Estado do Rio de Janeiro senhor presidente é uma honra eu fazer meu primeiro discurso dessa tribuna e o último discurso aqui nessa casa em sessões ordinárias tendo o senhor que é meu amigo meu companheiro e eu admiro muito como presidente da casa obrigado a todos os deputados obrigado a todos os servidores a todos os seguranças a todos que aqui nos ajudam para que o parlamento possa cumprir a sua função valeu e vamos a luta vamos firme que nós vamos ter um 2021 no segundo semestre muito melhor do que tivemos o primeiro semestre obrigado senhor presidente obrigado deputado Eurico Júnior pelas palavras e eu vou tomar a liberdade de vou pedir a licença para tirar a máscara coisa que dificilmente eu faço mas eu vou fazer para que eu possa falar aqui como o último presidente da do Palácio Tiradentes após esses 95 anos eu encerrar esse mandato esse período de 95 anos como sendo o presidente que vai dar a palavra encerrar pela última vez uma sessão aqui nessa casa hoje é um dia histórico porque é um dia de reconhecimento é um dia de reconhecermos o trabalho a dedicação dos últimos mais de 20 anos como deputado deputado Luiz Paulo homenagem essa que ele recebe tendo a sala 311 a sala da CCJ o seu nome temos que homenagear pessoas como doutor Luiz Paulo em vida se houver algum tipo de proibição para outras pessoas nós temos que tentar mudar isso porque o reconhecimento em vida é muito importante doutor Luiz Paulo é o primeiro deputado sempre a chegar nessa casa antes da pandemia tinha um livro do grande expediente doutor Luiz Paulo religiosamente era o primeiro a chegar doutor Luiz Paulo é um professor de todos nós cheguei nessa casa aqui e aprendi muito com doutor Luiz Paulo às vezes divergindo mas sempre de uma forma carinhosa e respeitosa todas as palavras ditas aqui em relação a conduta de doutor Luiz Paulo ainda é pouco é um exemplo para todos nós da política hoje e para o futuro então doutor Luiz Paulo eu quero aqui parabenizar o senhor dizer que o senhor é um exemplo para ser seguido em relação ao prédio Palácio Tiradentes eu tenho agradecer muito a Deus por esse momento que eu estou vivendo agradecer o presidente siciliano que me deixou terminar presidindo essa sessão porque muitos podem não saber foi o Macaense o Macaense doutor Cláudio Moacir Azevedo que foi o primeiro deputado a presidir a Assembleia Legislativa após a fusão do Estado quando existia o Estado do Rio de Janeiro que a capital era Niterói e aqui era o Estado da Guanabara sendo a cidade do Rio de Janeiro a capital era uma cidade-estado quando houve a fusão em 75 no ano que eu nasci foi em março e eu nasci em dezembro doutor Cláudio Moacir Azevedo foi o primeiro estar aqui e não é por acaso que eu estou pedindo para Marquinho que está aqui ao meu lado e o nosso amigo Grego seu Grego está aqui há 35 anos chefe da segurança homem dedicado trabalhador viu muitas gestões passou aqui e é na figura de seu Grego que eu quero agradecer os seguranças agradecer a todos aqueles servidores aqui da casa e é na figura de Marquinho que quando eu criança e assistia vim aqui algumas vezes como criança e após a criação da TV Alerj eu falava um dia se Deus me permitir ainda estarei lá no plenário e estarei ao lado de Marquinho quis o destino e eu aqui quero agradecer muito emocionado aos meus pais meu pai Ivaí Machado minha mãe Solange a minha esposa de Nandra minhas filhas Paola que adora política Ana Francisca meus irmãos minha madrinha Edmeia que sempre acreditaram no meu potencial político e dizer que Deus me proporciona hoje Marquinho uma oportunidade e agradecer aos 30.067 eleitores que me deram essa oportunidade de estar aqui hoje agradecer a Deus mais uma vez o trabalho que o doutor Cláudio Moacir fez aqui nessa casa e o senhor é testemunha do que ele fez pelo nosso estado como o nosso amigo grego também a cidade de Macaé e todo o interior do estado foi com Macaense que se iniciou e com Macaense está se encerrando um ciclo de 95 anos muito obrigado meu Deus muito obrigado ao meu São Jorge meu defensor por essa oportunidade e agradecer a todos aqueles que fizeram parte da história antes de encerrar eu jamais poderia deixar de citar aqui os nossos saudosos amigos deputados Gil Viana e João Peixoto que nos deixaram infelizmente através dessa doença tão terrível que o Covid-19 na figura deles eu quero externar aqui também a todos aqueles que faleceram no estado do Rio de Janeiro no país e no mundo eu quero dizer obrigado meu Deus por essa oportunidade de ter sido deputado aqui no Palácio Tiradentes e hoje está encerrando um ciclo de 95 anos essa casa que tanto bem fez ao estado do Rio de Janeiro ao Brasil com a criação da Petrobras com a promulgação de constituições e dizer que aqui nessa casa eu realizei o sonho de criança de ser deputado estadual muito obrigado viva o Palácio Tiradentes viva o novo prédio prédio Assembleia Legislativa nova Assembleia Legislativa a partir de agosto o Alerjão e viva doutor Luiz Paulo aqui e lá no Alerjão com seu voto divergente muito obrigado está encerrada em nome de Deus os trabalhos no Palácio Legislativo após 95 anos de trabalho pelo nosso país muito obrigado obrigado muito feliz obrigado e aí